Estação Carandiru, Drauzio Varela, Introdução Quando eu era pequeno, assistia eletrizado àqueles filmes de cadeia em preto e branco. Os prisioneiros vestiam uniforme e planejavam fugas de tirar o fôlego na cadeira do cinema. Em 1989, 20 anos depois de formado médico cancerologista, fui gravar um vídeo sobre AIDS na enfermaria da penitenciária do Estado. Construção projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo nos anos 20, no complexo do Carandiru, em São Paulo. Quando entrei e a porta pesada bateu atrás de mim, senti um aperto na garganta, igual ao das matinês do cine Rialto no Brás. Nas semanas que se seguiram, as imagens do presídio não me saíram da cabeça. Os presos na soleira das celas, o carcereiro com a barba por fazer, um PM de metralhadora distraído na muralha, ecos na galeria mal iluminada, o cheiro, a ginga da malandragem, tuberculose, caquexia, solidão e a figura calada do Dr. Getúlio, meu ex-aluno no cursinho, que cuidava dos presos com AIDS. Duas semanas depois, procurei o Dr. Manuel Schestmann, responsável pelo departamento médico do sistema prisional, e me ofereci para fazer um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Na conversa, o Dr. Manuel me explicou que a situação da epidemia na penitenciária não era das piores, se comparada à dos 7.200 presos da Casa de Detenção, o maior presídio do país, situado no mesmo complexo de frente para a movimentada Avenida Cruzeiro do Sul, vizinho do metrô, a 10 minutos da Praça da Sé, quilômetro zero de São Paulo. O trabalho começou em 1989 e dura até hoje. Com o apoio da Universidade Paulista, o NIP, uma instituição particular de São Paulo, fizemos pesquisas epidemiológicas sobre a prevalência do HIV. Organizamos palestras, gravamos vídeos, editamos a revista em quadrinhos O Viralata, com um Carlos Zéfiro dos anos 90, escrito por Paulo Garfunkel, e desenhado por Líbero Malavóglia, e atendi doentes. Com os anos ganhei confiança e pude andar com liberdade pela cadeia. Ouvi histórias, fiz amizades verdadeiras, aprendi medicina e muitas outras coisas. Na convivência penetrei alguns mistérios da vida no cárcere, inacessíveis se eu não fosse médico. Neste livro procuro mostrar que a perda da liberdade e a restrição do espaço físico não conduzem à barbárie, ao contrário do que muitos pensam. Em cativeiro, os homens, como os demais grandes primatas, orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos, criam novas regras de comportamento com o objetivo de preservar a integridade do grupo. Esse processo adaptativo é regido por um código penal não escrito, como na tradição anglo-saxônica, cujas leis são aplicadas com extremo rigor. Entre nós, um crime jamais prescreve, doutor. Pagar a dívida assumida, nunca delatar o companheiro, respeitar a visita alheia, não cobiçar a mulher do próximo, exercer a solidariedade e o altruísmo recíproco, conferem dignidade ao homem preso. O desrespeito é punido com desprezo social, castigo físico ou pena de morte. No mundo do crime, a palavra empenhada tem mais força do que um exército. Não é objetivo deste livro denunciar um sistema penal antiquado, apontar soluções para a criminalidade brasileira ou defender direitos humanos de quem quer que seja. Como nos velhos filmes, procuro abrir uma trilha entre os personagens da cadeia, ladrões, exterionatários, traficantes, estupradores, assassinos e o pequeno grupo de funcionários desarmados que toma conta deles. A narrativa será interrompida pelos interlocutores, para que o leitor possa apreciar-lhes a fluência da linguagem, as figuras de estilo e as gírias que, mais tarde, ganham as ruas. Por razões éticas, os casos descritos nem sempre se passaram com os personagens a que foram atribuídos. Como diz a malandragem, numa cadeia, ninguém conhece a moradia da verdade. Estação Carandiru Cadeia é um lugar povoado de maldade. Pego o metrô no Largo Santa Cecília, na direção Corinthians Itaquera, e baldeio na Sé. Desço na estação Carandiru e saio à direita, na frente do quartel da PM. Ao fundo, a perder de vista, a muralha cinzenta com os postos de vigia. Vizinho do quartel, abre-se um pórtico majestoso, casa de detenção, em letras pretas. O portão da rua leva a um pátio de estacionamento lotado de carros. Por ele circulam advogados, mulheres com sacolas e funcionários corpulentos de calça jeans que falam do trabalho, riem uns dos outros e mudam de assunto quando um estranho se aproxima. Há que cumprimentá-los com decisão. Caso contrário, dá vontade de gritar de dor quando a mão é esmagada no aperto. Trinta passos para dentro fica o prédio da administração, fechado por um portão verde no qual se acha recortado um portãozinho para pedestres. Para entrar, não é necessário bater. Basta aproximar a cabeça da janela do portãozinho que, por telepatia, o rosto do porteiro aparece mal iluminado lá dentro. A abertura obedece à velha rotina das cadeias, segundo a qual uma porta só pode ser aberta quando a anterior e a seguinte foram fechadas. É de boa educação esperar sem inúteis demonstrações de impaciência. Ouço a batida do destranque e caio na ratoeira, um átrio gradeado com dois guichês rasgados à esquerda para o visitante se identificar. De entre os guichês sai um corredor que dá acesso à sala do diretor-geral, ampla e cheia de luz. A mesa é antiga. Na parede atrás dela, uma foto do governador. Mais abaixo, um dos diretores, cadeiro de muitos anos, afixou uma placa de cobre. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar preso na casa de detenção. Retorno à ratoeira. Espero abrir o portão interno e fico de frente para a muralha que circunda a cadeia, vigiada por policiais militares armados com submetralhadoras. Passo para a Divinéia, um pátio amplo em forma de funil. Na parte estreita fica a sala de revista corporal, parada obrigatória dos que entram, exceto médicos, diretores e advogados. Antes do acesso aos pavilhões, é preciso entrar nesta sala e levantar os braços diante dos revistadores, que se limitam a bater as mãos na cintura e na face lateral das coxas do revistado. Revistar é outro ritual de cadeia. Engana-se, no entanto, quem julga pura encenação tão mecânica revista. Volta e meia, alguém é flagrado com droga, vai preso e cumpre pena nas dependências do COC, COC, Centro de Observação Criminal. Uma vez, cinco presos do pavilhão 5 armados de facas tomaram funcionários como repéns na lavanderia para conseguir transferência de presídio. A porta da cadeia ficou cheia de polícia e repórteres com câmeras. Um funcionário aproveitou a confusão para entrar com um quilo e meio de cocaína. Foi pego na revista. Seu Jesus, diretor de vigilância, ex-lutador profissional de luta livre, hoje pastor protestante, fez o que pôde para identificar o destinatário da encomenda. É melhor contar. Olha que situação, meu. De manhã, você chega no trabalho como chefe de família, respeitado. À tarde, sai daqui preso. Vai pegar cinco ou seis anos lá no COC. Teus meninos agora são filhos de bandido. Tua esposa não é mais senhora de um servidor público, é mulher de malandro. O apelo emocional foi de pouca valia para a vigilância. O convívio mestre persistente havia ensinado ao carcereiro traficante o mandamento supremo da marginalidade. O crime é silêncio. Outro dia, um funcionário do pavilhão 8, atarracado de bigode, quis entrar com um pacote de craque amarrado à face interna das coxas. O revistador que andava meio desconfiado descobriu. Surpreendido, o rapaz atarracado saiu correndo para dentro da cadeia com o objetivo de atingir o 8 no fundo do complexo, onde poderia contar com a ajuda dos proprietários da droga para se livrar do flagrante. Não atingiu o intento. Na correria, foi derrubado pelos colegas. Do lado da revista fica a Copa da Diretoria, construção recente executada pelos próprios presos. Um deles, quando a obra estava no final, fez questão de me mostrar o trabalho. Com os olhos brilhando de orgulho, apontava as tábuas do teto caprichosamente alinhadas por ele e um companheiro extrábico, que se perfilava a seu lado, balançando vigorosamente a cabeça em anuência completa às explicações do marceneiro-chefe. No final, apertei-lhe a mão em despedida. Só então, escutei a voz impostada do ajudante. Reeducando Xavier às suas ordens, doutor. A divinéia é cheia de movimento durante o dia. Tudo o que entra ou sai da cadeia passa obrigatoriamente por ela. Sem atravessá-la, só pulando a muralha ou cavando túnel. Caminhões descarregam comida, tijolos, madeira e material para o trabalho nos patronatos, além de retirar toneladas de lixo. Humanamente, impossível revistar tudo o que entra. Paralizaria o presídio. É na divinéia o ponto final dos camburões que trazem os presos ou que os levam para fora. Depoimentos no fórum, reconhecimento nos distritos ou transferência para outros presídios. Procedimento chamado de bonde, entre aspas, na linguagem da cadeia. Os que chegam descem algemados pela porta de trás do camburão, ofuscados pela luz repentina. À noite, com a divinéia escura, a cena de chegada na cadeia provoca melancolia. A detenção tem mais gente do que muita cidade. São mais de sete mil homens, o dobro ou o triplo do número previsto nos anos 50, quando foram construídos os primeiros pavilhões. Nas piores fases, o presídio chegou a conter nove mil pessoas. Como o trabalho de carga e descarga fica por conta dos detentos, é na divinéia o meu primeiro contato com eles. Facílimo reconhecê-los. Basta olhar para a calça de cor bege, uniforme e obrigatório. Paletó é proibido. O cabelo tem que estar curto. Não podem andar descalços, de peito nu ou a barba por fazer. Camisa, malha e blusão são livres. A camiseta é soberana. A alvinegra do esporte-clube Corinthians paulista é disparado a mais popular. Bate as do Palmeiras, São Paulo e Santos somadas. Em época de Copa, a da seleção tinge os corredores de Canário, depois rareia e desaparece. Camiseta propaganda de político ninguém usa. Pega mal no ambiente. Em minha direção vem um malandro desdentado na ginga, sandália de dedo e uma t-shirt impecável da New York University. Chegando, doutor? Estou. Como foi o fim de semana? Suave. Na parte ampla do funil que é a Divinéia, o pátio é fechado por um paredão com figuras natalinas pintadas anos atrás. Um pastorzinho contra o céu estrelado, montanhas com neve e três ovelhinhas bondosas. Atrás delas erguem-se os andares superiores do pavilhão seis, central. Do lado esquerdo da Divinéia há um bosque com macaquinhos nos galhos e um coreto inútil. Entre as árvores, um caminho asfaltado leva ao portão que conduz aos pavilhões dois, cinco e oito. Do lado oposto, vizinho à copa da diretoria, há um canteiro de flores e uma fontezinha assentada num receptáculo de caco de cerâmica, no qual um dia nadaram peixinhos ornamentais. A fonte é despojada. Três discos revestidos com azulejos azuis de diâmetros crescentes do topo para baixo, concêntricos em torno de um eixo de concreto. Do disco superior, escorre sobre os outros um minguado fio de água, exausto para a tarefa de projetar-se ao alto e, na queda, oxigenar a água em que viveram os peixinhos, conforme a concepção original. É uma obra que não faz justiça à tradição brasileira no campo dos chafarizes. Destilado em posição simétrica à que dá acesso ao dois, entre o Jardim Caipira e a fonte, fica o portão de entrada para os pavilhões do lado direito da cadeia. O da frente é o quatro, depois vem o sete e o nove. No último andar do quatro está situada a enfermaria, local de muitas histórias contadas neste livro. O casarão. A detenção é um presídio velho e mal conservado. Os pavilhões são prédios cinzentos de cinco andares, contado o térreo como o primeiro. Quadrados com o pátio interno central e a área externa com a quadra e o campinho de futebol. As ceras ficam de ambos os lados de um corredor, universalmente chamado de galeria, que faz a volta completa no andar de modo que as de dentro, lado I, têm janelas que dão para o pátio interno e as outras para a face externa do prédio, lado E. Paredes altas separam os pavilhões e um caminho asfaltado amplo conhecido como Radial, por analogia à movimentada avenida da zona leste da cidade, faz a ligação entre eles. O portão de entrada dos pavilhões é guardado por um funcionário sem armas nem uniforme. Para diferenciá-los dos presos, os carcereiros vestem calça escura ou jeans. É proibido entrar no presídio com armas, exceção feita ao temido pelotão de choque da PM nos dias de revista geral. As celas são abertas pela manhã e trancadas no final da tarde. Durante o dia, os presos movimentam-se com liberdade pelo pátio e pelos corredores. Cerca de mil detentos possuem cartões de trânsito para circular entre os pavilhões. São faxineiros, carregadores, carteiros, estafetas, burocratas, gente que conta com a confiança da administração, além daqueles que os conseguem por meios ilícitos. Para os funcionários, esse passa-passa torna a cadeia incontrolável e, se cada pavilhão pudesse ser isolado como unidade autônoma, ficaria mais fácil vigiar. Por segurança, a entrada do pavilhão é gradeada em forma de uma gaiola constituída pela porta externa e pelas internas que bloqueiam o acesso à escada e à galeria do térreo. O mesmo sistema de gaiolas repete-se na entrada de todos os andares. Com as gaiolas trancadas, quem vem pela galeria é obrigado a abrir duas portas para ter acesso à escada do andar e, ao atingir o térreo, outras duas na gaiola de baixo para sair do pavilhão. Não há portas elétricas como nos filmes. O abre e fecha é no braço. No folclore do casarão, há muitas menções às ruas 10, palcos tradicionais de disputas violentas. Na verdade, Rua 10 nada mais é do que o trecho da galeria oposto à gaiola de entrada do andar, do outro lado do quadrado, longe da visão dos guardas que, para atingi-la, são obrigados a percorrer as galerias laterais, onde ficam expostos à visão dos olheiros estrategicamente dispostos nas duas esquinas da 10 nos momentos mais agudos. Não há briga de soco na Rua 10, paulada e facada é que acertam diferenças sob o olhar excitado dos circunstantes. O perdedor, quando sai vivo, desce para a carceragem e pede transferência de pavilhão, geralmente para o 5. O adversário melhora a posição no ranking. Outras vezes, o condenado à morte é atraído para lá e esfaqueado por um grupo de composição variável. Nessas situações, há quem aproveite para dar um golpe a mais, mesmo em alguém que nenhum mal lhe causou. O velho Jeremias, de carapinha branca, sobrevivente de 15 rebeliões e pai de 18 filhos com a mesma mulher, não considera a valentia o ponto forte dos agressores. Tantos anos na cadeia, doutor, e nunca vi ninguém matar alguém sozinho. Chega a juntar 20, 30 para meter a bicuda naquele que vai morrer. Pode ser forte que for, não tem defesa. A cadeia perversamente do sentenciado num tanto tal que o cara está levando os golpes e muitos que não têm nada a ver com a fita pegam carona na desgraça do alheio e soltam a faca também, só de maldade. Isso aqui é a maior covardia. No térreo dos pavilhões ficam os setores de apoio. Eletricidade hidráulica, uma sala de atendimento médico, a carceragem com os arquivos dos presos, a escolinha e as igrejas. Em cima das mesas não há computadores, apenas máquinas de escrever. Diante delas, sentam-se funcionários auxiliados por equipes de detentos encarregados da burocracia. Na parede, invariavelmente, há um quadro negro com os dados numéricos do pavilhão. O fluxo de transferências e libertações é intenso. A população da casa é móvel. Cerca de 3 mil homens são libertados ou transferidos anualmente. Construída para albergar apenas presos à espera de julgamento, a detenção transformou-se numa prisão geral. Ao lado de ladrões primários condenados a poucos meses, ali comprem pena criminosos condenados a mais de um século. Os pavilhões Embora a arquitetura externa dos pavilhões seja semelhante, suas divisões internas e a geografia humana são bem diferentes. Como vimos, quem vem da rua para a Divinéia fica de frente para o pavilhão 6, central. Da entrada para o fundo à esquerda vêm os pavilhões 2, 5 e 8. À direita, em posição simétrica, o 4 e depois o 7 e o 9. Pavilhão 2 É a entrada da cadeia. Vivem ali 800 presos que cuidam da administração. Chefia, carceragem, serviço de som e refeitório dos funcionários. Além dos setores de apoio, no térreo do 2 funcionam a alfaiataria, a barbearia, a fotografia, a rouparia e a laborterapia, que controla a remissão de pena, a qual fazem jus aqueles que trabalham. Para cada três dias trabalhados, o detento ganha um de remissão da pena. Ao chegar na casa, o preso desce do camburão na divinéia e vai direto para o controle geral do 2, encarregado de registrá-lo, fotografá-lo e distribuí-lo para os diferentes pavilhões. É no pátio interno do pavilhão 2 que acontece o ritual de chegada. O detento é registrado, fica de cueca na frente de todos e deposita roupa na rouparia. Recebe a calça caque chamada de calça jega e corta o cabelo modelo tigela, primeiro e último corte gratuito na cadeia. O corte dos triagens é único. Parece de fato que colocaram uma tigela pequena no topo da cabeça e passaram a máquina zero da beirada para baixo. Dá ao recém-chegado um ar tosco, especialmente no caso dos mais velhos. Despersonalizado, o novato é recolhido na triagem 1, no térreo, uma cela de 8 metros por 4 lotada de acordo com o número de detentos que a casa recebeu naquele dia. Dali, no dia seguinte, vai para a triagem 2, no terceiro andar, aguardar a distribuição, que é feita obrigatoriamente por um dos três diretores. o diretor-geral, o de disciplina ou o de vigilância. Fechada durante as 24 horas do dia, esta cela chega a albergar 60, 70 e até 80 homens, dependendo do fluxo de entrada. Quando ocorrem rebeliões nos distritos policiais, podem chegar 50 ou mais presos de uma vez só. Numa dessas, recentemente, 200 detentos vieram transferidos. Como se queixam os funcionários, sempre cabe mais gente. Isto aqui é pior do que coração de mãe. Estou numa visão mais prosaica. Aqui desemboca o esgoto da cidade. Na distribuição, o diretor reúne grupos de 10 a 15 triagens que, respeitosamente, de mãos para trás, ouvem as normas da casa. Vocês estão chegando na casa de detenção de São Paulo para pagar uma dívida com a sociedade. Aqui não é a casa da vovó e nem da titia. É o maior presídio da América Latina. Aqueles que forem humildes e respeitarem a disciplina, podem contar com os funcionários para ir embora do jeito que a gente gosta, pela porta da frente, com a família esperando. Agora, o que chega dizendo que é do crime, sangue nos olhos, que é com ele mesmo, esse, se não sair no trabecão do Instituto Médico Legal, pode ter certeza de que vamos fazer de tudo para atrasar a vida dele. Gente, assim, nós temos mania de esquecer aqui dentro. Cuidado especial é dedicado à segurança dos recém-chegados. Seu Jesus, diretor de vigilância, tem uma forma peculiar de abordar o problema. Se algum dos senhores, por acaso, tem dificuldade de relacionamento social num dos pavilhões, não faça cerimônia, meu filho. Pode abrir o coração comigo. Deixe a gente ajudar agora, antes que seus inimigos o façam. A seguir, de um em um, para certificar-se do tipo de crime que resultou na condenação e, já prevendo a invariável negativa de autoria, pergunta sério. Qual foi o delito que dizem que o senhor cometeu? O critério de distribuição não é rígido, mas obedece às regras básicas. Por exemplo, artigo 213, estupro, normalmente é encaminhado para o pavilhão 5, reincidentes no 8, primários 9 e os raríssimos universitários vão morar nas celas individuais do pavilhão 4. Na triagem, muitos pedem para ficar no próprio 2. Devido à disponibilidade de trabalho e talvez por situar-se na frente do presídio, mais próximo da administração, o pavilhão tem fama de tranquilo. Lá é mais fácil correr atrás da liberdade. Pavilhão 4 fica do lado oposto, simétrico ao 2. Contém menos de 400 presos, alojados em celas individuais, caso único na detenção. Durante a triagem, quando o recém-chegado pede para ser designado para o 4, o diretor responde, não diga, no 4, meu filho, até eu gostaria de morar. A intenção original era a de que fosse um pavilhão exclusivo do departamento de saúde. De fato, no térreo estão os xadrezes dos presos com tuberculose e no 5º andar funciona a enfermaria geral. No entanto, por necessidade de proteção aos marcados para morrer, a direção foi obrigada a criar um setor especial no térreo, a masmorra de segurança máxima, o pior lugar da cadeia. A masmorra fica em frente à gaiola de entrada do pavilhão. É guardada por uma porta maciça ao lado da qual uma placa avisa que é terminantemente proibida a entrada de qualquer pessoa não autorizada. São oito celas de um lado da galeria escura e seis do outro, úmidas e superlotadas. O número de habitantes do setor não é inferior a 50, quatro ou cinco por xadrez, sem sol, trancados o tempo todo para escapar do grito de guerra do crime. Vai morrer! Ambiente lúgubre infestado de sarna, muquirana e baratas que sobem pelo esgoto. Durante a noite ratos cinzentos passeiam pela galeria deserta. A janela do xadrez é vedada por uma chapa de ferro fenestrada que impede a entrada de luz. Por falta de ventilação, o cheiro de gente aglomerada é forte e a fumaça de cigarro espalha uma bruma fantasmagórica no interior da cela. Tomar banho exige contorcionismo circense embaixo do cano na parede ou na torneira da pia com uma caneca. A masmorra é habitada pelos que perderam a possibilidade de conviver com os companheiros. Não lhes gasta outro lugar na cadeia, nem nas alas de seguro como o amarelo dos cinco, por exemplo. Mofam trancados até que a burocracia do sistema decida transferi-los para outro presídio. O nome masmorra periodicamente chama a atenção da imprensa e das organizações de defesa dos direitos dos presos e obriga a corregedoria a inspecionar o local. Numa dessas visitas, o diretor-geral irritado com o juiz-corregedor que o culpava pela situação desumana em que viviam os habitantes da ala propôs-lhe com firmeza. Doutor, vou abrir cela por cela e o senhor vai perguntar quem aceita ser transferido daqui para qualquer pavilhão da casa. Se eles estiverem de acordo, transfiro todo mundo e fecho o setor na sua presença. Após a abertura do segundo xadrez, o corregedor entendeu que o desejo de cada um era mudar de presídio, só que se recusavam a sair da masmorra enquanto não cantasse a transferência por se julgarem protegidos naquele local. Em dia de sol no pátio do 4, o visitante vai encontrar muitos presos em precárias cadeiras de roda. Quase sempre são ladrões que perderam o movimento das pernas em tiroteios e cumprem pena no 4 para cuidar das sondas urinárias e das escaras que não cicatrizam. Além disso, podem utilizar o elevador do pavilhão, o único que ainda funciona na cadeia. Os paraplégicos são muito respeitados pelos companheiros que costumam auxiliá-los nas tarefas diárias. No segundo andar, há um trecho da galeria cujas celas são identificadas com um cartão afixado. DM, sigla que identifica os doentes mentais. O critério para lhes atribuir tal rótulo é incerto, uma vez que não existe serviço especializado em psiquiatria na casa. Alguns dos DMs já chegaram com distúrbios sérios de comportamento. Outros entraram em surtos psicóticos na própria cadeia e avançaram sem motivo para esganar o companheiro, tentaram suicídio, desenvolveram quadros depressivos graves ou esgotaram o cérebro no cachimbo de crack. Genival, um dos habitantes do setor, diz que perdeu o juízo por causa da visão de um senhor que ele matou num assalto. Quando a noite caía, a alma penada dele vinha me assombrar na escada, na galeria e até no xadrez trancado. Tentei me suicidar duas vezes para escapar da perseguição. Como nos manicômios do século XIX, passam o tempo reclusos em seus xadrezes. A medicação psiquiátrica que recebem é praticamente a mesma para todos. A situação desses presos só não é pior por causa da dedicação comovente de um cearense de cabelo ondulado convertido a pastor do Exército da Salvação, condenado a 12 anos por crimes que ele dizia fazer de tudo para esquecer, que chefiou por muito tempo um grupo de auxiliares encarregados da higiene, da medicação e de dar comida na boca dos que não conseguiam se alimentar. A falta de médicos especializados em distúrbios psiquiátricos permite que a malandragem mau caráter simule quadros psicóticos para se refugiar entre os DMs e escapar da vingança dos inimigos. Como diz Bigode, um homem de caráter forte e antigo no pavilhão, chefe de uma quadrilha de piratas no Porto de Santos cumprindo 213 anos. Para se livrar da patifaria que aprontou, ele finge que perdeu o juízo e vem parar no meio dos DMs no 4. Amanhã vai para a rua e ainda tira uma que cumpriu pena na detenção, que ele é do crime, sangue bom. O castigo destes pode vir através da medicação psiquiátrica prescrita, que provoca impregnação e impõe dificuldade de coordenação motora, tremores, descontrole dos esfíncteres e outras alterações neurológicas. Por imperativos de segurança, discretamente, a diretoria manda para o 4 alguns estupradores e justiceiros, bandidos geralmente contratados por comerciantes da periferia para matar ladrões do bairro. Como o pavilhão é menos populoso, mais tranquilo, os praticantes desses delitos têm mais chance de escapar da ira coletiva. A presença oculta deles, no entanto, cria um clima de desconfiança em relação ao pessoal do 4. Ali, ninguém sabe quem é e quem não é. Pavilhão 5 É o que está em pior estado de conservação. Fica do lado oposto ao 4, vizinho do 2. Tem escadas com degraus desbeiçados, fiação elétrica por fora das paredes infiltradas pelos vazamentos, água empoçada e lâmpadas queimadas na galeria. Nas janelas, há malandragem asteia mastros para secar a roupa. Clima de cortiço. É o pavilhão mais abarrotado da cadeia. Movimento intenso nos corredores. Há momentos em que não se consegue alojar um preso a mais sequer. Moram ali 1.600 homens, o triplo do que o bom senso recomendaria para uma cadeia inteira. para tomar conta deles, a detenção escala de 8 a 10 funcionários durante o dia e 5 ou 6 à noite, às vezes menos. No primeiro andar, além da carceragem, da enfermaria e da sala de aula com uma biblioteca pobrezinha, fica a isolada, um conjunto de 20 celas que guardam de 4 a 10 homens espremidos em cada uma. São detentos pegos em contravenções locais, como porte de arma, pinga, tráfico, desrespeito aos funcionários ou plano de fuga. Cumprem 30 dias nesse lugar abafado, escuro, com a janela coberta por uma chapa perfurada, igual a da masmorra. Tranca dura, permanente. Os 30 dias sem sol. Seu Lupercio com mais de 80 anos e dezenas de entradas e saídas na casa por fumar e vender maconha, diz que isso não é nada. Antigamente, trancava tantos numa cela que precisava fazer rodízio para dormir. Metade ficava em pé, quietinho para não acordar os outros. Na troca de turno é que aproveitava para urinar. Precisava comer pouco porque não podia evacuar o intestino no xadrez. Só a quarta e sábado quando destrancava por uma hora para o banho e as necessidades. Castigo durava 90 dias. Não era essa moleza de 30 como agora. No segundo andar moram os presos integrantes da faxina, encarregados da limpeza geral e da distribuição das refeições, além dos que trabalham nos patronatos, no judiciário e na entrega das sacolas de alimentos trazidas durante a semana para quem tem a felicidade de contar com família. O terceiro andar é conhecido como o dos estupradores e justiceiros, também chamados de pés de pato, embora nem todos os seus ocupantes pertençam a essas categorias. A experiência recomenda colocar os estupradores junto com os justiceiros para que os dois grupos se protejam em caso de vingança da massa carcerária, que não perdoa o estupro e odeia caçadores de ladrões. No quarto andar moram os que não conseguiram lugar melhor, outros que foram expulsos dos pavilhões devido a mau procedimento ou derrota em disputas pessoais, além de mais estupradores e justiceiros. Nesse andar, porém, o que chama atenção do visitante é a presença dos travestis com as maçãs do rosto infladas de silicone, calças agarradas e andar rebolado. Durante o dia, alguns fazem ponto na porta das celas. No último andar, à direita, fica a ala da Assembleia de Deus, o grupo evangélico de presença mais forte na casa. São inconfundíveis. Jamais calçam tênis, sempre de sapato, camisa de manga comprida botuada no colarinho e a Bíblia preta desbotada. Moram na ala mais de 500 pessoas que rezam dia e noite sob a supervisão de um enérgico pastor-chefe e seus auxiliares. É uma igreja e um centro de recuperação ao mesmo tempo. vizinho dos crentes à direita ainda no quinto andar fica o amarelo, um conjunto de segurança fechado 24 horas por dia. Vão para o amarelo os que estão ameaçados de morte e alguns infelizes que simplesmente não têm onde morar. Vivem no amarelo de 500 a 600 presos, quase 10% da população da casa, pelo menos 6 ou 7 em cada xadrez de 3 metros por 2 de largura. O 5 é o pavilhão dos sem-família, dos sem-teto e dos humildes. Embora homens respeitados cumpram pena nas suas dependências no conceito da malandragem, é o pavilhão da ralé. Vi ladrão barbado chorar feito criança ao ser transferido para lá. Como na população local misturam-se justiceiros, estupradores, delatores e presos que estão em dívida com outros, os habitantes dos 5, conscientes do perigo que correm, precisam estar preparados para se defender. Podem passar anos em paz, mas um dia a cadeia vira e eles acabam na ponta de uma faca. Como diz a malandragem, aqui, quem tem mancada no crime vive em sobressalto. Por isso, o 5, além de tradicional produtor de Maria Louca, a pinga destilada clandestinamente, é considerado o pavilhão mais armado. O 5 é a fábrica de faca da cadeia, pavilhão 6. Fica entre o 2 e o 4. É o único em posição central no complexo. Tem cerca de 300 presos. No térreo funcionou a cozinha geral até 1995, quando ela foi desativada e a casa passou a receber a comida dos presos em quinquinhas. as instalações, no entanto, ainda continuam no local. Enormes panelas de pressão com revestimento externo amassado, piso destruído, azulejos desfregados e goteiras do teto. À noite, a cozinha abandonada parece cenário de filme expressionista. No segundo andar, há um auditório enorme, no qual chegamos a reunir mais de mil detentos em palestras sobre prevenção à AIDS. Nesse local funcionou um cinema, até ser destruído numa rebelião. Daí em diante, ficou apenas o grande salão com um palco de madeira elevado na frente. No segundo e no terceiro andar dos seis, funcionam as salas destinadas à administração, vigilância, disciplina, departamento de esportes, judiciário e diretoria de valorização humana. As salas começam no quarto andar. Dois, três, cinco, até quinze prisioneiros em cada uma delas. No quinto andar, um setor chamado MPS, Medida Preventiva de Segurança, foi criado como alternativa à superlotação do amarelo. Entretanto, devido ao impacto desagregador do crack na ordem interna inaugurado, o MPS lotou imediatamente. Quem visita os seis encontra rodinhas de homens negros falando uma língua estranha. São nigerianos conversando no dialeto nativo, embora quase todos falem inglês e às vezes português com sotaque forte. Fazem parte da conexão nigeriana do tráfico de cocaína, detidos no país e aqui, obrigados a cumprir pena. Caçapa, um ladrão que cumpre cinco anos no seis que ganhou vinte mil dólares no assalto a banco com os quais comprou um mercadinho no bairro da pedreira e assim atendeu aos apelos da mulher para que abandonasse o crime e que seis meses depois para não perder a moral teve que perseguir e matar os dois adolescentes que assaltaram o referido estabelecimento tem a respeito dos nigerianos uma opinião que reflete a da maioria. Se o senhor pergunta, eles respondem e não esticam o assunto. Se não pergunta, eles ficam na deles. Eles não são do crime, são aventureiros do tráfico não ajudam e nem atrasam a vida do ladrão. São humildes, sangue bom, a gente enaltece a pessoa deles. Pavilhão 7 Quem está na divinéia de frente para o pavilhão 6, central, fica com o 7 à sua direita, vizinho do 4. Os xadrezes do 7 contêm de 3 a 6 pessoas no máximo e a maioria dos presos trabalha. No terre como nos outros pavilhões funcionam a burocracia, os setores de manutenção e o patronato que organiza o trabalho encomendado de fora, colocar espirais em caderno, elásticos em pastas, construção de miniaturas de barcos à vela, antiga tradição das cadeias brasileiras, costurar bolas de futebol e outras tarefas manuais. No segundo andar mora a faxina constituída por um grupo de 20 a 30 presos e nos outros andares os demais habitantes distribuídos sem ordem aparente. No quinto andar estão xadrezes reservados aos que cumprem castigo. No pátio há uma quadra de esportes e dois campinhos de futebol empoeirados, palcos de batalhas futebolísticas nas quais os atletas não chegam propriamente a primar pela técnica, muito menos pela elegância do vestuário. O set foi construído para ser um pavilhão de trabalho e assim permanece. A ocupação, as práticas esportivas e a relativa ausência de superrotação são responsáveis pela fama de calmo atribuída ao pavilhão. De fato, muitas vezes passam-se dois ou três anos sem ocorrer uma única morte em suas dependências. Por ser o pavilhão mais próximo da muralha, no entanto, o set é o local preferido para as fugas subterrâneas. O set é a fábrica de túnel da cadeia. Pavilhão 8 Fica atrás, à esquerda, e forma com o nove o fundão do presídio. O problemático fundão. O pavilhão é quadrado como os outros, porém enorme. As galerias chegam a ter quase 100 metros de comprimento. No total, moram no oito cerca de 1.700 pessoas, mais de seis vezes a população da prisão americana de Alcatraz, desativada nos anos 60. No segundo andar, ficam as celas dos faxineiros de 150 a 200 homens. Nos andares de cima, nos xadrezes que dão para o pátio interno, vivem em média seis pessoas. Já os da fachada externa do pavilhão podem ser semicoletivos e albergar dois ou três homens ou vivos com dez a doze. No quinto andar, há oito celas de castigos semelhantes às dos outros pavilhões. No térreo, além das seções burocráticas, funcionam uma capela católica, os templos da Assembleia de Deus, a Igreja Universal, a Deus é Amor e o Centro de Umbanda. No pátio do oito, além de uma quadra esportiva, está o maior campo de futebol da cadeia. No chão batido, são disputados os campeonatos internos e as partidas contra os times de rua que, a convite, enfrentam a seleção da cadeia. Nessas ocasiões, pobre daquele que desrespeitar um visitante. Os xadrezes do oito, assim como os dos sete, dos cinco e do nove, têm proprietários, prática tradicional da detenção, que será explicado. Por isso, quem não tem de trezentos a quatrocentos reais para comprar a cela de um companheiro, vai morar nas duchas, entre aspas, do oito. Nestas, anteriormente destinadas aos banhos coletivos, moram de seis a dez pessoas num espaço de três metros de comprimento por dois. Há uma ducha no terceiro, no quarto e no quinto andar. A principal característica do oito, no entanto, não está na planta física ou na superlotação, mas na paisagem humana. Vão para lá os reincidentes no crime. Réus primários são raros. A concentração de presos conhecedores das leis da cadeia estabelece regras de comportamento bem definidas. Romei, um ladrão da Zona Sul que cumpriu doze anos do pavilhão e foi libertado, mas retornou porque, ao surpreender a mulher morando na casa que era dele com seu melhor amigo, convidou o rival para uma cerveja no bar da favela e, quando este tentou consolá-lo, dizendo que a vida era a si mesmo, matou-o com dois tiros para provar que não e ele caracteriza o oito da seguinte forma. Aqui, quem já passou pelo jardim de infância da cadeia, entre nós não existem meias palavras. Não pode confundir A com B, ou é ou não é. Se não é, morreu. Jacinho, portador do vírus da AIDS, 19 anos, assaltante primário aceito no pavilhão porque um ladrão que o viu nascer e que talvez tenha sido o namorado de sua mãe, convidou-o para morar em seu xadrez, diz que aprendeu muito com a convivência. No oito, cada qual carrega sua cruz calado. O sofrimento dos anos de cadeia ensina o sentenciado a se trancar na própria solidão. É uma escola de sábios. O pavilhão é para aqueles com o nome feio no crime. Geralmente, o habitante do oito é mais velho e não se envolve em confusão. Olha, escuta e fica quieto. Não age. Reage. Faz como a cascavel. Só dá o bote quando pisam nele. Pavilhão nove. Faz par com o oito no fundo. Chega a ter mais de dois mil presos, a maioria condenada pela primeira vez. As dimensões, a organização dos setores de serviço e a distribuição dos xadrezes é a mesma do oito. As semelhanças param por aí, entretanto. No nove, existem duas celas de triagem com o número de prisioneiros que pode chegar a trinta, dormindo no chão, espremidos, tomando cuidado para não encostar o rosto nos pés do companheiro. As triagens ficam trancadas todo o tempo. Os presos só descem para receber as visitas aos domingos ou às quartas-feiras das oito às quinze, quando são liberados para procurar xadrez, tarefa árdua para os novatos desconhecidos, porque o direito de posse da moradia, como dissemos, é dos ladrões há muito tempo. Na reforma que o pavilhão sofreu depois do massacre de 1992, os beliches de madeira varados de bala foram substituídos por lajes de concreto. Por essa razão, no nove, quem não tem condições financeiras para comprar um xadrez inteiro pode adquirir apenas o direito de exclusividade da pedra ou cama. Assim que os triagens chegam, os outros sobem para ver se entre eles há amigos ou inimigos. Nesse caso, o desafeto é ameaçado de morte e tem duas alternativas. Pedir refúgio desmoralizado no amarelo dos cinco ou enfrentar o desafio e as facas do inimigo e seus parceiros. Como dizem os funcionários, o nove é um pavilhão de encontro. Embora a direção propositalmente mantenha alguns presos mais experientes do nove, a alta concentração de jovens impetuosos é responsável pelas frequentes confusões criadas no pavilhão. Imediatamente depois do massacre de 1992, um faxineiro do oito condenado a 27 anos por assalto a um banco na 15 de novembro no centro de São Paulo, no qual perdeu a vida o gerente, fez a seguinte crítica aos companheiros do nove. É tudo cabeça de bagre, doutor. No meio de uma bagunça daquelas, deixar os funças irem embora e ficar só os presos para dentro do pavilhão é pedir para PM invadir. Um barato daqueles jamais teria se passado no oito. Majestade, assaltante dos anos 70 que cumpre pena 20 anos sem sair do nove, diz que a diferença em relação ao oito é a seguinte. Em nenhum dos dois pode pisar no ovo, só que no oito é você mesmo que coloca o ovo. No nove são os outros e ainda espalham sabonete no chão para escorregar o barraco. A cela, xadrez ou barraco é a unidade funcional da cadeia. Suas dimensões variam sem lógica aparente. Algumas, até espaçosas, são individuais. Em outras, espremen-se sete, oito, vinte ou, como nas de triagem, sessenta homens. Há muitos anos, a direção da casa é direito de posse nos pavilhões maiores, como o cinco, o sete, o oito e o nove. Nesses, cada xadrez tem dono e valor de mercado. No pavilhão cinco, custam mais barato, de cento e cinquenta a duzentos reais. No oito, há um xadrez de luxo com azulejos de primeira, cama de casal e espelhos que vale dois mil. A origem da propriedade perde-se no passado, quando os recursos da casa começaram a minguar e a manutenção das celas ficou por conta dos próprios detentos, como explica Juscelino, um mineiro de sorriso encantador que comprava maconha no sertão de Pernambuco e voltava de ônibus leito com a droga na mochila. O companheiro gasta o dele no melhoramento do barraco. Depois, a polícia vai querer colocar outro lá de graça. Cadê a justiça? Na opinião do doutor Walter, que começou ainda menino como carcereiro, formou-se advogado e chegou a diretor-geral do presídio, para resolver o problema seria preciso transferir todos os detentos, fechar a cadeia e começar de novo. No meio da noite, o senhor manda o preso para um xadrez. De manhã, ele sai e diz que não fica de jeito nenhum, sem explicar porquê. Pode insistir, ameaçar, fazer o que quiser, que ele não volta. Tem medo de morrer. A xadrez dizem que o dono é libertado e deixa o inquilino pagando aluguel ou um amigo morando de graça. Se o proprietário voltar para a detenção, o outro tem que devolver o imóvel. Veja a que situação chegamos. No início, a diretoria chegava a expulsar os ocupantes de uma cela e trancava-a por 15 dias. Quando resolvia abri-la, era inútil. Preso nenhum aceitava morar nela. A situação é especialmente adversa para os que chegam na cadeia sem amigos nem dinheiro. Valtercio, um arrombador de carros que, num dia de copa, roubou oito televisores no porta-mala dos automóveis estacionados nas imediações do fórum e, mais tarde, foi a falência num acerto com a polícia, constatou com amargura. Ó a situação do país, doutor! Ter que pagar para morar na cadeia! A luz entra pelas barras da janela. A ventana ilumina o xadrez e bate na porta na parede oposta. A porta da cela é maciça, metálica, equipada com uma tranca que corre por fora na qual é preso um cadeado forte. A presença desse cadeado, porém, não garante segurança a quem está trancado, pois no ambiente existem exímios praticantes da arte de abrir ou mixar qualquer tipo de fechadura. Por essa razão, alguns soldam uma alça de metal na parte interna da porta, outra no batente e prendem um cadeado entre elas para se trancar por dentro. A prática é contra o regulamento e pode custar 30 dias na isolada. Uma noite no pavidão 5 durante a distribuição do segundo número do vira-lata, perguntei através da janelinha de uma cela às escuras quantos moravam ali, para saber o número de gibis a entregar. Um negro forte acordou, pulou da cama e avançou para a porta com uma faca enorme na mão. Pela rapidez com que a sacou, ela só podia estar escondida embaixo do travesseiro. Até entender o que se passava, ele ficou ali imóvel, com olhos de terror, a faca apontada na direção da porta. É pouco provável que confiasse na firmeza da tranca. na parte central da porta abre-se uma pequena janela basculante, o guichê, fechado por uma cortininha interna através da qual passam as entregas e efetuam-se as duas contagens diárias, ritual rigorosíssimo da cadeia. O guichê é suficientemente amplo para permitir a passagem da cabeça de um homem, expediente utilizado para xeretar a galeria no horário da tranca. para garantir a privacidade do espaço interno, pendura-se no teto um pouco atrás da porta o come-quieto, um lençol que vem quase até o chão. Ao contrário das prisões do cinema em que as portas são gradeadas para expor os prisioneiros à vigilância permanente, na detenção, os homens trancados nas celas não são vistos por quem passa na galeria. Se os carcereiros querem saber o que acontece, devem se restringir ao campo visual do guichê ou abrir a cela. Quando a situação é mais séria e decidem ter a segunda opção, a boa técnica manda fazer os prisioneiros saírem pelados e colar as mãos à parede da galeria oposta ao xadrez. Toda cela tem um vaso sanitário velho, mas geralmente limpo, o boi, de formas variadas. Alguns são daqueles antigos do tipo francês, com um buraco e dois apoios para os pés. Outros são os clássicos vasos de louça encravados num cone invertido de concreto. As privadas terminam num buraco seco por onde corre a descarga. Por asseio, os presos jogam água fervente depois que o último usou o banheiro à noite. Os mais cuidadosos tapam o buraco da privada com um saco plástico cheio de areia para evitar odores baratas e os ratos do encanamento. Para não manipular diretamente o saco, prendem-no a uma cordinha que passa por uma roldana da parede. Todas as celas têm uma pia e um chuveiro ou pelo menos um cano com saída de água na parede. Muitos gozam do conforto de duchas elétricas que podem ser vendidas no momento de aperto ou aflição do corpo implorando cocaína. No pavilhão 8, num xadrez coletivo de 27 homens no fundo, havia um banheiro com um cano quase encostado à parede, através do qual escorria um fio de água. Apesar da ginástica a que eram obrigados, ai daquele que não tomasse o banho diário mesmo no frio de junho. Os mais velhos cuidavam de impor essa obrigação aos novatos. É grave a situação da parte hidráulica. Os vazamentos fazem parte da rotina. Infiltram paredes, inundam galerias, o pátio interno e o interior das celas. Alguns canos já foram tão emendados que os consertos ficam complicados. Os beliches são de alvenaria ou madeira, às vezes engenhosamente colocados em cima da porta junto às grades da janela ou tão próximos do teto que seus ocupantes se esgueram como cobras para entrar no exíguo espaço. A este dão o nome de galhada. A privacidade no leito é obtida com cortinas coloridas que correm em fios presos ao beliche de cima ou diretamente no teto. O cortinório é de lei devido que se não tem gente olhando para mim o tempo todo. Sabe lá o que é isso, doutor? Entra ano e sai ano, nenhum minuto o senhor pode ficar na sua. É onde que muito companheiro de mente fraca perde a faculdade e dá cabo da própria existência. Os grandes xadrezes coletivos como os de triagem com 60, 70 pessoas as camas são substituídas por colchonetes de espuma de borracha dispostos lado a lado no chão. A redução do espaço pode ser tal que os homens dormem invertidos os pés de um no rosto do companheiro. Que não tem cabimento ficar dois malandres fregando o nariz um no outro. Os menos afortunados sequer têm acesso ao pequeno conforto da espuma pois os tais colchonzinhos faltam ou são vendidos para pagar dívidas como é rotina entre os craqueiros. Nesta situação deitam-se sobre cobertores ou pedaços de papelão a sandália de dedo como travesseiro. Nas triagens com os homens chegando e saindo todo o tempo a prioridade na escolha do espaço é estabelecida por critério temporal. Quem por último chega arrói o pescoço. Não tem que perguntar já vai se aninhando do lado do boi só sai dali no dia que entrar um mais recruta. A mobília é rústica pequenos guarda-louças cabides para as roupas e prateleiras para os objetos pessoais além de bancos toscamente construídos com a madeira que aparece ninguém sabe de onde. No final de ano a prefeitura de São Paulo instalou um palco junto ao campo do pavilhão 8 para um show no qual vários conjuntos se apresentaram inclusive o Reunidos por Acaso tradicional grupo de pagode da casa. Dois ou três dias depois quando os organizadores apareceram para desmontar as instalações descobriram que o palco havia desaparecido ou como prefere dizer a malandragem tinha sido passado na seda. Tantas tábuas dando moleza doutor nós no maior esgano caiu do céu. Uma peça fundamental em qualquer xadrez é o fogareiro um tijolo com um suco esculpido pelo qual serpenteia uma resistência elétrica ligada à fiação que corre por fora da parede. Muitos ao receber as refeições lavam os alimentos adicionando-lhes outros temperos e cozinham tudo de novo procedimento que leva o nome de recorte. Demonstrar habilidades culinárias pode ser decisivo na luta por uma vaga num xadrez decente. Em troca da moradia o barraqueiro como é chamado o recortador cuida da alimentação de todos. A comida servida pela casa é triste. Depois de alguns dias não há cristão que consiga digeri-la. A queixa é geral. Os que não têm ganha-pão na própria cadeia ou família para ajudar sofrem. Riquíssima em amido e gordura a dieta entretanto engorda. Obesidade aliada à falta de exercício físico é um dos problemas de saúde da detenção. As galerias são lavadas todo final de tarde pelos faxinas um grupo de homens que constitui a espinha dorsal da cadeia como veremos mais tarde. Tudo é limpo ninguém ousa jogar lixo nas áreas internas. É raro ver um xadrez sujo e quando acontece seus ocupantes são chamados de maloqueiros com desdém. Na Copa de 94 assisti Brasil versus Estados Unidos num xadrez com 25 presos no pavilhão 2. Não havia um cisco de pó nos móveis o chão dava gosto de olhar. Em sistema de rodízio cada ocupante era responsável pela faxina diária. Após o café da manhã ensabuar e escovar o chão jogar um tacho de água fervente nos dois sanitários tirar pó dos móveis e bater os tapetinhos. Terminado o almoço varrer bem varrido e água fervente nos bois. Depois do jantar água e sabão lavar tudo de novo enxugar e colocar os tachos no fogareiro para a limpeza final pelando nas privadas. Sabiá ex-motorista da prefeitura que usava o carro oficial para entregar cocaína no centro da cidade até que se apaixonou por uma mocinha da repartição e foi entregue à polícia pela esposa traída. Explica o sistema Passamos vários anos neste lugar tem que exelar como se fosse nossa casa eu limpo hoje e só seria encarregado daqui a 26 dias não teria desculpa para não fazer no maior capricho outra também é que não ia dar certo querer bancar o espertinho entre nós tudo malandro oh nunca tem final feliz as roupas as roupas molhadas são estendidas na própria cela em cantos do corredor ou presas a um pau hasteado através da janela muitos ganham a vida lavando para fora uma vez presenciei uma discussão na galeria do pavilhão 5 porque os fregueses da Jaquelina uma travesti lavadeira e passadeira presa por aplicar o golpe do suador segundo o qual seus clientes eram surpreendidos em plena atividade sexual pelo amante dela armado de revólver descobriram que ela ensaboava as roupas na água revoltados xingaram-na de suja maloqueira e fubá Jaquelina impertigada com as mãos na cintura garantia que o boi de seu xadrez era mais limpinho do que a cama em que dormiam aqueles vagabundos sem classe mulheres nuas decoram paredes armários e característicamente a face interna das portas são escandalosas recortadas de revistas masculinas trocadas ou vendidas em pequenas bancas armadas na galeria expostas ao lado de pacotes de macarrão pó de café latas de ervilha e tênis usados as mais populares são as loiras de quatro fotografadas por trás com um olhar provocante voltado para o espectador não há pudor em misturá-las com imagens de santos e emanjás nossa senhora aparecida ou o piedoso coração de jesus em coloridos painéis ecumênicos retratos de homem jamais só se for do pai do irmão ou de artista em cela de travesti aqueles aqueles que têm mulheres ciumentas ou religiosas recolhem cuidadosamente suas na véspera da visita deixando solitários os santos nas paredes nos xadrezes mais cuidados o conjunto de cortininhas tapetes bordados colchas de retalhos e imagens de santo confere ao ambiente um jeito de casinha caipira o xadrez é espaço sagrado é preciso muita confiança para entrar sem convite na cela de um companheiro ainda assim como disse o jeremias aquele senhor pai de 18 filhos com a mesma mulher firme de caráter cumprindo 7 anos desta vez sem o proprietário estar lá você não entra por mais intimidade que esteja ou não esteja é mancada grave já vi nego morrer por um pão o cara tinha muita amizade com o outro fumou maconha ficou com larica e entrou no xadrez enquanto o amigo estava no fórum tinha dois pãzinhos comeu um o outro voltou e disse que tinha guardado pão para não ter que comer a janta fria pronto de madrugada matou ele dormindo surpreendidos furtando os ratos de xadrez como são rotulados apanham de pau e faca chegam na enfermaria dizendo invariavelmente que caíram da escada ensanguentados cabeça rachada o corpo marcado de vergões e facadas superficiais especialmente na região glútea castiga o imposto quando se decide desmoralizar o contraventor dessa forma os ladrões tornam explícito que seu código penal é implacável quando as vítimas são eles próprios ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão só que quando a gente pega é problema sol e lua o dia começa às cinco para a turma que serve o café da manhã moram todos juntos geralmente no segundo andar do pavilhão e fazem parte da confraria da faxina que é a espinha dorsal da cadeia como foi dito carregam os pães e grandes vasilhames com café em carrinhos de ferro pelo guichê das serras trancadas surgem canecas e bures amassados à medida em que o grupo passa os inimigos da aurora deixam a vasilha de café no guichê da porta e penduram um saco plástico para receber o pãozinho com manteiga e evitar o suplício de sair da cama ainda no escuro acendem-se as luzes dos barracos em silêncio para respeitar o sono alheio como explica o sem chance um mulato franzino que ganhou o período de tanto repetir essas palavras no final das frases tem que ser na manhã se acordar cedinho todo mundo dormindo se for urinar no boi e der descarga ou fazer qualquer zoadinha o senhor tem que mudar de xadrez acordar vagabundo é sem chance perto das cinco da manhã os carcereiros do noturno efetuam a contagem para tanto obrigam a malandragem a pular da cama e postar-se diante do guichê para ter certeza de que estão todos presentes e vivos antes da entrega do plantão segundo um dos funcionários que há anos exerce essa atividade nessa hora cara feia ali é mato às oito começa o destranque a partir das gaiolas dos andares sai um grupo de funcionários pela direita e outro pela esquerda da galeria com o molho de chaves o da frente abre os cadeados o que vem atrás retira-os e puxa a tranca sons metálicos reverberam pelo corredor das celas como formigas os homens saem silenciosos nos pavilhões de trabalho eles rapidamente assumem seus postos outros como os costuradores de bola de futebol por exemplo exercem suas atividades no próprio xadrez muitas vezes me detive diante deles admirando a elegância com que costuram trabalham sentados os gomos da bola presos entre os joelhos e a palma das mãos protegida por tiras de couro passam as laçadas com movimentos rítmicos precisos para cá e para o outro lado até o ponto da amarra é um balé manual embora a vagabundagem empedernida resista no leito o vai-vem é infernal na galeria e na escada gasta pelo uso andam invariavelmente depressa sobem os degraus de dois em dois mal acabam de descer para o campo voltam ao xadrez e de para baixo parecem homens de negócios com hora marcada o corre-corre sossega lá pelas nove estranha hora de servir ou pagar entre aspas o almoço como não existem refeitórios gerais nos pavilhões novamente entra em ação o grupo de faxinas com as portas abertas agora o ritual do serviço é um pouco diferente daquele do café cada um cada um deve estar em seu xadrez a galeria livre para a passagem do carrinho com as pilhas de quentinhas ou quando ainda funcionava cozinha geral com tachos de arruijão e a mistura de carne com batata e cenoura o popular picadão a presença na galeria neste momento delicado é interpretada como um atentado a higiene alimentar e punida com severidade uma vez atendi um grandão estrábico cabelo escovinha cheio de escoriações alegava ter caído da cama mentira evidente pelas características dos ferimentos a verdadeira história pouco depois eu ouvi do pequeno um rapaz de língua presa de um metro e meio de altura que deu fim à vida de quatro PMs que segundo ele mataram seus pais enquanto os faxinas serviam almoço o grandão distraído saiu na galeria com a camisa aberta e uma toalha no pescoço imediatamente um dos faxineiros virou-se para ele tu é bem folgado simpatia foi a senha para os outros faxinas empurrarem o grandão para a rua 10 baterem nele e voltarem ao trabalho como se nada tivesse acontecido o velho lupércio maconheiro convicto conta que no tempo em que havia respeito nas refeições estendia-se um cobertor paraíba no chão do xadrez e sobre ele colocavam-se os pratos então o que estava preso há mais tempo naquela cela escolhia o seu o mais novo era o último a se servir as regras de comportamento no horário da comida eram rígidas nessa hora não podia usar banheiro escarrar tossir e muito menos chupar dente que tomava paulada no ato no período da manhã se concentra o grosso das atividades esportivas e de lazer futebol boxe capoeira alterofilismo música e as aulas a mais popular é disparado o futebol nos jogos quando a bola mal chutada vai parar na canaleta da muralha o PM que estiver passando por ali dificilmente a devolve ao campo a explicação para o descaso dada por um policial transferido para essa função após a morte de um colega seguida do fuzilamento de quatro membros da quadrilha que o matara é vocacional não entrei na PM para ser gandula de vagabundo os campeonatos são organizados com regulamento que é posto no papel depois de discussões intermináveis pelo pessoal da FIFA Federação Interna de Futebol Amador um grupo unido de detentos experientes e respeitados escolhidos por eleição direta entre os times de futebol de cada pavilhão comandados pelo diretor do departamento de esportes o funcionário Valdemar Gonçalves que tem o hábito de mascar cravos que ele guarda numa latinha de pastilhas valda no meio de tantos jogadores é possível montar uma seleção geral de bom nível técnico o que não evita resultados desastrosos contra excelentes times de várzea convidados para enfrentá-los essas derrotas ocasionais embora decepcionem a malandragem jamais provocam reações desrespeitosas contra os visitantes seu Reinaldo Drummond um funcionário da portaria negro forte como um touro uma vez propôs trazer um time do bairro para enfrentar a seleção da cadeia e justificou para o Valdemar eu sei que eles vão perder que o time da malandragem é forte mas a minha intenção é fazer que quem está se desviando lá na vila pensando em entrar para o crime venha ver aonde é que leva essa vida anos atrás num dos campeonatos para sêniores jogadores com mais de 30 anos fui convidado a dar o pontapé inicial honrado pela escolha que partiu justamente dos mais velhos na cadeia não só dei o referido pontapé como procurei assistir aos jogos na partida decisiva o time do pavilhão 8 venceu o do 2 por 3 a 1 no final os atletas reuniram-se ao redor da mesinha do representante da FIFA disposta na lateral bem na metade do campo para as premiações havia um prêmio especial para os jogadores que mais se destacaram no time dos campeões e vices o Valdemar me passou uma medalha pendurada numa fita azul e branca e anunciou o nome do melhor jogador do time do 2 o vice-campeão era o gaúcho um zagueiro com cara de amazonense que tinha chegado na periferia de São Paulo há 20 anos como assentador de azulejo foi bem no trabalho até fazer amizade com o ladrão da vizinhança e por causa dele meter-se numa briga em que perderam a vida dois contendores como consequência fugiu de casa perdeu o emprego tudo o que tinha e acabou sócio do amigo ladrão que não lhe faltou nessa hora depois de lhe pendurar a medalha no pescoço estendia a mão para cumprimentá-lo ele tremia de emoção o olho úmido apertado para não trair o sentimento brilhando como o das crianças premiadas na escola primária ao redor ao redor de duas três da tarde já é servida a janta obedecendo ao mesmo ritual de faxinas carrinhos galerias vazias e respeito obsessivo pela higiene dessa hora em diante quem tiver fome que se vire por conta própria os horários esdrúxulos das refeições justificam-se em função da contagem que deve acontecer às cinco da tarde daí a importância do recorte e a necessidade dos jumbos o jumbo é a sacolada que a família traz para nós na visita deixa na portaria nos dias de semana ajuda muito embora que tenham os cabeça de bagre que passam o jumbo na seda para pagar a dívida de droga às dezessete horas todos são recorridos a seus andares e as gaiolas são fechadas as celas permanecem abertas até às sete e meia exceto as daqueles cujas atividades justifiquem a permanência fora do xadrez como os faxinas e os enfermeiros por exemplo a tranca é outro dos rituais da cadeia a galeria está movimentada cheia de luzes feijão no fogo as portas abertas com as mulheres peradas voltadas para o lado de fora vozerio pagode no radinho entra e sai com panelas e roupas de repente um funcionário aparece na gaiola do andar e bate seguidamente um cadeado contra a grade ou um cano contra o chão pém pém ritmado sem parar corre cada um para o seu xadrez depressa porque a tranca impõe respeito em pares os carcereiros começam a fechar o primeiro pendura o cadeado na alça o que vem atrás puxa a tranca e trava o cadeado tudo rápido ninguém pode ficar de fora vacilou na primeira vez tem o nome anotado na reincidência são 30 dias de castigo na isolada inesquecíveis os funcionários justificam o rigor se não for enérgico vira bagunça doutor aqui é tudo malandro a maioria sem ocupação a não ser ficar de olho numa vantagem se der moleza uma noite na seguinte o senhor não tranca mais ninguém fechadas as celas nas galerias ouve-se o barulho de pratos falatório risadas as vozes do aqui e agora e o jornal nacional depois gradativamente as luzes se apagam e o silêncio cai pesado mesmo os notívogos que assistem filme até acabar a programação tomam cuidado com o volume da tv porque sono de malandro é sagrado sem a agitação do dia sem o sobe e desce e o entra e sai a cadeia perde a face humana transforma-se num casarão ermo galerias escuras e os altarezinhos de nossa senhora parecida com vela acesa e com flor de plástico tarde da noite andando por esses corredores mal assombrados com o silêncio quebrado por uma tosse anônima o miado de um gato a porta que bate ao longe entendi porque os suicídios acontecem de manhã depois de noites de depressão ou pânico claustrofóbico espremidos entre os outros sem poder chorar homem que chora na cadeia não merece respeito seu lupércio criado num orfanato de poá vendedor de macunha no varejo que na mocidade foi massagista do São Paulo diz que perdeu a conta de quanto se enforcaram nas grades das janelas e acha que as noites ficaram mais calmas depois que permitiram as visitas íntimas antigamente era pior o calado da noite era quebrado por gritos que ecoavam pela cadeia inteira em seguida o pessoal começava a bater caneca na grade já era podia o funsa vir buscar que alguém tinha sido estuprado fim de semana sexta-feira deu meio-dia a água corre nos barracos alaga a galeria e desce a escada aos borbotões cheiro de sabão forte pagodes e sertanejos da periferia misturam-se no corredor com a bateção de rodos e vassouras a malandragem estende a roupa na janela arrasta móveis e esconde as mulheres peladas faxineiros com bota de borracha sob o olhar do companheiro encarregado da faxina do andar empurram a enxurrada a escada abaixo enquanto os que vêm atrás secam a galeria entre eles ágil desloca-se o encarregado enérgico e educado para impedir que sobre qualquer ilha sem enxugar na escadaria a cascata espumante despenca até a gaiola do térreo e desemboca nas águas pretas que outra coluna de faxinas vem puxando a rodo pela radial a avenida que une os pavilhões tudo como diz o encarregado geral do pavilhão 7 para as visitas encontrar nós num ambiente mais adequado nos princípios de higiene e civilização as famílias madrugam na porta mulheres na imensa maioria são namoradas esposas irmãs tias e a inseparável mãe difícil de abandonar o filho preso por mais crápula que eles sejam em 10 anos na cadeia assisti a tais demonstrações de amor materno que confesso encontrei sabedoria no dito amor só de mãe uma senhora do paraná de coque no cabelo e pernas grossas de varizes viajava a 600 km de ônibus a cada 15 dias religiosamente para visitar o filho condenado a 120 anos quatro anos antes o rapaz a convite de um amigo traficante tinha invadido uma casa cujos moradores ele sequer conhecia e chacinou seis pessoas acusadas de terem pedido providências à polícia para acabar com a boca de craque de propriedade desse amigo situada na frente da casa delas num domingo a senhora de coque implorou a um guarda do presídio que cuidasse do menino dela eu sei que o meu filho fez coisa errada por causa das companhias mas quando olho para ele não acredito que ele tirou a vida daquela gente como dizem vejo ele pequenininho no colo rindo no fundo dos meus olhos num sábado no campo do oito conheci a mãe do pirata uma senhora baixa encorpada na ponta dos pés e o dedo enliste no nariz dele chefe de uma quadrilha que abordava navios na barra de santos encarregado de prender uma corda com gancho na murada por onde subiam com as metralhadoras o pirata ouvia a descompostura de cabeça baixa as mãos entrecruzadas atrás humilde como um zagueiro diante do cartão amarelo as visitas as visitas carregam sacolas de plástico abarrotadas potinhos de plástico com pastéis maionese macarronada calabresa frita e frango assado não há a menor preocupação com o colesterol trazem só o que o preso gosta vem muitos bebês agasalhados boa parte recebida na própria cadeia crianças maiores enfadadas pela inatividade da espera completam o contingente infantil é uma população bem heterogênea de gente pobre que passa horas em pé senhoras sofridas crentes de trança mães de família morenas de calça justa e loiras oxigenadas que falam e gingam no ritmo da malandragem algumas chegam tristes com seus filhos outras trazem cadeiras de armar e cumprimentam a fila inteira como as mulheres sempre encontram assunto entre elas com o passar das horas a fila engrossa de rodinhas femininas enquanto o pelotão de diabinhos corre tropeça derruba sorvete na roupa e toma beliscões no meio dela está longe de ser desprezível o sacrifício dessas pessoas uma vez seu mavi diretor do pavilhão nove perguntou a um grupo de presos que se queixava da comida estão reclamando do que comem sem trabalhar boa ou má recebem assistência médica e remédio de graça direito que trabalhador não tem quando aprontam e um companheiro cisma de matar vocês nós transferimos para o seguro quem tira cadeia é a família que sai de casa no escuro com a sacolada pega três conduções e ainda reúne o dinheirinho ganho com suor para vocês gastarem no crack quando o sol está alto a horda de ambulantes ataca e a névoa de churracinho de gato embaça a calçada vendem lataria bolacha cocada de tabuleiro raspadinha de groselha cachorro quente recheado com purê de batata e refrigerante de dois litros barracas expõem camisetas tênis usados alugam palitós para os homens poderem entrar exigência que ultimamente caiu em desuso ou vestidos discretos para as mais ousadas porque o ambiente exige respeito em todos os cantos apregoam maços de cigarro a moeda oficial atrás das grades o básico é o commander anunciado a sete reais o pacote de dez lá dentro cada maço vale cinquenta centavos hollywood e marlboro custam o dobro o valor do maço obedece a lei da oferta e da procura entrou muito cigarro o preço cai faltou sobe como a oferta flutua de acordo com a condição financeira da família que por sua vez reflete a situação econômica do país nos períodos de crise nacional as visitas levam menos cigarro e o preço do maço sobe no plano color no auge do congelamento chanto um ladrão que ao visitar a tia madrinha no pari valeou tanto o tio bêbado que teve a infeliz ideia de espancá-la na frente dele como os dois primos que tinham vindo em socorro do pai atirou no peito dos três porque como reconhece não saber dar tiro nas pernas dos outros é um de seus defeitos fez a seguinte análise isso isso jamais teria se sucedido entre nós já imaginou uma mocinha chegar aqui e anunciar que a grana nossa ganhada na luta tinha congelado já era doutor não sobrava nem o pensamento na mente dela os pavilhões dois cinco e oito do lado esquerdo de quem entra recebem os familiares aos domingos os demais aos sábados no último final de semana de cada mês é autorizada a visita em ambos os dias é a dobradinha os portões abrem às sete quando a fila já está enorme é obrigatório passar pelas baias de revista a dos homens é mais superficial as mulheres são revistadas por funcionários que olham até dentro da calcinha e quando desconfiam mandam que a revistada atire e se agache para verificar se há corpo estranho na vagina por mais tato que as revistadoras possam ter o exame é constrangedor especialmente para as senhoras recatadas até às onze horas a fila de entrada anda a toque de caixa para que todos possam a hora antes das quatro horário da contagem geral final de semana comum vem de duas a três mil pessoas quando faz frio aparece menos gente e com chuva menos ainda Páscoa dia das mães e Natal é enorme a multidão que se aglobera na tarde da segunda-feira que antecedeu o Natal de 1997 cheguei no presídio para ver os doentes e já havia uma pequena fila com cobertores cadeiras e camas de armar eram mulheres e crianças que terminada a visita da véspera não tinham voltado para casa postaram-se ali dispostas a aguardar até o próximo final de semana nos dias que se seguiram a fila cresceu as mulheres se revezando comendo de marmita usando banheiro nos bares da vizinhança e trocando fralda de bebê ali mesmo protegidas apenas por uma cobertura rústica de amianto que a direção construiu sobre a calçada nos últimos anos naquela semana sexta-feira depois do expediente houve uma cervejada de Natal dos funcionários num bar vizinho mais de meia-noite quando saímos alegres a fila ia longe bem para lá do abrigo passava pelo quartel da PM e chegava no metrô uma mulata de sorriso franco Zilá das primeiras na ordem de chegada disse que estava muito feliz porque o marido fizera chegar a ela uma quentinha com uma carronada preparada por ele no xadrez para inveja das amigas na fila Zilá tinha uma escadinha de quatro filhas das quais apenas a mais velha havia sido concebida com o pai em liberdade seis anos antes naquele dia para lhe fazer companhia e ser apresentada a um parceiro do marido tinha chegado a Fran uma vizinha do tabom da serra magrinha tímida que podia ter no máximo vinte anos apesar de compactuar com as intenções Zilá desaconselhava a pretensão da amiga é o que eu digo para Fran você quer conhecer o Robert Val eu te levo mas não desejo para ninguém o cansaço da fila a humilhação na revista sempre sozinha morta de saudade as crianças perguntando quando o papai volta para casa só com muito amor no coração uma mulher suporta essa vida ao lado Fran o rosto na penumbra projetada pelo poste de luz concordava com a cabeça mas pretendia passar a noite ali decidida a conhecer o tal de Robert Val um mulherengo de bigode sócio do marido de Zilá no negócio de assaltar carga as visitas entram através de portinholas que abrem diretamente na calçada depositam as sacolas diante do funcionário que as examina e depois são submetidas a revista pessoal tarefa absurda revistar tanta gente levaria dias para ser executada com rigor essa dificuldade estratégica cria oportunidade para um funcionário articular-se com a visita e fazer vista grossa a entrada de itens proibidos procedimento arriscado para quem traz e para quem os deixa passar estes são fiscalizados pelos próprios colegas como explica um deles comigo foram contratados mais de 200 funcionários dez anos depois sobraram cinco ou seis com esse salário baixo alguns se contaminam com o crime e viram pilantras só que a gente nunca sabe quem são tem que desconfiar de todos lamentavelmente mais tarde fiquei sabendo que o desconfiado autor das palavras acima por sua vez também despertava a desconfiança entre seus colegas como diz o doutor Walter diretor-geral a coisa mais difícil numa cadeia é identificar os que estão envolvidos com os ladrões os visitantes que fazem tráfico de droga para o interior do presídio correm em risco quando pegos são encaminhados ao distrito mais próximo onde é lavrado o flagrante de tráfico inafiançável um domingo cruzei com uma mocinha de 19 anos que saia chorando presa ao entrar com 20 gramas de cocaína para o namorado no outro dia a diretoria substituiu inesperadamente um funcionário da porta e surpreendeu uma visita com 32 quilos de maconha em duas sacolas a apreensão causou problemas internos deixou nós na maior secura no desdobramento subiu o preço do crack as mulheres que trazem droga fazem-no para tirar o companheiro ou o filho de um apuro ou para que ele ganhe atrás das grades o sustento da família os funcionários que fiscalizam a entrada parecem cães farejadores movidos por percepções extrasensoriais um deles um mulato grandão com olhar de boi manso 12 anos de portaria utiliza a seguinte técnica revisto a sacolada mas sem descuidar da fila quando percebo alguém fora da naturalidade dou uma olhada rápida nos olhos da pessoa seguida de outra à medida que ela digo ela porque quem traz bagulho é quase sempre mulher começa a chegar perto meu olhar ganha comprimento no fim quando ela põe a pacoteira em cima da mesa eu nem ligo meu olhar está fixo dentro dos olhos dela quem deve não resiste vacila outros estendem a mão para cumprimentar a visita e sentir-se está fria trêmula ou molhada de suor com o rabo do olho não deixam escapar um detalhe da figura humana que se apresenta a roupa a ginga difícil de disfarçar uma tatuagem os modos e a gíria se a mulher se aproxima e diz ô chefão já sei que é mulher de ladrão o olfato é um aliado poderoso dos que guardam a saída o cheiro da cadeia entranha no homem preso difícil definir que odor é esse parece mistura de vários outros alho frito pano de chão guardado suor e um toque de criolina embora não possa ser classificado como mau cheiro é desagradável quente e pesado é tão pegajoso que os carcereiros ao abrir as celas de castigo apinhadas nunca se colocam diante da abertura não fica na frente da porta doutor esse bafo gruda na roupa da gente de um jeito que nem lavando sai os dias de visita exigem atenção redobrada dos guardas sair disfarçado de visitante é estratégia tradicional nos presídios uma vez um detento trocou a calça caque por um jeans e saiu com um grupo de funcionários o guarda da porta ficou um pouco atrapalhado tanta gente trabalha na casa de que grupo você é? sou do grupo tal vim de reforço pediu autorização para o seu Raimundo? lógico então malandro a casa caiu que nem seu Raimundo não tem outro preso de estatura baixa com o mesmo disfarce deu de cara com um funcionário do tamanho de um guarda-roupa de casal que um dia eu ouvi atender o telefone identificando-se modestamente aqui é o príncipe negro da portaria sua alteza desconfiou da palidez do baixinho qual é teu grupo? grupo 1 e o teu número? número 1 tudo número 1 qual é? você é da Brahma malandro? esses casos que mais tarde viram folclóricos são punidos com 30 dias de castigo na isolada mas não causam revolta se ele vem na moral tudo bem é direito dele não prejudicou ninguém é respeitado a cara dele é fugir a nossa é não deixar vai para o castigo mas sem dosar corretivo agora se vem na forçada como um que me aguentou no portão com um revólver engatilhado na minha cabeça mas acabou preso antes de chegar na esquina aí é outra coisa lamentavelmente foi ele mesmo que pediu lidar com a fila exige habilidade no trato social é preciso paciência com as pessoas nervosas ajudar senhoras de idade as grávidas e encarar com firmeza as que apelam para a ignorância muitos conhecem as líderes naturais do grupo e por intermédio delas acalmam as outras nos momentos de tensão é tarefa para profissionais habilidosos que sofrem o impacto psicológico do trabalho como diz o funcionário de olhos mansos meus colegas me acham tolerante para eles pode ser mas a família se queixa que eu mudei antes eu era caseiro tranquilo visitava minha madrinha todo dia conversava depois de doze horas nesse trabalho chego em casa com a cabeça quente janto quieto e vou dormir nem me lembro da madrinha visitas íntimas são nebulosas as origens das visitas íntimas contam que começaram no início dos anos oitenta insidiosamente com alguns presos que improvisavam barracas nos pátios dos pavilhões nos dias de visita outros mercenários juntavam dois bancos compridos cobriam-nos com cobertores e alugavam espaço interno para a intimidade dos casais na época as autoridades fizeram vista grossa convencidas de que aqueles momentos de privacidade acalmavam a violência da semana quando surgiram as primeiras queixas de menores engravidadas nesses encontros furtivos ficou evidente que a situação escaparia do controle incapazes de acabar com o privilégio adquirido decidiram então oficializar as visitas íntimas as maiores de idade podiam subir ao xadrez do companheiro desde que previamente registradas com identificação e foto desta forma no melhor estilo pantaleon e suas visitadoras personagens de Vargas de Ossa o sexo foi burocratizado na casa de detenção de São Paulo e o sistema espalhou-se pelo país cada detento tem direito de inscrever uma única mulher esposa amásia ou namorada não há exigência de laços legais no caso de rompimento outra só pode ser indicada depois de seis meses com um jeitinho porém esse período às vezes é substancialmente reduzido mais de duas mil mulheres fazem parte do programa a rotina é caprichosa após a revista elas se dirigem ao pavilhão onde os homens esperam de roupa passada cabelo penteado e perfume cheiroso no térreo numa mesinha na porta que dá acesso à escada que conduz às celas fica um funcionário com a caixa de fichas os casais fazem fila diante da mesa a mulher entrega a carteira de identidade ele confere a foto prende o documento a ficha com um clipe e o retém até a saída na porta para dentro não há carcereiros os presos administram a própria visita nos pavilhões mais populosos como o 5 o 8 e o 9 o pátio interno fica tão cheio de gente que os presos sem visita evitam descer para deixar espaço e como não podem permanecer nas serras ocupadas pelos casais aguardam em pé no corredor a galeria fica cheia de homens quem nunca entrou no presídio imagina que os mais fortes tomem as mulheres dos mais fracos num corredor como esse cheio de malandros encostados na parede lê do engano o ambiente é mais respeitoso do que pensionato de freira quando um casal passa todos abaixam a cabeça não basta desviar o olhar é preciso curvar o pescoço ninguém ousa desobedecer a esta regra de procedimento seja mulher esposa noiva ou prostituta uma vez genésio um nordestino sicioso que esbanjou nas boates da zona norte o dinheiro roubado em mais de 100 assaltos reconheceu na galeria uma mulher da qual havia sido cliente o companheiro vinha com o braço no ombro dela virei de costas para a parede para evitar que ela me visse e deixasse transparecer olha que elegância doutor num xadrez caso um único morador receba visita todo o tempo disponível é dele se houver vários o horário é dividido em partes iguais não há necessidade de bater na porta a pontualidade é britânica nas celas maiores com 20 30 homens e que não existe outra possibilidade se não a do uso concomitante eles improvisam espaços privativos com cobertores pendurados para acobertar as manifestações mais exaltadas do arrobo feminino ligam os rádios bem alto os sem visita podem alugar o xadrez para companheiros mais afortunados que nada é de graça numa cadeia por se houver disponibilidade econômica e um pouco de conhecimento é até possível tirar visita em outro pavilhão expediente utilizado para receber a esposa no xadrez de origem no sábado e a namorada em outro pavilhão com visita aos domingos o número de funcionários é insignificante para coibir a infidelidade por um desses mistérios da alma feminina são muitos os que arranjam namorada enquanto cumprem pena uma vez o juiz corregedor de tanto analisar pedidos envolvendo detentos e suas mulheres queixou-se ao diretor geral doutor o que o preso tem que nós não temos muitas moças vêm visitar um parente e acabam apresentadas ao amigo dele outras respondem a correios amorosos de revistas femininas e são convidadas a conhecer um civista invariavelmente um rapaz de bons princípios que deu um mau passo e espera encontrar no amor de uma mulher a força para se regenerar as visitantes sentem-se protegidas no ambiente ao retirar os carcereiros do interior dos pavilhões a direção sabiamente entregou a administração da visita aos únicos capazes de garantir segurança total o homem preso tem pavor de perder a mulher amada sem chance ladrão escolado fala da esperteza do ricardão nome atribuído ao amante da mulher de quem está na cadeia se na visita não tiver respeito doutor elas vão ficar com medo de voltar onde que uma conta para outra algum fato lastimável sucedido e daqui a pouco entre elas eu não vou mais lá se você não vai eu também não é perigoso pronto vai nós aqui no maior veneno e elas curtindo lá fora que ricardão é o que mais tem pronto para dar o bote traiçoeiro na fragilidade da mulher solitária é sem chance é preciso saber é preciso saber proceder jamais cobiçar a mulher do próximo e manter impecável a ordem geral não há falta considerada pequena qualquer deslize é gravíssimo certa vez um estelionatário de bigodinho bateu na esposa durante a visita e os gritos foram ouvidos nas celas vizinhas a sorte do agressor foi um funcionário minutos depois escutar três rapazes no pátio organizando um grupo para matar o arruaceiro assim que terminasse a visita e providenciar sua imediata transferência para o amarelo setor dos jurados de morte a estratégia funcionou apenas em parte nas primeiras horas da manhã seguinte em pleno seguro o valentão tomou duas facadas em estado grave foi levado para o hospital do mandaqui sofreu cirurgia passou quatro dias na UTI perdeu 80 centímetros de intestino e ganhou uma colostomia mas escapou com vida a malandragem se espantou deu a maior sorte embora participem do programa mulheres de todas as idades as jovens constituem maioria na saída chama a atenção um número de mocinhas com bebês muitas saem de cabelos molhados denunciadores do banho tomado no xadrez o baque o trabalho no Carandiru começou com o diagnóstico da epidemia de maio a agosto de 1990 colhemos sangue de 2.492 detentos e aplicamos um questionário epidemiológico com perguntas sobre comportamento sexual e uso de drogas entre outras pela manhã ao abrir as celas os funcionários convocavam de 70 a 80 homens que o escoltados para o pavilhão 4 e aguardavam trancados na gaiola do térreo para evitar encontro com desafetos da gaiola em grupos de 10 eram encaminhados ao laboratório para tirar sangue e responder ao questionário o estudo foi realizado com o auxílio decisivo de 6 presos do pavilhão 4 entre eles os responsáveis pela coleta de sangue ex-usuários de cocaína injetável para os quais não havia acesso venoso impossível na falta de opção funcionavam vasos invisíveis no cotovelo o mais habilidoso de cabelo crespo e olhos rápidos que ria fora de hora preso por assaltos em parceria com a mulher do melhor amigo que quis matá-lo quando descobriu a cumplicidade dos dois justificou com modéstia o elogio que lhe fiz doutor quem já injetou cocaína no escuro com agulha sem ponta lavada na chuva do telhado colher sangue com esse material descartável que o senhor traz é até covardia da parte nossa os resultados mostraram que 17,3% dos presos da detenção estavam infectados pelo HIV entre eles foram identificados dois fatores de risco significantes uso de cocaína injetável e número de parceiros sexuais no ano anterior à pesquisa ao lado destes estudamos um grupo de 82 travestis presos na casa e constatamos que 78% eram portadores do vírus dos que se achavam há mais de 6 anos no presídio 100% tinham o teste positivo no trabalho com os travestis encontramos o caso da Sheila condenada a 3 anos e 2 meses por ter comprado eletrodomésticos para o casamento de um ex-namorado pelo qual ela boba ainda estava apaixonada com o talão de cheque roubado de um pastor protestante que a tinha contratado na avenida seios enormes blusa com nó acima do umbigo Sheila confessava na presença de testemunhas mais de mil parceiros sexuais na casa de detenção no decorrer do ano anterior à pesquisa com eles havia praticado sexo anal receptivo desprotegido a prática sexual associada ao mais alto risco de transmissão da AIDS ela era HIV negativa teste repetido e confirmado no laboratório bioquímico de São Paulo e no retrovirologia da Cleveland Clinic dos Estados Unidos demonstrando que algumas pessoas não se infectam mesmo após inúmeras exposições ao vírus quase ao mesmo tempo um grupo da USP conduziu estudo semelhante com os detentos no dia em que chegavam para a triagem no pavilhão 2 os resultados obtidos foram muito próximos dos nossos sugerindo que a grande maioria das infecções acontecia na rua antes da prisão na época a moda era cocaína injetável nos cantos do presídio os carcereiros achavam seringas e puniam os donos quando o batalhão de choque da PM revistava celas ao lado das facas apreendidas empilhavam um monte de seringas usadas chocolate um ladrão azarado do jardim bonfiglioli que roubou sem saber a casa da namorada do tio traficante e tomou uma surra de corrente pelo engano e depois assaltou uma outra sem ter ideia de que era o filho de um delegado contou assim uma visita do choque os homens entraram com cachorro e metralhadora abriram a porta do xadrez e deram voz para a gente sair pelado colar as mãos na parede da galeria e não olhar direto na cara deles acharam uma grinfa ainda com sangue dentro debaixo da cama do coça-coça nem indagaram pelo pai da criança já saíram dando paulada em nós todos com a pastorzada pegando doído a repressão a repressão contraditoriamente favorecia a disseminação de hepatite e AIDS pois estimulava o uso comunitário de seringas e agulhas que podiam ser alugadas ou vendidas já cheias de droga para usuários que as injetavam em frações proporcionais à quantia paga sem qualquer cuidado a agulha passando direto da veia de um para o braço do outro com caneta bique usada e havaiana velha um ladrão de fala mansa marido de uma mulher bonita da qual ele morria de ciúme chamado Chico Ladeira preso por seguranças armados de metralhadora num assalto a um templo da igreja universal ganhava bom dinheiro fabricando seringa pego a bique e tiro a carga esquento uma agulha de injeção que eu consigo por meios próprios de mim mesmo e encaixo na ponta da caneta que com o calor derrete o plástico e gruda firme o êmbolo eu faço com uma borrachinha redonda cortada da alça da havaiana fincada na ponta de um arame duro firmeza dou garantia se vazar pode devolver que eu troco muitos traziam nos braços o estigma da dependência trajetos venosos esclerosados e cicatrizes de abscessos bacterianos além dos usuários ocasionais havia os chamados baqueiros subjugados pelo vício assustados nas galerias olhando para trás para os dados e até para o teto como se algo fosse lhes cair sobre a cabeça vítimas do delírio persecutório que inferniza o usuário crônico de cocaína coça-coça que ganhou apelido por causa de um amigo que o surpreendeu na zona pedindo para a prostituta passar as unhas em suas costas descrevia assim esse delírio eu tomava baque na casa de um considerado meu que vivia amigado com uma mulher feia como a fome quando nós estava são ó o maior respeito era só injetar farinha na veia que ele entrava numa que a gente tinha que sair correndo porque senão eu comia a mulher dele nós corria até perder o fôlego aí o barato abaixava e a gente raciocinava pra que isso parceiro aí voltava pra casa normal na amizade e tomava outro baque a paranoia retornava tudo de volta e a gente tinha que correr de novo quando a farinha estava pela hora nós chegava tão cansado que caia no chão ridículo sem força a situação era grave havia uma epidemia de cocaína injetável no presídio reflexo da que se disseminava na periferia de São Paulo e de outras cidades brasileiras uma vez assisti a um ritual de cocaína injetável ou baque ao redor de uma mesinha durante a gravação de um vídeo educativo num armazém abandonado eram quatro participantes um jamaicano negro de rosto comprido recém saído da cadeia que dizia ter sido preso injustamente ao visitar amigos colombianos de Medellín num hotelzinho da rua Aurora um filho de árabes envelhecido precocemente um magrelo de dentes estragados pai de dois filhos que assaltava bilheteria de metrô e um nissei da máfia que explorava lenocínio nas boates da liberdade o bairro oriental de São Paulo cada qual chegou com um pacotinho de cocaína enrolada em papel manteiga e uma seringa pequena com agulha fina dessas de insulina para diabético fundamental para evitar marcas nos braços colocaram três copos de vidro no centro da mesa um vazio outro cheio de água da torneira e um terceiro com água fervida entre eles uma colher de sopa bem lavada o jamaicano encheu um terço da seringuinha no copo com água fervida enquanto o japonês explorador de mulheres derrubava uma dose de cocaína na colher seca o jamaicano esvaziou a seringa na colher e com o protetor da agulha dissolveu o pó no líquido elogiando a qualidade daquela partida que se diluía facilmente à direita dele o japonês mudo apertava com força os músculos do braço os olhos fixos nas veias expostas com a seringa o aplicador aspirou o pó diluído na colher e introduziu a agulha bem devagar na pele do oriental impassível até o sangue refluir vermelho como parte do ritual que eu desconhecia injetou apenas um quarto do conteúdo da seringa e aspirou com o êmbolo um volume de sangue igual ao do líquido injetado em seguida repetiu a operação de injetar e aspirar várias vezes o japonês mantinha os olhos arregalados na seringa fascinado pelo entra e sai de sangue em seu interior a administração durou dois ou três minutos após os quais o explorador de mulheres levantou-se e começou a falar incoercivelmente enquanto o árabe de rosto enrugado fazia saltarem as veias do antebraço o procedimento repetiu-se idêntico com os outros dois participantes diluição do pó na colher introdução lenta da agulha fluxo e refluxo de sangue olhar vidrado na seringa agitação e monólogos concomitantes para minha surpresa entretanto o efeito da injeção era efêmero o aplicador ainda estava com agulha na veia do magrinho de dentes estragados o terceiro da roda e o licei ansioso já agarroteava o braço de novo enquanto este tomava o segundo baque era a vez do árabe ficar agitado depois do banguela e assim sucessivamente num frenesi de intensidade crescente que só terminou quando o último grão de pó foi consumido completada a primeira rodada antes de iniciar a segunda o jamaicano lavou a seringa suja de sangue no copo com água da torneira e a esvaziou no copo inicialmente vazio depois de repetir duas vezes a operação de limpeza o aplicador voltou a carregar a seringa no copo com água fervida para diluir a nova dose de pó na colher no final o copo inicialmente cheio de água da torneira estava quase seco e o outro vazio no início continha uma solução tinta de sangue venoso era a festa do HIV embora cada um trouxesse a própria seringa bastava alguém na roda estar infectado para espalhar o vírus na água da lavagem das seringas e ainda contaminar a colher que todos usavam talvez por isso mais tarde eu tenha encontrado tantos ex-usuários com AIDS que juravam nunca haver utilizado seringas alheias quando acabou os vaqueiros continuavam falando sem parar nem ouvir a boca seca pelo efeito do alcaloide tantas vezes injetado no final enquanto recolhíamos o equipamento vi o banguela pai de dois filhos pegar da mesa o copo com a solução sanguinolenta subproduto da limpeza das seringas e levá-lo à boca sem abalar os que estavam a seu lado não bebe isso gritei ele não entendeu e começou a tomar o líquido grosso de sangue até eu conseguir deter de o braço bebeu pelo menos metade do copo olha o que você está bebendo cara isso é sangue puro nossa nem percebi pensei que era água no cinema então vieram as palestras do cinema a casa tem um enorme salão cimentado no segundo andar do pavilhão 6 para mais de mil ocupantes onde antigamente funcionou o cinema destruído numa rebelião ali nós reunimos trezentos ou quatrocentos presos montávamos um telão com equipamento de som passávamos vídeos educativos sobre AIDS e eu respondia às perguntas da plateia o trabalho de montagem ficava por conta de dois funcionários da Unip o Roberto e o Luiz ajudados por uma equipe de detentos coordenada pelo Gerson do pavilhão 8 com o passar do tempo Roberto e Luiz ganharam popularidade na casa o primeiro apelidado de PC pela malandragem devido a semelhança física com o personagem trágico de Alagoas deslocar tantos homens do pavilhão de origem para o cinema e levá-los de volta ilesos não era simples a operação comandada pelo Valdemar Gonçalves funcionário responsável pelo departamento de esportes começava às 8 da manhã os xadrezes dos andares cujos ocupantes desceriam para assistir à palestra eram destrancados antes dos demais e a malandragem dirigia-se para o pavilhão 6 no final lá pelas 11 horas percorriam ordeiros o trajeto de volta uma semana após a outra durante anos centenas de presos indo e voltando muitas vezes cruzando com inimigos de morte e jamais ocorreu qualquer incidente entre os ladrões havia um pacto de respeito ao cinema das sextas-feiras Hernani um falsário ou 171 como prefere a malandragem que se gabava de ser mais perigoso com a caneta do que os companheiros de revólver justificou a tranquilidade do ambiente o senhor o Luiz e o PC vêm fazer uma coisa boa para nós se algum humano criar caso um acerto de conta uma palhaçada vai se colocar contra o bem geral aí é problema precisa desprezar o apego na vida os homens chegavam em grupos boa parte pelo princípio ia direto para o fundo e sentava no chão mesmo que houvesse lugar à vontade nos bancos da frente no telão enquanto entravam passávamos vídeos de cantores populares ouviam atentos marcando o ritmo no balanço do pé discretos dançar ou mexer o corpo jamais que onde já se viu malandro rebolar na frente do outro lá pelas nove horas parávamos a música acendíamos as luzes e eu subia ao palco para dizer o seguinte atenção malandragem existe uma epidemia de AIDS na casa os companheiros de vocês ficam magros enfraquecem vão para a enfermaria do quatro e nunca mais voltam nós vamos passar um vídeo e depois responder perguntas sobre a doença não conversem agora nada é mais triste na vida de um homem do que acabar seus dias numa cadeia durante as primeiras o cinema e sentar lá no fundo entre eles só para ver se a conversa parava fui movido por uma sensação racional de confiança mas estava com medo atravessei o cinema devagar quando cheguei nas últimas filas a conversa calou sentei no chão no meio dos ladrões e fiquei assistindo ao vídeo tinha as mãos geladas e os batimentos cardíacos acelerados veio a sensação de que alguém pularia por trás para me esganar controlei o medo e resisti até o final então levantei e voltei sem pressa para o palco no caminho notei que aquele andar não era bem o meu tinha um toque da malandragem nas ruas do Brás na semana seguinte repeti a experiência o medo voltou bem menos intenso na terceira vez o medo acabou terminado o vídeo eu respondi as perguntas feitas num outro microfone com fio comprido levado pelo santista um ladrão que dizia ter aproveitado a vida fechava a boate pagava a bebida para todos depois ia cheirar cocaína no motel com as moças da casa e generoso cobria o corpo delas com o dinheiro roubado eu era o rei da noite todas queriam sair comigo as dúvidas e as questões levantadas eram concretas AIDS para eles não constituía preocupação teórica era problema prático queriam saber os cuidados com as secreções corpóreas dos doentes o risco de transmissão para os familiares os sintomas iniciais e o tempo de evolução da doença após a última resposta em dois minutos no máximo eu resumia três ideias essenciais primeira a solidariedade com o companheiro de xadrez doente não representa risco porque AIDS não se transmite no contato casual segunda sem camisinha o vírus passa do homem para a mulher e da mulher para o homem e nas relações homossexuais o parceiro ativo também corre perigo terceira todos os que tomam droga na veia vão pegar o vírus é questão de tempo no fim eu acrescentava em tom evangélico quem não consegue escapar do inferno da cocaína engole faz supositório fuma mas báquina veia não pelo amor de Deus a recomendação para substituir a via injetável era deixada para o final porque no desfecho quando eu insistia que fumassem em vez de injetar explodia uma salva de palmas permeada por longos assobios o que criava um clima apoteótico para a minha saída da sala na época esta última mensagem sobre a cocaína injetável foi dada assim porque me parecia ridículo naquele ambiente repetir eslogans ingênuos do tipo diga não às drogas a razão de tantos aplausos no entanto eu só compreenderia em toda profundidade bem depois quando ficou claro que o craque varreria a cocaína injetável da cadeia a tarefa de tirar da cama centenas de malandros antes das oito para assistir a um vídeo educativo seguido de recomendações médicas considerada irreal pelos funcionários mais experientes foi facilitada decisivamente pelo Hernani um senhor de cabelo grisal especialista no golpe da arara através do qual montava firmas fantasmas para quebrá-las e dar calote na praça doutor acordar vagabundo é um problema problemático porque o senhor não deixa passar um vídeo erótico no final da programação no esgano que a moçada se encontra vai lotar o cinema fizemos um teste no final depois que eu saía da sala entrava um vídeo de erotismo explícito a estratégia de misturar música medicina preventiva e sexo foi imbatível um sucesso de público pode dar certo em outras cadeias desde que sejam tomadas duas precauções não permitir a entrada para assistir apenas ao último vídeo pois a programação é um pacote indivisível e o mais importante o filme erótico só começa quando o médico sai da sala já nas primeiras palestras fiquei surpreso com a consideração que os homens demonstravam por mim nas perguntas usavam termos expressões como sexo anal penetração prostituição homossexuais ou mulheres de cadeia jamais uma palavra grosseira palavrão nem pensar certa ocasião ao interromper um vídeo da Daniela Mercury para colocar o de AIDS uns três ou quatro do fundo assobiaram por brincadeira como fazem os alunos de cursinho esta pequena manifestação deu o que fazer para o Valdemar Gonçalves convencer o pessoal que ajudavam na montagem do equipamento a não esfaquear os assobiadores Santão um mulato musculoso cumprindo dezoito anos por assalto a banco que ajudava a montar o equipamento de som era dos mais revoltados qual é desses caras meu querer zoar o médico que vem conscientizar os mano do perigo dessa praga e dar uma distração para a coletividade eles não estão tirando o doutor estão tirando nós na semana seguinte antes de começar a palestra o Benê um filho de alcoólatra que odiava bêbado e baleou dois deles numa padaria de parelheiros porque importunaram uma moça que ele nem conhecia homem de poucas palavras e moral suficiente para apitar a decisão do campeonato interno de futebol daquele ano apareceu com três jovens doutor os manos aqui querem trocar uma ideia com o senhor o mais velho dos três que na adolescência teve o olho esquerdo vazado por uma bala perdida falou de cabeça baixa e com as mãos cruzadas atrás em nome meu e dos parceiros aqui presentes junto a gente veio pedir desculpa muito pelos assovios não foi por mal mas se os companheiros entenderam que sim quem somos nós para discordar essa aura de respeito sincero em torno da figura do médico que lhes trazia uma pequena ajuda exaltou em mim o senso de responsabilidade em relação a eles com mais de 20 anos de clínica foi no meio daqueles que a sociedade considera como escória que percebi com mais clareza o impacto da presença do médico no imaginário humano um dos mistérios da minha profissão Rita Cadillac fizemos um concurso de cartazes de prevenção a AIDS patrocinado pela Unip com prêmio de mil dólares convertidos em maços de cigarro a moeda local dividido entre os cinco ganhadores o Valdemar Gonçalves do Esporte e um grupo de presos dos postos culturais dos pavilhões distribuíram cartolina branca e pincel mágico preto cópias dos melhores cartazes foram posteriormente afixadas pela cadeia inteira o primeiro colocado desenhou uma camisinha dentro da qual havia uma seringa pingando sangue embaixo os dizeres AIDS você pode evitar tantos cartazes de AIDS e nunca vi alguém unificar com tanta propriedade a ideia do preservativo e da seringa numa mensagem única como fez o vencedor um magrinho com dentes em péssimo estado que tinha parado de estudar na escola primária e cumpria cinco anos por pequenos assaltos em parceria com o primo mais velho na região do Largo 13 zona sul de São Paulo os prêmios foram entregues numa tarde de calor intenso no cinema dos seis estavam presentes mais de mil detentos para abrilhantar a cerimônia o Valdemar convidou Rita Cadillac e Chacrete que encantava os homens diante da TV sábado à noite o pagode ficou por conta dos reunidos por acaso depois da quinta música o mestre de cerimônias Demetrio um senhor careca com anel no dedinho viciado em corrida de cavalo anunciou com voz melosa prezados reeducandos deste estabelecimento penal o humilde locutor que vos dirige o verbo tem a honra de anunciar esta grande artista figurativa da televisão musa indomável da arte dançarina aquela que foi a bailarina cruner do impredizível chacrinha que Deus o tenha neste momento festivo convido para adentrar ao palco a madrinha da casa de detenção Rita Cadillac as últimas sílabas dos dois nomes próprios saíram intermináveis de saia justa Rita subiu decidida os seios balançando na blusa entreaberta uivos e suspiros na plateia com sorriso malicioso ela encarou o público fez um sinal para os músicos e caiu no samba mulher sensual requebrado maravilhoso excitada a massa gritava vira madrinha vira Rita pelo amor de Deus ela desentendida continuou seu bailado lascivo de frente no máximo de lado para os homens suplicantes vira como a gente gosta vira Rita só uma vez quando os gritos atingiram o clímax Rita de saia preta ar de colegial levou a ponta do dedo indicador ao lábio e com a outra mão desenhou um círculo imaginário como a consultar o desejo da malandragem isso vira agora madrinha mata nós suada dois botões desabotuados ela afinal fez a vontade dos fãs imediatamente as vozes calaram silêncio total no pagode do reunidos o cantor de cavaquinho atacou o estribilho de sua autoria liberdade é você o nosso amor e um barraco para nos aquecer de costas para o público extasiado no ritmo suas cadeiras começaram um movimento sinuoso de amplitude crescente quando esta atingiu o grau máximo Rita Cadillac com a mão na nuca e a outra abaixo do umbigo dobrou gradativamente os joelhos sem afrouxar o rebolado até as coxas ficarem paralelas ao nível do palco resistiu longo tempo requebrando nesta posição de salto alto e costas eretas depois tomou o caminho inverso ao da descida no meio do percurso para cima quando as coxas atingiram 45 graus em relação ao palco subitamente sua bunda estancou no ar por segundos rosto de perfil o queixo sobre o ombro mão esquerda levantando o cabelo do pescoço molhado as cadeiras afinal deram o tranco definitivo para o alto e artista saiu na direção do pandeiro para o delírio total da malandragem que quase pôs abaixo o velho cinema com todo o respeito atropelo na divinéia com frequência ao terminar as palestras os presos me paravam no corredor para expor problemas de saúde queixavam-se de febres noturnas fraqueza ínguas tosse lesões de pele e moléstias venéreas vinham magrinhos com fôlego curto e sintomas característicos da fase avançada da AIDS impossível resolver seus casos naquelas consultas relâmpago palpar pescoços olhar gargantas inflamadas ou feridas nos genitais em pé no meio dos curiosos não havia como evitar essas abordagens ou deixar de me envolver com os dramas individuais às vezes uma afecção banal como o sapinho igual ao da boca dos bebês fácil de curar com alguns comprimidos impedia o doente de engolir até saliva gente com sintomatologia sugestiva de tuberculose automedicava-se com inúteis vitaminas e mastruz uma erva a qual atribuem propriedades medicinais a assistência médica no presídio era precária para enfrentar uma epidemia como aquela para cuidar dos sete mil prisioneiros havia dez médicos e tanto os baixos salários e a falta de condições de trabalho haviam corruído o ânimo da maioria de tal forma que poucos deste grupo já pequeno exerciam a função com dignidade nessa fase eu saía da cadeia com um misto de impotência e culpa de um lado não conseguia esquecer o olhar encovado dos doentes de outro o que tinha eu a ver com aquilo já não bastavam o tempo gasto com as palestras e o risco de andar naquele meio além disso muitas das expressões que me sensibilizavam como médico possivelmente nunca haviam demonstrado complacência diante de suas vítimas indefesas na rua o impasse tinha duas soluções parar de ir à cadeia ou encontrar um horário para atender os doentes organizadamente prevaleceu a segunda alternativa aquele mundo havia entranhado em mim era tarde para fugir dele como médico não me cabia julgar os crimes dos pacientes a sociedade tinha juízes preparados para essa função além disso fazer medicina naquele lugar só com o estetoscópio como os médicos antigos após tantos anos de clínica apoiada em exames laboratoriais e imagens radiológicas era um desafio uma manhã de inverno subi até o quinto andar do pavilhão 4 para acertar os detalhes com o doutor Mário Mustaro o chefe do serviço médico da casa por coincidência meu ex-professor de bioquímica na faculdade falamos da burocracia interna das patologias mais prevalentes e conheci meu primeiro enfermeiro Edelso um rapaz com jeitão de classe média preso por roubo de automóvel e exercício ilegal da medicina estávamos nessa conversa quando entrou um funcionário doutores precisam sair rápido três presos fizeram refém no pavilhão 5 e estão vindo para frente na direção da divinéia na escada o médico-chefe mais de 30 anos de serviço público aconselhou-me vê como é as instalações são precárias falta material remédio pessoal tudo e quando alguém tem boa vontade esbarra no problema disciplinar quer um conselho não perde tempo com isso aqui descemos depressa ele saiu para a portaria e eu curioso para ver a confusão aproveitei um pretexto e fiquei para trás com um guarda que me pôs a par do acontecido cada um com sua faca três presos do amarelo tinham agarrado o carcereiro é o seguinte chefão reagiu morreu com o refém em ponta de faca desceram até o térreo e saíram do pavilhão a malandragem abriu espaço no pátio na porta que separa os cinco do dois o porteiro percebeu a situação do colega passam só os três e eu tranco de novo o resto fica deu um tempo para destrancar enquanto isso os detentos que estavam no pátio do pavilhão dois puderam ser recolhidos e a porta da gaiola interna foi fechada um mulato baixinho e troncudo de camisa aberta à direita do refém com uma das mãos segurou-lhe o braço esquerdo passado por trás das costas e com a outra encostou-lhe uma lâmina de 30 centímetros contra o tórax do lado oposto um branco de cabelo desgrenhado dentes falhados na frente mantinha a posição simétrica do mulato de modo que o funcionário lívido ficava com os braços cruzados por trás do corpo e uma faca de cada lado do peito o terceiro musculoso de malhação puxava o refém pela gola da camisa e espetava-lhe de leve embaixo do queixo uma lâmina pontiaguda percorreram a radial que liga os pavilhões e pararam diante do portão do 2 que dá para a Divinéia a essa altura na muralha 3 PMs movimentavam-se nervosos com as armas para atirar na Divinéia um grupo de funcionários mais velhos tomou posição negociação tensa para abrir a porta de acesso à Divinéia escorria sangue do queixo do carcereiro rendido os ladrões exigiam transferência para outro presídio a PM esperava uma brecha para atirar e os funcionários para cair em cima mútuas ameaças de morte porta trancada gritaria e indecisão dada finalmente a ordem apenas o portãozinho de pedestres foi aberto passagem estreita para dois impossível para quatro os funcionários em círculo ao redor do portão abriram alas o portão musculoso passou antes com a faca no queixo do carcereiro o mulato e o descabelado ficaram para trás descuido grave um PM da muralha engatilhou com o ruído o mulato ato reflexo abaixou-se o descabelado que vinha atrás dele foi obrigado a parar como que ensaiados dois canos metálicos cantaram no ar no susto o musculoso voltou-se para trás afrouxando a faca ensanguentada descuido fatal o refém agarrou o braço do algoz e imobilizou a arma em volta dos três formou-se uma aglomeração de calças jeans impossível ver detalhes quando tudo acalmou o funcionário refém branco como cera face esdoloroso saiu carregado pelos colegas com o pé direito fraturado de vingança o mulato e o musculoso cheios de equimoses foram embolados no carrinho de mão usado para transportar tachos de comida o descabelado camisa em frangalhos sangue escorrendo na fronte olho direito fechado por um inchaço vermelho incapaz de dar dois passos em linha reta vinha ao lado do carrinho vendo o trópico na direção da enfermaria um funcionário recém-chegado na divinéia gritou ainda consegue andar ladrão os colegas tem coração mole bem-vindo na semana seguinte a essa tentativa de transferência frustrada pela ação dos funcionários de coração mole voltei ao pavilhão 4 o elevador estava quebrado subi as escadas até o quinto andar segui o corredor e saí na enfermaria era uma galeria com 12 celas de um lado e 10 do outro uma copa no fundo à esquerda um banheiro grande com mais azulejos despregados do que assentados na parede e 3 chuveiros elétricos dos quais apenas um esquentava neste sob a água que escorria em pingos grossos um preso sem camisa com cara de boxeador esfregava um trapo ensaboado nas costas esquelétricas de um doente e com a outra mão agarrava-o pela axila para mantê-lo em pé o paciente tinha uma ferida cruenta no rosto extensa que pegava toda a região frontal direita avançava sobre as pálpebras encobria completamente o olho e descia pela face provocada por herpes zoster um vírus oportunista frequente nos casos de AIDS aquele enfermeiro pugilista amparando sem jeito o doente bambu com o rosto desfigurado parecia cena de filme macabro os quartos na realidade eram celas comuns caiadas de azul ingênuo na metade de baixo e branco na de cima pé direito alto claras de dia e com uma luz mortiça à noite no interior deles um catre metálico colchãozinho de espuma cortada a faca privada pia pia e mais nada na parede oposta à porta maciça uma janela gradeada com vidros quebrados no espaço exíguo entre a cama e a parede os doentes amontoavam algumas peças de roupa um par de tênis o chinelo sacos plásticos com comida banana pão amanhecido e a caneca do café alguns pareciam bem de saúde recuperavam-se de cirurgias após tiroteios facadas problemas ortopédicos queimaduras por água fervente derramada por desafetos crises de bronquite asmática e dermatites outros emagrecidos pela tuberculose epidêmica no presídio perambulavam de bermuda e chinelo rider enchendo a galeria de acessos de tosse e bacilo de coque nas camas enrolados em cobertores ordinários jaziam homens febris caquéticos a mucosa da boca coberta de sapinho de espinéicos molhados de urina em fase terminal de evolução da AIDS tinham o olhar resignado que a morte impõe quando chega devagar com o edelso e mais dois detentos passei a primeira visita no final entrei no quarto de um rapaz de santo andré ladrão de automóveis pele e osso que tossia incoercivelmente e cuspia uma secreção sanguinolenta o escarro tingia o chão de vermelho rutinante não havia onde pisar você não pode cuspir assim está com tuberculose quem entra aqui pisa e espalha a doença pela enfermaria doutor se as tosses fossem menas e a força mais eu podia ser gay para cuspir na pia mas do jeito que eu estou ruindo o fôlego não tem condições paramos os enfermeiros e eu na saída da enfermaria junto a ouvidos curiosos expliquei-lhes que o bacilo da tuberculose está presente no escarro e nas gotículas invisíveis espalhadas no ar pela tosse e que o risco de transmissão naquele ambiente era real inclusive para nós mesmos terminei de prescrever dei algumas orientações e me despedi um dos enfermeiros juliano fortão de bigode que puxava a perna esquerda atingida numa emboscada em que perderam a vida um irmão e outro parceiro acompanhou-me até o elevador bom descanso doutor o senhor volta fui para casa com medo de pegar tuberculose o impacto naquela época eu tinha 20 anos de experiência clínica com doentes graves e terminais e a impressão de conhecer o ambiente da cadeia mesmo assim fiquei chocado passei a semana introspectivo e desinteressado dos acontecimentos sociais as lembranças da enfermaria indo e voltando minha mulher disse que nunca me viu tão calado a introspecção no entanto não refletia a tristeza que como médico talvez eu devesse sentir diante daquela miséria humana a perspectiva de penetrar fundo o universo marginal embora assustadora era tão fascinante que para dizer a verdade eu estava feliz excitado com aquele trabalho e apaixonado pela medicina profissão caprichosa como a mulher amada capaz de despertar crises inesperadas de paixão pela vida inteira comecei a estudar tuberculose que eu não tratava desde os anos 70 quando pensávamos que a moléstia seria erradicada do Brasil a curto prazo durante muitos dias ao lembrar da cadeia reconhecia sensações interiores que me remetiam à infância correndo atrás de balão no braço a vida pulsava mais forte voltei na semana seguinte e reuni o trio de auxiliares o falso médico Edelso Juliano que puxava a perna especializado em bancos e carros fortes e Pedrinho um tipo de barba cerrada e passado misterioso com três balas alojadas no tórax condenado a 22 anos antes de ir para a enfermaria ensinei-lhes como administrar a medicação contra a tuberculose e os cuidados gerais com os pacientes eles ouviram interessados fizeram perguntas e deram sugestões para melhorar o atendimento a visita transcorreu num clima bem diverso da anterior vários doentes referiam alívio da tosse da sudorese noturna e aumento da disposição quando passamos pelo rapaz de Santo André que cuspia sangue ele estava sentado na cama afundando um pãozinho no café com leite um outro com uma pneumonia associada a AIDS agoniado com a falta de ar na semana anterior andava devagarinho pela galeria de xadrez em xadrez do final da manhã até o meio da tarde examinei os pacientes do meu lado os três enfermeiros sem almoço na maior seriedade na saída havia um clima de respeito profissional entre nós fui embora com sede faltou coragem para tomar água da torneira na outra semana a caminho da enfermaria sentados no banco junto à porta da sala de atendimento ambulatorial meia dúzia de presos aguardavam um deles guarda-costas de um traficante da Rocinha vestido com a camiseta do Flamengo os braços cobertos de feridas que ele coçava ininterruptamente falou no sotaque carioca arrastado com sua permissão doutor sabemos que o senhor vem para atender os manos da enfermaria com HIV mas eu e os companheiros aqui do oito estamos assim em modo de dizer no maior esgano uns com febre e fraqueza outros com comichão no corpo que não deixa dormir por isso viemos apelar para sua boa vontade e de dar uma força para a gente visivelmente precisavam de ajuda dos seis quatro estavam com tuberculose avançada um apresentava um quadro neurológico estranho e o carioca com coceira tinha lesões dermatológicas disseminadas que eu não fazia ideia do que representavam terminei de vê-los e fui para a enfermaria com o trio de auxiliares com exceção de uns dois ou três portadores de AIDS cujo estado geral se deteriorava progressivamente os demais continuavam melhorando chegamos a dar algumas altas horas mais tarde ao sair na porta da sala de atendimento nova surpresa desta vez mais numerosa quinze doentes com a mesma conversa de que precisavam de ajuda tinha caído a noite quando terminei o Juliano desceu comigo até o térreo e chamou o funcionário para destrancar a gaiola o carcereiro veio com um molho de chaves até essa hora doutor nem sabia que o senhor ainda estava lá em cima e você Juliano já era pode subir que eu vou te trancar Juliano deu um sorriso estranho e subiu de volta saí do pavilhão cruzei a divinéia e bati no portão que leva à portaria através da janelinha o porteiro da noite me mediu de alto abaixo quem é você sou médico estava atendendo no quatro encarou-me outra vez demoradamente depois abaixou o olhar na direção da minha calça é o seguinte eu vou falar com o plantão e se ninguém te conhecer você fica sou médico pode perguntar para o funcionário que me abriu a gaiola do quatro não é você que vai me dizer para quem eu devo perguntar espera aí desconfiado olhou fixo nos meus olhos e saiu sem pressa na direção da ratoeira apesar de saber que tudo acabaria esclarecido o fato de estar do lado de dentro e experimentar a rudeza do contato com aquele que tinha a posse da chave provocou-me certo desconforto talvez semelhante ao expresso pelo sorriso do juliano quando ele subiu para ser trancado no xadrez no final dei sorte o porteiro voltou com o funcionário que me conhecia e se desculpou não leva mal doutor são sete mil aí dentro a minha cara é desconfiar biotônico fontura nas semanas subsequentes a realidade demonstrou-se mais complexa do que eu imaginava o número de doentes que vinham dos pavilhões para atendimento ambulatorial aumentava sem parar não eram apenas os casos de AIDS e tuberculose a clientela tornou-se variada facadas acessos de asma diabéticos hipertensos abscessos craqueiros dispineicos paraplégicos com escaras epiléticos em crise dermatites diversas e inclusive gente saudável com intenção de tirar vantagem do médico ingênuo parecia um mini pátio de milagres eu tinha que ser rápido ouvir as queixas palpar auscultar olhar fazer o diagnóstico e receitar o medicamento em 5 minutos no máximo sem errar se possível medicina de antigamente ouvir examinar e dar o remédio inútil solicitar exames laboratoriais porque os resultados quando vinham não chegavam a tempo de auxiliar na conduta uma velha máquina de raio-x passava semanas quebrada ou aguardando licitação para compra de filme radiográfico dificuldades não faltavam a medicação prescrita percorria complicadas vias burocráticas e nas frequentes transferências dos detentos de um pavilhão para outro perdia-se no caminho a burocracia era tanta que as internações e altas da enfermaria eram batidas em seis cópias trazidas para assinar sem papel carbono muitas vezes como é característico no serviço público existia fartura de antibióticos e antivirais caríssimos enquanto faltava aspirina e remédio para sarna ao lado desses problemas operacionais havia a ignorância dos pacientes classicamente no tratamento da tuberculose os sintomas costumam desaparecer ao redor de quatro a oito semanas porém a medicação deve ser mantida por seis meses no mínimo sob risco de recaída e pior do aparecimento de bacilos resistentes altamente letais que podem infectar os contatuantes manter adesão ao esquema prescrito era dificuldade intransponível para a maioria dos doentes muitos dos quais dependentes de drogas de uso compulsivo como o crack para complicar eu não estava à altura daquela clínica antiquada sem imagens radiológicas ou confirmação laboratorial o espectro das patologias era amplo demais para alguém como eu treinado na época das especializações as doenças de pele por exemplo epidêmicas nas celas apinhadas compreendiam a dermatologia inteira eczemas alergias infecções picadas de percevejos sarna e muquirana um ácaro ousado que se esconde nas dobras das roupas capaz de saltar longas distâncias de uma pessoa a outra uma vez chegou um doente chamado mil e um referência à falta dos quatro incisivos na arcada superior que cumpria trinta dias de castigo na isolada porque apreenderam em seu xadrez duzentos gramas de crack e oito aparelhos de televisão supostamente tomados de devedores inadimplentes ele era HIV positivo e tinha feridas pequenas espalhadas nas pernas coxas e parte inferior do abdômen das quais saia um líquido claro e minúsculas larvas brancas rastejantes não parou um segundo de se coçar enquanto falou comigo tratei a infecção associada e frustrado fiquei sem saber que a gente era aquele porque mil e um foi transferido para a penitenciária no desdobramento do caso dos televisores de todos os problemas entretanto o pior era a mentira naquele lugar é tudo complicado ao lado de pacientes graves outros fingem doença e separar os dois grupos nem sempre é fácil para o médico o preso entrava pálito cabelo amarrotado referindo fraqueza diarreia vômitos tontura e mal estar a aparência era de pessoa doente mas como ter certeza a palidez podia ser consequência do jejum intencional da noite sem dormir do craque ou do talento de ator as queixas subjetivas como comprovar o objetivo dos fingidos era conseguir transferência para a enfermaria ou evitar a alta e terem que deixá-la apesar da precariedade das instalações aquele lugar era um luxo como explicou Juliano eles chegam na piolhagem porque isso aqui é hotel três estrelas vista do lugar da onde que eles são originados quase todos pediam receitas de vitaminas com estranha predileção pela B12 injetável de início achei que era por se sentirem fracos e considerarem pobre a alimentação servida pela casa cheguei até a fazer algumas dessas prescrições inúteis pensando num possível efeito placebo que eles desse conforto psicológico logo percebi que entre os habitantes da cadeia também estava na moda a crença nos poderes miraculosos das vitaminas e sais minerais criando um movimentado comércio paralelo desses produtos no qual a dolorida injeção de B12 por exemplo valia cinco pedras de crack descobri graças a honestidade do pequeno o baixinho de língua presa que confessava ter assassinado os quatro PMs que teriam matado seus pais e que apanhava feito gente grande cada vez que o perotão de choque revistava a cadeia doutor preciso de umas vitaminas mas não vou enganar sua pessoa não é que eu vou tomar elas vou vender para comprar sabonete e papel higiênico sou sozinho não recebo visita e me viro com a ajuda dos médicos fiquei atrapalhado havia fornecido prescrições para diversos mentirosos estaria certo negar para o único sincero por outro lado proteger esse pequeno delito tornava-me cúmplice do pequeno e sabe lá de quantos mais no futuro neguei com uma ponta de remorso pequeno até aqui eu não sabia da existência desse comércio de hoje em diante não receito vitamina para mais ninguém ele respondeu se é assim se é assim uma receita de biotônico fontura que eu tomo desde pequeno para minha família trazer na visita eu nem sabia que ainda fabricavam o tal tônico redigorante e dei a receita ao turco alcunha óbvia desse personagem que anos mais tarde fugiu por um túnel cavado no pavilhão 7 sem ela o biotônico trazido pelas visitas seria barrado na portaria depois dessa solicitação vieram outras sempre a história do biotônico fontura da mamãe mesmo após descobrir o esquema das vitaminas nada havia de errado em receitar o assim chamado fortificante uma vez que eram as famílias que o compravam e se o preso decidisse posteriormente vender o problema dele uma tarde ao cruzar a divinéia encontrei o chefe do serviço médico meu ex-professor vocês agora tratam AIDS com o biotônico fontura? qual é a gozação? ninguém te avisou que é proibido eles bebem misturado com a maria louca a pinga destilada clandestinamente uns anos atrás de tanto ouvir falar nessa maria louca com biotônico resolvi experimentar um preso trouxe uma xícara cheia anunciando pela galeria que estava chegando o café forte do doutor Mário e que gosto tem? gosto de fogo adocicado na semana seguinte na enfermaria reclamei com meus auxiliares prescrevo o biotônico para malandro colocar na maria louca e ninguém me diz nada eles riram sem graça menos o pedrinho que respondeu sério doutor o senhor ajuda nós e nós agimos legal com o senhor pode confiar mas não conta com a gente para entregar os companheiros leptospirose são tantas as situações que se apresentam na cadeia que uma vida é pouco para conhecê-las essa lição de humildade dada pelos cadeiros mais experientes ajudou-me a relaxar e a desenvolver técnicas defensivas para não ser feito de idiota todo o tempo para avaliar a veracidade de queixas subjetivas como náuseas anorexia fraqueza ou diarreia passei a pesar os pacientes em cada consulta dificilmente alguém que refere falta de apetite e cinco episódios de diarreia por dia ganha peso ou quem diz estar com tosse e escarros sanguinolentos deixa de ter alguma alteração na ausculta pulmonar por exemplo a advertência clara do pedrinho de que eu não podia contar com meus auxiliares para desmascarar os farsantes tornou-me mais atento às expressões faciais enquanto o doente fala há que olhá-lo direto nos olhos mudo o olhar fixo por uns segundos a mais após o término de cada frase nos momentos de dúvida deixar cair o silêncio abaixar a cabeça sobre a ficha médica como se fosse escrever e dar um bote com os olhos na direção dos enfermeiros e quem mais esteja por perto a fim de surpreender neles as expressões de descrédito com a experiência que a repetição traz ganhei segurança como médico e espontaneidade no trato com a malandragem que por sua vez não aparecia mais com histórias bizonhas como a do biotônico fontora devagar aprendi que a cadeia infantiliza o homem e que tratar de presos requer sabedoria pediátrica muitas vezes é suficiente deixá-los se queixar ou simplesmente concordar com a intensidade do sofrimento que referem sentir para aliviá-los o ar de revolta que muitos traziam para a consulta desaparecia depois que lhes palpava o corpo e auscultava pulmões e coração no final não era raro encontrar ternura no olhar deles a paciência de escutar e o contato do exame físico desarmavam o ladrão ainda assim os acontecimentos diários deixavam claro que a complexidade daquele trabalho exigia atenção permanente e discernimento para saber o que não deveria ser dito num dia de chuva entrou um ladrão do pavilhão 7 enrolado num cobertor feito um beduíno do deserto apenas os olhos de fora tinha os lábios rachados de febre a conjuntiva amarelo avermelhada e uma dor tão forte nos músculos que gritou quando lhe apertei a panturrilha era a leptospirose doença transmitida pela urina do rato comum naquela época do ano em que chovia toda tarde o Tietê transbordava para marginal e o trânsito na região do Carandiru virava um inferno com tantos gatos e tantos esgotos entupidos não era de estranhar a ocorrência de um ou outro caso aquela manhã entretanto estava atípica em duas horas de atendimento era o quarto doente com os mesmos sintomas muita coincidência enquanto o ladrão falava dei uma espiada nas fichas dos três pacientes anteriores e verifiquei que todos vinham dos sete justamente o pavilhão mais próximo da muralha quando ele terminou de relatar seus sintomas perguntei em tom de brincadeira você também trabalha no túnel brincadeira infeliz o rapaz ficou mais pálido ainda os olhos amarelos arregalaram para dentro dos meus como se tivesse ficado surdo Edelso o falso médico retirou-se da sala percebi que imprudente havia cruzado uma barreira perigosa na cadeia certos temas queimam a língua de quem fala e os ouvidos que escutam parece que ficamos horas ali tensos naquele olhar mudo até eu romper o silêncio desculpa estou brincando nunca vi tanta leptospirose como hoje você é a quarta pessoa doutor agora o senhor me complicou desconcertado pela surpresa ele não negou nem confirmou o trabalho no túnel procurei tranquilizá-lo olha não sou polícia venho aqui para atender quem está doente pode confiar pelo amor de Deus doutor essa fita pode gerar desgraça em mim e nos companheiros que passaram por aqui hoje já nem sei de que assunto você está falando lentamente seu rosto se desanuviou sugeri-lhe que ficasse internado na enfermaria mas ele recusou preferiu tomar antibiótico no xadrez disse que podia contar com a ajuda dos companheiros duas ou três semanas depois em casa no café da manhã abro o jornal detentos fogem através de túnel no carandiru o buraco escondido atrás de uma imagem de nossa senhora aparecida foi aberto numa sala do patronato área onde os presos trabalham no térreo dos sete passou sob a muralha e terminou na sala de jantar de uma casa da rua vizinha ao presídio há quem diga haver percorrido o caminho inverso da sala da casa em direção ao patronato dos sete alheios ao risco de desabamento os homens rastejaram mais de cem metros pelo túnel inundado com ratos afogados boiando um dos primeiros a passar derrubou uma lâmpada da iluminação improvisada que em contato com a água eletrificou o trajeto na escuridão espremidos entre as paredes do buraco tomando choque no corpo molhado sessenta e três homens escaparam para a liberdade só não fugiu mais gente porque um deles obeso entalou na boca do túnel disfarçada atrás da santa o rolha conforme ficou conhecido esse rapaz foi transferido da detenção às pressas para não ser morto pelos companheiros frustrados que vinham atrás na fila anjos demônios a faxina é a espinha dorsal da cadeia sem entender sua estrutura impossível compreender o dia a dia dos momentos corriqueiros aos mais agudos sua função é pagar a boia isto é distribuir sela por sela as três refeições diárias e cuidar da limpeza geral o número de faxineiros varia conforme o pavilhão naqueles com menos gente como é o caso do quatro dos seis ou do sete eles são cerca de vinte nos mais populosos como o cinco o oito e o nove pavilhões com mais de mil prisioneiros cada são necessários de cento e cinquenta a duzentos faxinas divididos entre os que servem comida e aqueles que tiram o lixo varrem e lavam tudo a faxina tem hierarquia militar os recém admitidos recebem ordens dos mais velhos e em cada andar há um encarregado que presta contas ao encarregado geral do pavilhão de acordo com a gravidade do problema pode haver contato entre os encarregados gerais mas o comando é estanque ao pavilhão não existe um chefe supremo da cadeia aliás chamar os encarregados de chefes é ofendê-los bem como a seus subalternos quem tem chefe é índio aos funcionários não cabe escolher faxineiros é a corporação que recruta seus membros para ser aceito o candidato não pode ter delatado companheiro nem ter sido responsável pela prisão de alguém não pode estar endividado não pode ter ameaçado de morte um desafeto e não cumprir não pode ter levado um tapa na cara nem assumido papel de laranja ou seja ter se responsabilizado pela ação cometida por outro enfim não pode ter mancada no crime um dos faxinas da enfermaria resume os requisitos em linhas mais abrangentes o faxina é um ser humano como qualquer preso mas tem que ter álibi com a malandragem não pode ser pilantra a corporação é especialmente zelosa do comportamento sexual de seus membros estuprador jamais é aceito e se desmascarado corre perigo de vida preso abusado sexualmente só será admitido se matar seus ofensores se for homossexual então aí é que entra menos ainda não tem cabimento uma pessoa que pratica coisas com a bunda vir mexer na alimentação da coletividade quando um membro é recrutado os mais velhos explicam-lhe as regras de procedimento não fazer dívida respeitar visitas alheias ajudar os necessitados colaborar para a solução das desavenças e obedecer as decisões do grupo em caso de receber ordem que considere injusta primeiro deve cumpri-la e depois com respeito discuti-la com os superiores se a ordem for extrema deverá soltar a faca com os demais é uma família mexeu com um comprou briga geral a união assegura autoridade irrefutável a afaxina para enfrentá-la seria preciso organizar um grupo mais forte capaz de desencadear uma guerra interna pelo poder acontecimento altamente improvável porém não impossível como veremos mais tarde de sua parte a administração do presídio tem uma visão darwiniana do processo como deixa claro um antigo diretor famoso por lutar boxe com os detentos mais fortes na competição os presos mais hábeis dominam os fracos é inevitável nós não impomos um chefe para eles seria ótimo se pudéssemos o que nós fazemos é tirar partido da seleção natural do líder usando a estrutura da faxina para que ele assuma o comando dos outros se cada um fizesse o que bem entende quem controlaria isso aqui o diálogo da administração com a cúpula da faxina é fundamental para a manutenção da ordem uma tarde houve uma reunião do diretor com os encarregados gerais dos pavilhões para acabar com a moda de fazer funcionários reféns em ponta de faca como meio de forçar transferência para outros presídios o diretor prometeu agilizar a burocracia das transferências e os encarregados assumiram o compromisso de acalmar os desesperançados por mágica a paz estendeu seu manto sobre a detenção reunião do diretor de disciplina com o encarregado geral parece a do presidente da companhia com o gerente executivo voz baixa cada um explica o que quer e até onde pode chegar compromisso assumido é compromisso cumprido a faxina é absolutamente fundamental no controle da violência interna se alguém deve e não paga o credor não pode soltar a faca sem antes conversar com o encarregado geral que ouve as partes e dá um prazo para a situação ser resolvida antes que este expire pobre do credor que ousar agredir o outro sem o aval do encarregado geral nada pode ser feito porque é ele que segura todas as ocorrências do pavilhão naquele momento podem estar cavando um túnel armando um plano de fuga e uma facada fora de hora põe tudo por água abaixo uma vez Zico com fama de bandidão na vila Guarani reconheceu a fisionomia de um recém chegado no pavilhão 9 e foi conversar com o encarregado geral o negro de lábios grossos conhecidos como Bolacha ladrão de longa carreira quero pedir licença para dar uma lição nesse pilantra é estuprador abusou da amiga da minha irmã lá na vila Bolacha ouviu em silêncio e quando o outro terminou o relato voltou-se para ele se é como você diz que ele desrespeitou a honestidade da moça que a mãe dela deu parte na delegacia deve desistir um boletim de ocorrência é moleza escreve para tua vizinha e manda ela trazer cópia desse BO que está liberado Zico seguiu a orientação à risca o flagrante de fato havia sido lavrado e o xerox comprovava a versão apresentada ao Bolacha foi autorizado a matar o estuprador recebida autorização porém Zico ouviu os amigos e refletiu que talvez não fosse aquela a melhor atitude não tinha nenhum laranja para assumir seu lugar na autoria do futuro crime certamente seria condenado a muitos anos mais logo agora que estava prestes a conseguir transferência para a colônia em regime semiaberto alguns dias depois Zico foi chamado no xadrez do Bolacha na presença de testemunhas Zico qual é a tua meu está esperando o que para resolver o caso daquele pilantra Bolacha sucedeu-se que subiu meu recurso para a colônia eu achei melhor deixar quieto por enquanto e acertar ele na rua oh Zico agora você me desapontou pede para matar o cara traz prova do estupro e depois muda as ideias arruma tuas coisas e atravessa para o 5 que o 9 ficou pequeno para você você não é do crime meu você é um cômico atendendo o pedido do próprio Zico os funcionários endossaram a decisão da faxina e bateram a transferência para o pavilhão 5 Zé da Casa Verde marido de duas mulheres na época internado na enfermaria fez o seguinte comentário a respeito da atitude dos faxineiros neste episódio a faxina tanto faz para auxiliar como ajuda a prejudicar eles são anjos demônios entrar para a faxina é estratégia perigosa de sobrevivência de um lado a proteção do grupo de outro a obediência cega às ordens dos superiores para o bem ou para o mal quem chega ao topo da hierarquia deve ser homem de respeito e estar preso há alguns anos para conhecer o ambiente idade não é documento e no mundo do crime de pouca valia é a força física individual ao contrário do que muitos pensam conheci um encarregado franzino de 25 anos que comandava um pavilhão com 1600 homens e o maior brutamontes da cadeia foi assassinado enquanto dormia por um branquinho obstinado de 44 quilos o comando da faxina jamais é entregue a um fascínura desmiolado todos os encarregados gerais que conheci eram homens de poucas palavras e extremo bom senso que assumiam a liderança graças a habilidade de resolver conflitos e formar coalizões abrão um nordestino atarracado ex-proprietário de inferninho no cais de santos cumprindo 25 anos pela morte de um cliente abusado que bateu numa das prostitutas de seu arente ressaltou as seguintes qualidades do encarregado geral ele tem que ter cacife situação verbal boa escutar muito e falar pouco para não dar aproximação tem que ter equilíbrio nas atitudes para dizer um isso está certo um aquilo está errado um você pega suas coisas e atravessa para o 5 aqui não é como na rua que um louco pode ser chefe de sessão gerente de firma chegar até presidente da república que nem aquele que diz que cheirava farinha e tinha cara mesmo aqui o líder é o que sabe ouvir a voz da razão debater com os companheiros e se agrupar para ficar forte porque como é o dito contra a força não há resistência é árdua a rotina do encarregado do momento em que as selas se abrem até o horário da tranca é preciso estar atento para se afastar do pavilhão por 5 minutos que seja tem que deixar o subencarregado em seu posto a necessidade desta precaução tem justificativa em 5 minutos muita desgraça pode acontecer numa cadeia vivem atarefados na enfermaria atendi dois deles com sintomas visíveis de estresse como se fossem autos executivos de multinacional ou como prefere dizer o bolacha como se fossem juízes de direito já acordo cheio de problema é o cara que quer acertar uma bronca da rua um que precisa matar o pilantra cavar um túnel cobrar dívida o outro que ouviu uma palavra mal colocada e vai assim até a tranca precisa apaziguar tanta zica doutor que pareço pai de família só calmo de noite depois que todos foram para a cama na verdade nas fases mais agitadas do pavilhão nem na cama bolacha tinha sossego no silêncio da noite a mente trabalha solitária porque a decisão final é minha e dela depende a sorte de um ser humano sou o juiz do pavilhão só que o juiz da rua trabalha aquelas horinhas dele e vai para casa com o motorista eu é 24 por 48 ele só tem que julgar se o acusado vai preso no máximo dá uma pena mais longa eu assino pena de morte os funcionários no início fiquei com a impressão de que os funcionários não confiavam em mim depois tive certeza eram arredios mais tarde me contaram por acharem que eu estaria ligado às associações de defesa dos direitos humanos ou teria interesses políticos nos primeiros anos descontados o Valdemar Gonçalves que virou amigo íntimo mais uns dois ou três os restantes mudavam de assunto a minha chegada se por curiosidade eu fazia uma pergunta sobre a mais corriqueira ocorrência davam respostas evasivas depois de uma palestra no cinema do pavilhão 6 cruzei com um rapaz ensanguentado a caminho da enfermaria e perguntei ao funcionário que o escoltava o que havia acontecido despencou uma telha na cabeça na cabeça dele outra vez encontrei uma confusão na divinéia gente que entrava e saía da sala de revista lotada ânimos exaltados certamente tinham flagrado alguém com algo proibido quando perguntei o que se passava a um senhor baixinho que guardava o portão de acesso à divinéia onde anos depois encontrou a morte prensado por um caminhão de lixo numa tentativa cinematográfica de fuga ele respondeu sério um colega se sentiu mal com o calor a desconfiança não tinha motivação pessoal nada que eu tivesse feito ou dito poderia justificá-la na verdade guardas de presídio não gostam de pessoas estranhas no ambiente de trabalho a realidade é desconcertante numa prisão o que parece certo muitas vezes está errado e aparentes absurdos encontram lógica em função das circunstâncias o visitante ingênuo tira conclusões precipitadas e pode fazer comentários indiscretos que eventualmente cheguem aos ouvidos da corregedoria encarregada de investigar abusos de autoridade ou a redação dos jornais os militantes das associações de defesa dos direitos humanos e da pastoral carcerária da igreja católica de um modo geral são mal vistos os funcionários dizem que eles só estão interessados nos direitos dos bandidos doutor nesse tempo o senhor já perdeu a conta de quantos colegas nossos foram aguentados em ponta de faca não tem humilhação pior para um pai de família só quem passou por isso pode contar alguma vez o senhor viu chegar alguém dos direitos humanos ou esses padres da pastoral para dar apoio ao funcionário respondi que de fato nunca tinha visto ele prosseguiu um homem que não fazia mal para uma mosca como seu Joãozinho morreu esmagado pelo caminhão de lixo do portão da Divinéia naquela tentativa de fuga pergunta se alguém veio dizer uma palavra de conforto para a viúva agora vai dar um tapa num ordinário sem vergonha qualquer para ver o processo que eles armam para a gente os jornalistas por sua vez são mestres no desagrado conseguem inimizades entre gregos e troianos de medo que alguma vítima antiga lhes reconheça a fisionomia e novos processos aumentem o débito com a justiça os presos fogem das objetivas como o diabo da cruz apontar-lhes uma máquina fotográfica ou câmera de tv faz com que cubram o rosto e desapareçam mais depressa do que diante da metralhadora de um pm os funcionários também evitam a imprensa dizem que ela só serve para criticar e distorcer o que é dito uma vez seis detentos sequestraram um barcereiros na lavanderia junto ao pavilhão seis para exigir transferência de presídio procedimento que se tornou rotina após o massacre do nove quando cheguei à frente da cadeia nos baixos do elevado por onde passa o metrô estava cheia de câmeras microfones e carros de reportagem ao entrar na casa perguntei a um dos diretores que participava das negociações a razão do alvoroço são abutres doutor pousam aqui quando presentem qualquer desgraça que ajude a vender jornal a convivência encarregou-se de quebrar a resistência da corporação a minha pessoa como disse seu aparecido Fidelis funcionário experiente enquanto tomávamos um chope no recanto nordestino ao lado da cadeia com o passar dos anos nós percebemos que o senhor veio para somar a partir daí tive ampla liberdade pude circular até nas áreas de segurança do amarelo a amasmorra andar sozinho pela cadeia no meio dos ladrões transmitiu-me uma sensação de autoconfiança que não ficou limitada ao espaço interno do presídio hoje há funcionários que demonstram ao me ver a mesma alegria que sinto ao encontrá-los conversamos sobre o trabalho problemas de saúde agruras financeiras que não são poucas entre eles dificuldades com a família e desencontros com as mulheres que são muitas o respeito entre nós reforçou os laços que me prenderam à detenção a vida que levam é dura para sobreviver dignamente o salário não dá os que teimam na honestidade fazem bico como segurança em banco supermercado loja boate ou casa de tolerância boa parte desse trabalho é a serviço de empresas clandestinas sem direitos trabalhistas nem armamento recebem utilizam o revólver pessoal geralmente não legalizado uma vez que a categoria não tem direito a porte de arma num assalto se forem feridos ou matarem o assaltante a empresa pode se eximir da responsabilidade não existe vínculo empregatício se morrerem a família que se arranje com a pensão do estado a jornada de trabalho é interminável os que dão plantão noturno saem às sete da manhã diretamente para o bico cama somente na noite seguinte quando folgam na cadeia o pessoal do diurno inverte aqueles que cumprem horário fixo das oito às dezoito diariamente ficam em situação pior cochilam algumas horas no serviço e é só deitar na cama só na folga do final de semana a ausência de casa desarticula a rotina familiar destrói casamentos e dá ensejo a vidas duplas dividindo-os entre a esposa e outras mulheres para aguentar a tensão inerente a atividade e o cansaço das noites muitos abusam da bebida alcoolismo e obesidade são doenças prevalentes entre guardas de presídio bebem para valer não é fácil acompanhá-los uma noite após a distribuição do quarto número do vira-lata o gibi erótico de prevenção a AIDS juntei a equipe que participou do trabalho e fomos para o bar na frente da detenção chamado Alcatraz ao chegarmos lá pelas onze da noite encontramos um grupo de funcionários do diurno que bebia desde a saída às sete ambiente de botequim balcão congestionado de garrafa de cerveja pratinho com calabresa cebolada música de vitrola automática falatório e fumaça de cigarro um dos carcereiros quando me viu estendeu minha mão e com a voz de quem tem uma batata quente na boca fez um pequeno discurso doutor Varela quanta honra esta figura científica que com este humilde funça que no entanto é uma pessoa humana que tem no coração tanta dignidade como o senhor e neste momento de confraternização faz questão absoluta de oferecer de uma pinga que o senhor terá a fidelguia de aceitar apesar dáculo persuasivo titubeei a distribuição da revista havia atrapalhado a minha rotina de tal forma que eu estava apenas com o café da manhã aquela pinga em jejum não ia fazer bem diante da hesitação um colega mais sóbrio do funcionário cambaleante veio em meu auxílio deixa quieto que o doutor não é homem de tomar pinga em botequim a observação tocou meus brilhos respondi que honrado era eu por beber em tão distinta companhia veio um daqueles copos de bar com frisos paralelos e uma dose pra lá de generosa dois terços do copo com os olhares voltados para mim dei um gole de homem como eles o líquido escorreu incandescente pelo esôfago deu um tranco na boca do estômago e um baque instantâneo no cérebro senti o corpo arrepiar aí o Valdemar sugeriu um frango a passarinho no capricho especialidade do alcatraz acompanhado de cerveja é claro e da voz melodiosa da Ocione cantando nem morta quando a música acabava alguém punha outra ficha na vitrola e a cantora repetia o nem morta a Ocione e o copo cheio parecia um moto contínuo cheguei em casa e entrei no chuveiro com o gosto do franguinho encharcado no óleo do alcatraz e as imagens da cadeia no meio do banho tomei um susto com a voz da minha mulher isso é hora de ouvir samba nesse volume o rádio nem está ligado lógico acabei de desligar você nem percebeu não é intenção transmitir uma visão romântica desses homens mesmo porque alguns não valem defesa envolvem-se com os ladrões aceitam propinas nas transferências de xadrez cobram pedágio nas portas dos pavilhões compactuam com o tráfico e vendem facas para defesa pessoal corrupção pede chinelo universal nos presídios impossível de acabar provavelmente participam também de contravenções mais graves como facilitação de fugas com o diretor geral que assumiu logo após o massacre do nove acabou preso no coque por envolvimento em várias delas ou deixam entrar armas de fogo prática arriscada que provoca atitudes agressivas nos próprios colegas postos em risco os que agem os que agem assim tornam-se indistinguíveis dos ladrões porque como afirmam os de conduta séria quem anda com porco come farelo a convivência prolongada com a malandragem a falta crônica de dinheiro e a própria burocracia da justiça brasileira fermentam o caldo da corrupção um antigo diretor certa vez recebeu denúncia de que o funcionário encarregado de dar andamento à papelada dos detentos no fórum cobrava serviço por fora sem dar dinheiro para ele podia se mofar na cadeia o diretor passou-lhe uma descompostura transferiu-o para vigiar o portão do pavilhão 9 e nomeou uma pessoa de sua confiança para a estratégica função porque quando cessam as transferências para o regime semiaberto e as libertações o ambiente fica péssimo pronto para explodir pois bem semanas depois em meio ao descontentamento crescente da massa carcerária e sem conseguir fazer andar papel nenhum o funcionário de confiança voltou ao diretor doutor quer um conselho devolve fulano para a função só ele conhece o caminho das pedras no fórum ali sem caixinha cria teia de aranha um homem de senso prático que começou a vida batendo de cacetete em cabeça de bêbado criador de caso no cais de santos resolveu não dar murro em ponta de faca e chamou o funcionário malandro olha aqui fulano faz quase um mês que você abre e fecha a porta para vagabundo no nove deu tempo de aprender a lição volta para o fórum e faça o que for necessário para andar os papéis do pessoal antes que a situação fique pior do que está justiça seja feita porém há muitos guardas de presídios sérios apesar da má fama da profissão dos salários ridículos do risco de contrair tuberculose virar refém ou morrer na ponta de uma faca não fossem eles seria impossível tocar a cadeia seguindo a tradição do serviço público brasileiro na detenção são muitos servidores inativos e pouquíssimos nas funções produtivas além disso a desvalorização da carreira de guarda de presídio provocou desertão de muitos homens experientes forçando a contratação de sem treinamento adequado uma vez na radial junto ao portão que separa o seis do dois em voz baixa o Chico Bagana ladrão de muitas passagens pela casa gozador empedernido chamou minha atenção para o novato da guarita doutor vê se tem cabimento botar um menino desse para tomar conta da gente ele está amarelo de medo esses fatores aliados ao absenteísmo criam situações surrealistas durante o dia por exemplo de 10 a 12 funcionários tomam conta de um pavilhão como oito com mais de mil e quinhentos detentos reincidentes à noite o número cai para seis ou sete para cuidar dos mil e seiscentos presos dos cinco a mesma precariedade como um grupo tão pequeno de homens sem armas consegue controlar um presídio daquele tamanho é um dos mistérios da cadeia talvez o maior a estrutura é tão frágil que a única explicação para não ocorrer em fugas espetaculares daquelas de esvaziar pavilhão é a dada pelo seu reinaldo da portaria a nossa sorte é que eles não falam a mesma língua reduzido à essência o trabalho dos carcereiros consiste em dividir a malandragem maquiavéricamente como disse o Bonilha ex-diretor dos cinco que uma vez pagou do bolso um pacote de cigarro que um ladrão devia só para evitar um homicídio a mais em seu pavilhão eu passo o dia jogando areia na deles seu Fidelis cadeiro da velha guarda diz que o segredo do ofício é tirar partido do conflito de interesses entre os detentos doutor o crime é uma profissão o malandro de verdade chega aqui para tirar a cadeia em paz voltar para a rua o mais rápido possível e assaltar que essa é a vida dele ele segura os companheiros não se envolve em plano de fuga droga ou facada para não comprometer o objetivo de ir embora sem perceber o maior bandidão acaba nosso aliado a habilidade para estabelecer alianças com as pessoas certas os líderes da massa carcerária é essencial para o bom andamento da cadeia e para a segurança física do funcionário o convívio com os presidiários é capaz de criar sólidas relações de amizade para o homem preso o carcereiro representa o contato com a sociedade exterior o único no caso dos que não recebem visitas um pequeno favor o apoio numa hora difícil ou a simples paciência para escutar um desabafo despertam no detento extrema consideração pelo funcionário o respeito mútuo é parte do equilíbrio de forças que se estabelece na cadeia e pode ser decisivo para preservar a vida nos momentos de violência irracional nos dias conturbados que se seguiram ao massacre de 1992 a malandragem de moral chegava a escoltar funcionários até a saída para evitar possíveis represálias da massa da massa revoltada ao lado das amizades certas uma boa equipe de delatores é fundamental para a paz interna o Alcagueta é personagem tão velho quanto os presídios delata a troco de uma vantagem pessoal transferência pagamento de dívida vingança inveja intriga de mulher ou para eliminar o traficante concorrente como diz seu Floresval que começou como carcereiro e chegou a diretor quando aparece um Alcagueta procuro ver se a informação que ele traz vale a vantagem que ele quer tirar Luizão legendário ex-diretor da casa jura que era capaz de identificar aqueles nos quais a Alcaguetagem é qualidade inata ele já nasce Alcagueta doutor é atividade de alto risco no mundo do crime passível de execução sumária ainda assim para desespero da malandragem como admite pesarosamente o sem chance tem sempre um Cagueta na fita doutor é sem chance numa cadeia como os acontecimentos são descritos segundo a versão preferida de cada narrador ninguém sabe de que lado está a verdade ouvir dez pessoas é escutar dez histórias e separar o joio do trigo um quebra-cabeça que exige preparo intelectual o funcionário experiente registra tudo o que se passa ao redor mesmo o insignificante quando surge um problema ouve os bem informados o chefe da faxina debate com os colegas e convoca os até tomar a decisão final a gente pisa em ovos qualquer deslize pode acabar em morte quando quer descobrir culpados seu Jesus diretor de vigilância diz que evita movimentos bruscos eu cutuco de leve espero para ver onde a onça vai gritar são espertos na astúcia confundem a malandragem desunida uma vez o pavilhão 8 passou o dia trancado por causa de um boato de que estava sendo cavado um túnel na tranca represária ninguém serve comida e o mau humor cresce no decorrer do dia no final da tarde quando o seu Jesus do alto de seus 120 quilos cruzou o pátio do pavilhão ouviu de uma janela vai morrer seu Jesus e você não malandro respondeu de imediato ao lado dos defensores de técnicas civilizadas porém existem funcionários mais radicais o que segura uma cadeia doutor é pau e bonde o resto é bobagem acerta o cara e transfere lá para a penitenciária de presidente Wenceslau quase na divisa com Mato Grosso para ver se ele não volta mansinho na detenção as agressões aos presos tradição forte no sistema prisional brasileiro não desapareceram mas diminuíram de intensidade com o passar dos anos pois como diz Luizão atualmente aposentado quando eu comecei a moda era ser caceteiro hoje é parar de bater o funcionário se adapta aos tempos o senhor leva a patroa ao baile doutor toca a valsa o senhor vai querer dançar samba curioso é que os presos mais velhos consideram o coronel Guedes um militar dos anos 70 época da ditadura como o melhor diretor de todos os tempos falam dele com grande admiração o lema era pau e sela mas existia respeito de nossa parte e dos funcionários andava sozinho pela cadeia inteira na moral todo mundo de mão para trás quando ele passava o homem era fascista não dava mole para nós nem para a justiça com ele tinha que cumprir a lei dos dois lados telefonava para as autoridades e dizia que a pena tinha acabado ou chegava o alvará de soltura ou ele punha o elemento na rua a juizada tinha medo do coroné dadas as condições do presídio é impossível acabar com as agressões porque no convívio com os ladrões alguns funcionários se embrutecem de tal modo que não enxergam outra alternativa para impor ordem como vigiá-los na calada da noite no canto escondido de um pavilhão escuro uma vez seu lorival funcionário calejado comentou a respeito de um episódio rumoroso no qual dois presos se queixaram ao padre de terem levado uma surra de cano de ferro e o caso foi parar na corregedoria duvido que alguém faça concurso para a guarda de presídio só para bater em detento é o ambiente daqui que deixa a pessoa assim na prisão a violência que explode em ciclos invade a vida dos guardas nos acertos de contas entre a malandragem quando um grupo decide dar cabo de alguém os funcionários têm ordem para não interferir morra aquele que tiver de morrer paciência trabalham desarmados nessa hora não dá doutor é como querer apartar briga de cachorro louco um funcionário de trinta e poucos anos que faz bico como segurança de um prostíbulo em diadema que ele garante ser lugar de respeito e insiste em que eu vá visitar contou que a imagem do primeiro preso que ele viu morrer há cinco anos retorna quando menos espera chegaram oito com faca e pau no xadrez do tal de alagoas ele me viu e começou a gritar me ajuda seu paulo pelo amor de deus a única coisa que eu pude fazer foi pedir para não matarem o rapaz não adiantou nada tomou mais de vinte golpes é feio doutor um ser humano berrando feito porco apunhalado e o senhor não poder fazer nada com o tempo paulo presenciou outras mortes semelhantes mas a impressão da primeira foi inesquecível até hoje a expressão de terror daquele rapaz volta na minha mente num aniversário de família na cama com a minha mulher ou na frente da tv com as crianças de minha parte posso assegurar que a influência do meio está longe de ser desprezível apesar de médico diversas vezes estive vontade de bater em alguém na cadeia não por terem me faltado ao respeito fato jamais ocorrido mas pela revolta diante da perversidade de um preso com outro o rebanho padres pastores médiums pais e mães de santo e até adoradores de satanás frequentam o presídio para converter a palavra do senhor as ovelhas desgarradas a crença na ajuda divina é para muitos presos a derradeira esperança de conforto espiritual única forma de ajudá-los a estabelecer alguma ordem no caos de suas vidas pessoais a pregação dos pastores protestantes que oferecem o caminho do céu pelo conhecimento da bíblia e de uma divisão clara entre o bem e o mal obtém mais sucesso do que a dos padres católicos entre os crentes da detenção o grupo mais coeso é o da assembleia de deus que congrega perto de mil homens mais de 10% da população da casa só no pavilhão nove há duzentos no quinto andar do cinco vizinho do amarelo cento e oitenta andam de manga comprida colarinho abotoado e para onde vão carregam o livro santo chamam-se de irmãos proclamam-se tementes a deus e repetem jargões bíblicos em tom monocórnio na prática com os crentes sempre tive dificuldade para diferenciar aqueles convertidos a palavra do senhor dos que adotaram o mesmo estereótipo para fugir do acerto de contas com a massa carcerária estupradores justiceiros usuários de droga inadimplentes delatores e ladrões que trapacearam na divisão do roubo às vezes fingem se converter para contar com a proteção do grupo religioso como usam as mesmas roupas carregam a bíblia e repetem o nome do senhor a cada frase é impossível distingui-los dos crentes de verdade os próprios ladrões queixam-se da mesma dificuldade respeitam os crentes porém exigem coerência uma vez atendi na enfermaria um membro da igreja universal que apanhou dos ladrões no pavilhão 9 quando o pegaram fumando um cigarro escondido o rapaz tinha vergões nas costas um hematoma no olho direito e um corte de faca no braço meus enfermeiros justificaram a agressão quer ser crente nós respeitamos a caminhada dele mas não pode tirar uma para cima da gente a cara dele é passar o dia rezando para Deus proteger nós ladrões para conquistar novos adeptos os irmãos chegam a liquidar dívidas do recém-convertido tarefa muitas vezes em glomo esclarece um dos pastores do quinto andar dos cinco o homem em formato de barril preso por vender lotes no meio da represa billings e por outros golpes contra a economia popular como a própria bíblia diz que é para apaziguar eclesiástico 10 e 4 a gente acerta a dívida dele mas como uns e outros não é sincero depois que pagou ele fica bravo de novo porque eu sou isso aquilo sou 157 e mais não sei o que enquanto está no meio dos lobos ele é ovelhinha chega aqui vai querer bancar o lobo no aprisco de Deus no pavilhão 5 um pastor-chefe comanda a ala auxiliado por três outros os pastores devem ser casados ter bom testemunho e reputação ilibada com a diretoria do presídio são escolhidos pelo tempo após cumprirem os estágios de cooperador diácono e presbítero ficam sob observação durante três ou quatro anos antes de serem indicados segundo um diácono de olhar piedoso cumprindo pena por assalto tráfico de crack e participação numa chacina na favela de heliópolis são vistos se tem nível espiritual conhecimento da palavra e se são pessoas de oração porque tem um que não está totalmente de pé outro que ainda é meio bravo outro que masturba no sexo ou seja não é membro em comunhão com o povo de Deus é árdua a trajetória dos novos convertidos pois a marcação sobre a vida alheia é cerrada o fiel não escapa a vigilância permanente do grupo e ao olhar onipresente do senhor valente um rapaz com forte sotaque paranaense condenado por sete mortes a cento e trinta anos justifica a necessidade do rigor o problema é que as vezes tem os camaradas aqui que é ator perigoso perigosíssimo um sete um bravo por isso uma equipe de diáconos observa ele vinte e quatro por quarenta e oito não é que nós é polícia investiga é o espírito santo de Deus quem avisa que aquela pessoa cometeu e tal e não quer permanecer no rebanho o código de comportamento é severo a conduta do crente precisa se destacar na massa deve largar gíria mulheres vestir roupa social andar de sapato engraxado perder a ginga tomar banho e pentear o cabelo pessoas amasiadas não podem morar na galeria da assembleia apenas os solteiros e os casados legalmente no papel homossexuais são aceitos porém com uma ressalva tem que abandonar a vida pecaminosa e voltar a ser cidadão normal valente diz que os estupradores odiados por todos para os crentes são pessoas que merecem o perdão do senhor porque tem problemas problemas mentais e diabólicos iludem-se no entanto os que se juntam aos crentes esperando uma vida fácil são cheios de espinhos os caminhos que conduzem a Deus diz o diácono de olhos piedosos a rotina da igreja na cadeia não dá tempo capcioso às oito horas assim que destrancam as portas saem todos para a primeira oração que dura sessenta minutos às nove começa a campanha oito dez pessoas reunidas nas celas orando por mais uma hora metade da campanha é oração quinze minutos são de louvores e quinze de palavra quando todos falam ao mesmo tempo e as vozes se elevam a Deus quem passa pela galeria nesse momento tem impressão de estar na torre de Babel com aquele falatório simultâneo no final os irmãos chegam a pingar de suor afônicos de tanto elevar-se ao criador depois dessa campanha inicia-se outra às dez na qual um irmão mais velho ministra a palavra até às onze e meia aí é hora do banho para almoçar e descer depressa porque das treze às quinze o culto é ao ar livre para atrair novas vocações terminou é subir rápido porque às quatro é a tranca e os crentes não atribulam os funcionários por princípio trancou vem mais orações louvores e palavra até às seis e meia aí se lavam e jantam depois rezam estudam a bíblia estudam a palavra até a hora de dormir cedo porque televisão é proibido e nas rádios não se admite pagode samba rock nada apenas as emissoras evangélicas a igreja funciona como centro de recuperação talvez o único disponível no presídio descontados os falsos crentes que jogam areia nos olhos dos irmãozinhos os demais são felizes na visão do pastor a gente sente superando na existência deles aqui tem grade e muralha não dá para fugir mas você olha o céu e vê Deus a presença dele transmite paz e com o coração inundado de fé você ora com devoção para ir embora deste lugar maligno amarelo vizinho dos crentes no último andar do pavilhão 5 fica o amarelo um dos recantos mais lúgubres do presídio quinhentas e tantas pessoas juradas de morte em sua maioria vivem em cubículos densos de fumaça de cigarro nos quais se espremen quatro, cinco ou às vezes mais prisioneiros um cheiro forte de cadeia se espalha pelo ambiente o estado de conservação das celas é precário falta de água entupimentos goteiras e inundações acontecem com frequência nessas circunstâncias os habitantes de um xadrez podem passar a noite inteira em pé no molhado para os habitantes do amarelo a tranca é permanente e soltá-los uma operação que obriga a prender o restante do pavilhão ainda assim precavidos os funcionários limitam a abertura aos sábados dia de visita no pavilhão seis vizinho dos cinco uma hora só e pronto sobem de volta a medida é sensata pois a presença das famílias no prédio ao lado garante a paz no pátio dos cinco apesar disso há quem ache mais prudente abrir mão do sol e permanecer trancado seguro morreu de velho doutor o amarelo nunca foi pintado dessa cor a denominação deriva do desbotado da pele de seus ocupantes privados do sol é rica a biodiversidade do setor craqueiros insolventes delatores justiceiros estupradores perdedores de disputas individuais gente que encontra na cadeia inimigos da rua e muitos outros que na pior não conseguiram comprar um xadrez decente ou venderam o que possuíam uma vez atendi um ladrão do amarelo com o corpo coberto de pequenas feridas contagiosas uma calça velha e a camiseta em frangalhos que pediu um atestado médico para a mulher advogada encaminhar ao fórum perguntei se a esposa não poderia ajudá-lo a sair daquele lugar e ele respondeu doutor mais do que ela faz por mim já me trouxe dinheiro cinco vezes para comprar um xadrez fumei o cinco no cachimbo o craque e a tranca impiedosa são um atentado à sanidade mental dos ocupantes do amarelo como diz Dionísio um ladrão com tuberculose incurável abandonado pela mulher cansada das promessas de que ele abandonaria a droga dia e noite preso no meio de cara chapado e neurótico da mente o senhor dorme do lado de um desconhecido dá cinco minutos nele e ele te voa na sua garganta não tem descanso é tortura psicológica para o ser humano doutor o dia no amarelo é a mais absoluta ociosidade os presos jogados nos colchonetes quando usa para todos ninguém lê ou vê televisão no final da copa de 98 o Valdemar Gonçalves fez planos para colocar uma tv na galeria e liberá-los para ver o jogo não deu certo a diretoria desaconselhou por questões de segurança para ampliar o horizonte visual os presos sobem na janela do xadrez sentam-se com as pernas para fora e abraçam as grades permanecem assim por horas consecutivas conferindo decoração singular a fachada do pavilhão 5 com uma fileira de pernas pendentes do último piso por esse costume são também denominados canelinhas depreciativamente das janelas que dão para o lado externo as canelinhas conseguem assistir o jogo de futebol no campo do 8 ou falar aos gritos com os transeuntes da radial menos afortunados são os que ocupam xadrezes voltados para o pátio interno quadrado com visão apenas para as roupas que secam nas janelas dos xadrezes em frente os habitantes do lado interno estabeleceram uma simbiose curiosa com os crentes da Assembleia de Deus que fazem o culto coletivo diário ao ar livre no pátio enquanto os irmãos oram para converter os infiéis ao caminho do senhor a galera do amarelo prende um saco plástico a um tênis velho para servir de contrapeso amarra-o a um barbante e arremessa-o para baixo na direção dos religiosos fazem-no com perícia o comprimento do barbante exato para o saco chegar a um metro do chão pacientes como pescadores seguram o fio esticado até que os irmãos demonstrem publicamente com bananas pães balas ou roupas o amor que referem sentir pelo próximo papo doce um traficante do oito merecedor do apelido que trazia cocaína da bolívia e ameaçava matar seus distribuidores que misturassem a droga com outros produtos porque tinha um nome a zelar no comércio justifica a origem do seguro a existência do amarelo acontece devido que entre nós não tem departamento de cobrança onde que gera muita polêmica doutor se eu vendo uma pedra de craque e o elemento não me paga não posso chegar no juiz para reclamar do sucedido e nem tenho promissória para protestar agora se eu deixar despercebido fico com fama de vacilão ninguém mais me paga e o meu fornecedor não quer saber é uma corrente a dívida de um provoca consequência no outro a segurança do amarelo é relativa entretanto seu Floresval diretor de disciplina unanimemente tido por seus pares como um dos que mais conhecem a detenção é realista a gente faz o que pode mas infelizmente aqui não existe lugar seguro quando eles decidem matar alguém é muito difícil impedir na cadeia a morte não respeita a geografia Mário Cachorro um ladrão que estourava a janela das casas com macaco de automóvel e numa delas encontrou 12 quilos em barras de ouro sendo depois preso com uma loira no nordeste apresentou-se uma tarde na sala agem do nove dizendo-se ameaçado de morte por supostos inimigos no pavilhão e pediu transferência para o seguro no amarelo comportamento exemplar ganhou a confiança dos funcionários e foi integrado à equipe que servia refeições para os colegas de infortúnio dias depois chegou na detenção um certo Ronaldinho careca como jogador detido por haver estuprado mãe e filha entre outros delitos graves com esse passado avisou que não tinha possibilidade de convívio com a massa e foi direto para o amarelo acontece acontece que Mário Cachorro era filho e irmão das mulheres violentadas e havia pedido transferência para o amarelo antecipadamente porque descobrira que o estuprador estava preso num distrito e seria transferido para a detenção na hora do café Mário Cachorro abriu o xadrez do inimigo a primeira facada vazou o olho direito do estuprador que em vão tentou encontrar a porta de saída quando viu o corpo chamava atenção o número de golpes desferidos e principalmente os olhos vazados e dois ferimentos profundos pérfuro cortantes simétricos nas solas dos pés em volta do corpo um malandro comentou com respeito o Mário Cachorro agiu com manha de gato seu Jeremias saudoso dos tempos antigos se um dia fosse convidado pelo governador para assumir a diretoria geral da detenção acabaria com o seguro como primeira iniciativa ia resolver o problema devido que o elemento faz dívida de droga e pede seguro isso não é proceder de homem que é homem se ele sabe que não tem para onde fugir vai assumir a responsabilidade das atitudes sem amarelo iam morrer uns e outros mas era bom porque voltava o respeito de antes a primeira vez que atendi o pessoal do amarelo foi numa noite de inverno levei o julinho um auxiliar da enfermaria que mais tarde foi transferido para o pavilhão 9 quando descobriram que ele desviava medicamentos dos presos com a provável cumplicidade de um funcionário ou dois talvez subimos ao quinto andar e improvisamos um consultório numa cela da ala dos crentes um a um os doentes foram trazidos à nossa presença tuberculose geral gente emagrecida com febre sudorese noturna e tosse espalhando gotículas de secreção no xadrez apinhado naquele ambiente mal ventilado o único que não podia se queixar das condições de vida era o bacilo de coque a maioria dos doentes coçava-se de dar aflição tinham pequenas bolhas nas pernas antebraços e parte inferior do tronco o olhar cansado das noites insones o ato de coçar rompia as vesículas deixando vazar o conteúdo cristalino com a ruptura o prurido melhorava mas começava a arder no local surgia então uma espessa crosta negra que ao cair deixava uma cicatriz escura definitiva as unhas contaminadas com o líquido das lesões semeavam novas vesículas à distância e entretinham o processo infeccioso por meses quase dez da noite terminamos no final cerimonioso chegou o pastor chefe doutor sei que sua pessoa deve estar cansada e precisa repousar na paz do senhor mas tem uma travesti que está com silicone inflamado na parte de trás do assento do traseiro dela ela sofre de dores e insistiu para pedir para o doutor não chega isto aqui não tem fim além do mais não entendo nada de silicone lógico doutor vou falar para ela ter paciência e orar com fé para Jesus atuar na vida dela sucumbi à chantagem em nome do senhor e mandei chamá-la hoje agradeço ao pastor por ter me apresentado Veronique personagem de uma outra história depois dessa vez voltei com regularidade ao amarelo o que me conferiu prestígio entre os funcionários porque muitos deles por medo recusavam-se a trabalhar naquele setor atendi os doentes numa salinha com um guichê aberto para a gaiola de entrada não havia privacidade para examinar os doentes sem roupa tinha que fazê-los entrar no banheirinho contigo esse banheiro destinado aos funcionários de plantão tinha uma privada e uma pia o chão inundado e as paredes infiltradas pelo vazamento constante para lavar as mãos era preciso abrir o registro na parede e pular ágil para trás a fim de escapar da água que esguichava do cano junto a ele a simples abertura do registro fazia a água jorrar com força na pia e na descarga da privada mais recentemente no amarelo passei a contar com a ajuda do Paulo Xavier o Paulo Preto enfermeiro do hospital sírio-libanês que se dispôs a me auxiliar com os doentes Paulo organizava o atendimento com o auxílio de um preso chamado Lúcio um rapaz forte com um olho de cada cor Lúcio era dedicado com os doentes e gentil comigo uma vez contou ter sido preso depois de uma briga de rua ele vinha desarmado quando apareceu um arqui-inimigo com muitas mortes no currículo e um facão afiado nas mãos Lúcio tomou três facadas mas conseguiu pegar um pedaço de pau e rachar a cabeça do opositor em seguida aproveitando-se do facão e da inconsciência do outro decepou-lhe os dois braços para que ele nunca mais esfaqueasse ninguém num sábado Paulo Preto Lúcio o seu Manuel um homem de barba espessa antigo funcionário do pavilhão e eu decidimos atacar a epidemia de Sarna que infernizava a vida dos presos a operação começou às sete o pavilhão inteiro amanheceu trancado para o amarelo descer nas celas do setor os presos empilharam os pertences no chão para serem borrifados com inseticida no pátio junto à parede lateral do prédio esperava-os um cano de água fria junto ao cano os ladrões fizeram fila enquanto um preso aplicava inseticida em todas as celas fazia frio seu Manuel com seus 20 anos de experiência avisou pode se preparar doutor ladrão é como gato tem medo de água fria de fato choradeira não faltou diziam que estavam com tosse tuberculose pneumonia outros sofria de bronquite e alguns simplesmente se negavam a entrar no banho gelado dirigi minha fila e expliquei que aqueles que não se lavassem e passassem remédio espalhariam sarna para os demais para prejuízo de todos o argumento os convenceu malandro não arrisca ser acusado de prejudicar os companheiros durante o banho observei que eles entravam embaixo do cano com as costas quase encostadas na parede comentei o fato com o seu Manuel que explicou ladrão nunca fica de bunda para os outros doutor roxos de frio acabada a ducha os homens apresentavam-se a um companheiro encarregado de borrifar remédio contra sarna pelo corpo inteiro depois de secos aqueles que apresentavam infecções dermatológicas eram separados por Lúcio e Paulo Preto e então trazidos a minha presença o trabalho que envolveu mais de 500 homens foi completado até o meio-dia hora exata de trancar o amarelo e soltar o resto do pavilhão prevendo alguns acessos de asma desencadeados pelo inseticida deixei 10 ampolas de cortisona para o Lúcio medicá-los e saí com o Paulo Preto fomos embora contentes com o sucesso da operação dando risada da malandragem embaixo da água fria com a bunda encostada na parede tudo na colher o craque invadiu a cadeia em meados de 1992 sorrateiramente uma tarde no campo de futebol do oito vinha um rapaz completamente chapado falava em tom intimidatório e gesticulava para uma figura imaginária na janela de um xadrez do segundo andar na porta do pavilhão um funcionário corpulento e precocemente hipertenso fez o diagnóstico e uma previsão amarga olha aí doutor é o craque chegando na detenção só faltava mais essa fiquei surpreso na minha ingenuidade craque era coisa de filme americano problema do bronx em nova york jamais no carandiru na cadeia o processo de preparação do craque é artesanal misturam cocaína com bicarbonato de sódio ou amoníaco numa colher embaixo da qual acendem um isqueiro para aquecer e derreter a mistura quando esta se liquefaz surge na superfície uma fase oleosa que vai sendo empurrada para as bordas da colher com palito de fósforo para esfriar e se solidificar a pedra resultante é fumada em cachimbos improvisados o processo é trabalhoso como se queixa tristeza um traficante interno que passava as madrugadas no preparo e que uma vez foi pego com 300 gramas de pedras prontas para o consumo o pessoal falam que eu ganho dinheiro que nem água mas ninguém repara no sacrifício que eu faço na rua é moleza o craque já vem preparado do laboratório aqui é tudo na colher o craque entrou e varreu a cocaína injetável do mapa é droga compulsiva não sobra para o dia seguinte na crise de abstinência se o dependente vê o pó a pedra de craque ou alguém sob o efeito dela passa mal tem sudorese taquicardia cólicas abdominais diarreia e vômitos ronaldo um ladrão com aides que fugiu do hospital penitenciário e foi preso em flagrante fumando craque na rua do triunfo 40 horas depois contou que num assalto a uma loja de tecidos na rua augusta quando a gerente abriu caixa ele teve um mal estar súbito foi bater os olhos no dinheiro me veio a imagem de eu comprando cocaína na bocada o estômago embrulhou na hora saí vomitando pelo meio do assalto a cocaína pode ser cheirada injetada ou fumada pela via nasal o pó adere à mucosa do nariz e vai sendo gradualmente absorvido o efeito é crescente atinge um pico e depois decresce injetada na veia cai direto na circulação passa pelos pulmões e vai para o cérebro a euforia vem depressa e acaba rápido dá zumbido na cabeça e um baque no cérebro daí o nome no crack a ação é ainda mais instantânea porque a cocaína cai direto nos pulmões não perde tempo na circulação venosa Ronaldo que aprendeu a fumar crack com a esposa mãe dos quatro filhos dele diz que a qualidade da cocaína no presídio decaiu antigamente dava um tuim comprido no ouvido hoje faz tuom um instantinho só e já era o usuário de cocaína injetável não se interessa pelo efeito lento da via inalatória forma de administração que ele considera careta o crack porém provoca sensação semelhante a do baque além de trazer vantagens é mais barato não deixa cicatrizes nos braços e principalmente não transmite AIDS no presídio em poucos meses a via endovenosa ficou restrita a uns poucos baqueiros velhos que mais tarde morreram de AIDS na enfermaria do 4 silenciosamente como entrou o baque saiu de moda no Carandiru em janeiro de 1994 repetimos o estudo de prevalência feito 4 anos antes encontramos 13,7% dos presos infectados pelo HIV contra 17,3% na pesquisa de 1990 a única explicação encontrada para a queda do número de infectados nos 4 anos que separaram os dois estudos foi a redução do número de usuários de droga em 1998 em 250 voluntários testados 18 eram HIV positivos 7,2% com o passar dos anos muitos ex-usuários de cocaína injetável revelaram ter mudado para o crack por causa das palestras do cinema se for verdade fico feliz talvez até o crack tenha um lado bom para derrubar a malandragem o crack transtornou a cadeia todos reconhecem é droga traiçoeira nas primeiras vezes o efeito custa passar com a repetição diária porém acaba em segundos vicia rapidamente na enfermaria conheci rapazes que depois do primeiro contato com a droga nunca mais conseguiram parar nem presos nas celas de seguro endividados correndo risco de vida com o tempo o usuário de cocaína desenvolve quadros de delírio persecutório toda vez que usa a droga na cadeia os portadores dessa síndrome a qual dão o nome de paranoia ou noia andam pelas galerias apavorados trancam um xadrez por dentro encolhem-se feito crianças embaixo da cama gritam ou fogem de inimigos imaginários ronaldo o pai de quatro filhos que vomitou durante o assalto e veio a morrer de tuberculose na enfermaria seis meses depois de recapturado descrevia assim a paranoia que o torturava o craque é tão devastador para a mente da pessoa que eu fumo trancado no xadrez e cismo que tem alguém debaixo da cama com a faca para me matar fico apavorado quero olhar mas tenho medo de abaixar e ele me fura o zóio demoro poragem e espio bem depressa lógico que não vejo ninguém estou sozinho no xadrez fechado mas mesmo assim fico na dúvida tem sim eu é que não vi direito abaixo mais uma vez apesar do medo que me fure o olho e não vejo nada mas não adianta não me convenço e olho de novo e assim é dez quinze vezes quando o efeito vai abaixando eu percebo que foi tudo paranoia como é que pode ter alguém aqui se o xadrez é minúsculo e a porta está trancada antes de dar outra cachimbada olho debaixo da cama e confiro se a porta está bem fechada chego a espiar dentro do boi tudo bem vou fumar de novo e dessa vez a nóia não vai me atacar é só cachimbar doutor repete tudo a mesma coisa tem alguém debaixo da cama vai me matar se eu olhar vai me furar vista no final Ronaldo resume a existência do usuário de crack é triste o nosso destino se existe o inferno na terra é a vida de nós craqueiros impossível saber quantos fumam crack no presídio na estimativa dos detentos pelo menos 60% uma vez perguntei ao Lúcio o enfermeiro do amarelo que decepou os braços do desafeto para que ele parasse com a mania de esfaquear os outros quantos craqueiros havia no amarelo ele respondeu todos todos doutor quando aparece um que não é eu tiro daqui e peço para o pastor aceitar ele na galeria dos crentes os carcereiros de carreira dizem com nostalgia que saudade do tempo do baseado doutor tinha mais respeito entre a malandragem o preso fumava e ficava quietinho no seu canto pensativo comia e ia dormir ninguém perdia a casa da família por causa da maconha a gente era feliz e não sabia o craque abalou a estrutura do poder interno a moral da malandragem e gerou mais violência na compulsão o dependente gasta o que não pode depois chantageia os familiares dizendo-se ameaçado de morte quando a família é exaurida vende os pertences pessoais e nada mais tendo de valor rouba apanha na cara toma facada assume a responsabilidade de crime cometido por outros e até mata sob encomenda em troca de uma pedra para fumar o vício está associado à derrocada financeira do usuário uma das técnicas que uso para identificar os que não usam craque é olhar o pé deles se o tênis é novo certeza não é craqueiro Carlão que passou um ano na rua e dois na cadeia fumando craque sem parar e mais tarde ficou livre da droga chegou ao extremo a pedra veio para derrubar a malandragem por causa dela vendi até o revólver minha ferramenta de trabalho fui preso assaltando com a faca da cozinha da minha tia dívida em cadeia não tem perdão não pagou foge leva paulada ou morre para escapar a única alternativa é pedir proteção aos funcionários estes quando se convencem da gravidade do caso transferem o preso para o amarelo no próprio seguro o craqueiro contrai novas dívidas perde outra vez o ambiente e vai parar na masmorra do pavilhão 4 derradeira oportunidade de sobrevivência o pedido de socorro a polícia desmoraliza o ladrão uma vez encontrei a enfermaria em Alvoroço porque o Júlio um bandidão cumprindo 20 anos pela morte de três rivais que o emboscaram num beco de favela havia pedido refúgio no amarelo para escapar do acerto de 38 reais com o traficante metade do tamanho dele no final um piracicabano sem queixo internado na enfermaria por causa de uma furunculose crônica em ambas as axilas que o obrigava a andar com os braços abertos feito asa resumiu com o forte sotaque da cidade natal a pedra acaba com a vergonha na cara do cidadão outra vez Chanto o ladrão do pari que baleou o tio bêbado no peito por não saber dar tiro nas pernas de ninguém estava revoltado com o companheiro que na visita ofereceu a própria mulher ao traficante para saldar uma dívida o fato da moça trabalhar como prostituta num bar do Ipiranga não serviu de atenuante não interessa como ela ganha vida lá fora aqui para nós ela é mulher de um companheiro e merece respeito entregar ela é muita sem vergonha a ter a opinião de Chanto não era isolada no dia seguinte à visita o craqueiro devedor foi obrigado a juntar os pertences e mudar para o pavilhão 5 não se fez merecedor do nosso respeito Filó um traficante franzino do 8 armador do time do pavilhão nascido no Canindé ao lado do campo da portuguesa arrombador de residências e pai de duas meninas mantidas por ele em escola particular dava duas semanas para o craqueiro pagar a droga consumida e nem um dia a mais em 5 anos de cadeia e tráfico enviou muita gente para o seguro embora reconhecesse a inutilidade do procedimento que adianta os malucos trancados lá de canelinha e eu sem receber aqui um dia a roda do destino girou e Filó foi transferido para o municiário do interior encontrou três ex-companheiros da detenção por ele enviados para o amarelo morreu degolado na noite de chegada a cadeia hoje é muito diferente da que conhecia ao chegar em 1989 o craque subverteu a ordem interna como as pessoas as cadeias também mudam com o tempo na piolhagem a droga corre atrás do viciado é o que diz a malandragem duas visitas ao exterior convenceram-me desta realidade a primeira foi em Rikers Island a maior prisão de Nova York quando passei na porta de um banheiro coletivo situado na ala que se mostra aos visitantes e senti um cheiro forte de maconha a segunda foi na periferia gelada de Estocolmo numa prisão modelo vigiada por 350 funcionários treinados exclusiva para 50 jovens loirinhos 7 funcionários por preso ex-usuários de droga que todas as manhãs quando se abriam as celas individuais eram obrigados a descer para a enfermaria e na presença do médico urinar num vidro para exame toxicológico volta e meia o laboratório detectava heroína cocaína álcool maconha e até a prosaica cola de sapateiro na urina dos meninos misteriosamente introduzidas no reformatório modelo supor que a droga entre na detenção sem conivência de funcionários ou dos guardas da murária é discordar da lógica do pequeno o baixinho de língua presa que matou quatro PMs o sentenciado pode sair na rua para buscar cocaína doutor é injusto generalizar entretanto a maioria dos guardas jamais se envolveu com o tráfico apesar dos baixos salários e do desalento com a profissão além disso a direção não vive preparando armadilhas para surpreender os que passam para o outro lado e quando pega o castigo é amargo cinco ou seis anos de prisão como vimos fumaça tipo popular contador de casos exagerados nos quais inevitavelmente desempenha o papel de protagonista é testemunha de que a droga não é problema exclusivo do Carandiru em novembro completei dezoito anos no sistema já rodei diversas unidades e em todas pude fumar meu baseado meu cachimbo de crack que eu parei faz dois anos que é sem futuro e no tempo do baque só não tomei porque não gosto desse barato de ficar se picando é interessante doutor não digo para sangue dos outros mas me escurece a vista quando vejo o meu próprio o mesmo pequeno da língua presa acrescenta se a cocaína corrompe a sociedade livre porque na cadeia cheia de ladrão traficante consumidor ia ser diferente logo aqui que custa o dobro da rua no ambulatório quando os doentes vinham com tuberculose eu os proibia de jogar fumaça nos pulmões viesse ela de maconha cigarro comum ou crack não havia problema em fazê-los entender que a fumaça era prejudicial aos pulmões inflamados nas semanas seguintes quando lhes perguntava se haviam parado a maioria tinha abandonado a maconha e mesmo o crack mas o cigarro não conseguiam se livrar do crack mas poucos deixavam o cigarro tantos foram os casos que acabei convencido de que a nicotina é a substância que mais dependência química provoca o preso que consegue pôr a droga para dentro pode vendê-la não é como na rua em que o traficante é dono de um ponto defendido a bala como explica Horácio um paraplégico filho de portugueses abandonado pela mulher depois de perder os movimentos das pernas ao bater de moto roubada uma loura na garupa contra a traseira de um caminhão o cabeção despeja para os que trabalham para ele se ele compra o quilo a quatro mil vai repassar para nós intermediários a sete ou oito mil para dobrar o capital eu vou querer vender a grama por dez por conta do risco se rodar é crime hediondo isso apavora o sentenciado que já tirou um monte de cadeia lenildo um ladrão que nunca traficou na rua mas que na cadeia começou a fazê-lo para sustentar as duas mulheres três filhos e a mãe que sofre o autismo diz que não é fácil escapar vivo no comércio do craque tem que ser duro na queda medir o que fala e pesar a consequência do que possa acontecer uma vacilada e eu acabo seus dias na ponta de uma bicuda como aquele mano que o senhor examinou o corpo na semana passada só eu contei mais de 30 facadas tá louco doutor deu vontade de abandonar o crime de fato eu havia visto o corpo era um moço bem forte moreno com uma tatuagem no peito São Jorge num cavalo empinado diante do dragão pondo fogo pela boca o santo com estilo cravava a lança na goela do monstro na cintura do guerreiro havia um ferimento perfurante outro junto a cauda inseta do dragão mais um resvalando o penacho do capacete do santo e muitos outros golpes talvez fossem mesmo mais de 30 tudo consequência de uma transação rotineira um consumidor habitual veio comprar 5 reais de pedra para pagar domingo desconfiado da insolvência do outro o rapaz da tatuagem disse que estava sem mercadoria o comprador contrariado comentou o caso com os amigos decidiram então enviar um laranja para propor o mesmo tipo de operação ao rapaz da tatuagem que sem desconfiar vendeu fiado nunca poderia ter dado ao laranja o crédito negado ao freguês antigo erro fatal caso semelhante são tão frequentes que eu não entendia porque eles mesmos não proibiam terminantemente as vendas a fiado uma vez tentei reunir alguns líderes da malandragem para lhes propor a adoção de tal medida fui desanimado pelo sarará um negro loiro com muitas passagens pela casa não tem chance de dar certo doutor o viciado fica devendo 20 reais e entrega a televisão por esse preço tá muito lucro é o mesmo princípio de que os bancos da rua o senhor fica devendo 20 mil e eles tomam a sua casa que vale 100 ninguém acaba com um negócio desses Lenildo que se orgulha de manter as casas das duas mulheres e a da mãe sem nada faltar explica que o comércio do craque obriga o traficante a tomar medidas extremas mesmo contra a vontade eu pego 60 gramas do cabeção e fico devendo 400 contos faço uns papelzinhos vendo aqui e ali uns me pagam e outros pedem para esperar o fim de semana chega segunda-feira o meu fornecedor quer receber se eu não pago ele vai pôr os óculos na minha atitude diante desta perspectiva a preservação da própria vida fala mais alto então para que não venha rodar uma faca para cima de mim que tenho família para adiantar eu vou soltar a faca no devedor da paulada jogar água fervendo para que aquele veja que eu tomei uma atitude diante deste e assim um vai vivendo perante a desgraça do outro existem situações entretanto em que é mais vantajoso assumir o prejuízo o comprador não pagou deixa quieto só que aí na piolhagem qualquer tipo de acontecimento numa perca que eu tenha é ele que vai soltar a faca no meu lugar justamente para abater aquela dívida se não sobra para ele lamentavelmente apesar da repressão os meandros do tráfego permeiam o presídio cada cabeção comanda um grupo de vendedores que controla os dependentes sequiosos de droga faz uma rede invisível secreta como a máfia ócio mente ociosa é moradia do demônio a própria malandragem reconhece ao contrário do que se imagina a maioria prefere cumprir pena trabalhando dizem que o tempo passa mais depressa e à noite com o corpo cansado a saudade espanta poderiam também aprender um ofício e voltar para casa com alguma perspectiva soltá-los mais pobres ignorantes do que quando entraram não ajuda a reabilitá-los servo-lo um ladrão de iguaianazes encarregado da enfermaria do oito que nos dias de atendimento me pedia para trazer dois ou três doentes e aparecia com dez de cada um dos quais descobri mais tarde ele cobrava dois maços de cigarro para conseguir a consulta de outra vantagem no trabalho a cadeia seria menos perigosa com essas mentes malignas ocupadas para servir de estímulo a lei estabelece que cada três dias trabalhados abatem um dia da pena cumprir matemática nem sempre respeitada para quem não tem advogado constituído ainda assim muitos disputam os poucos empregos disponíveis outros não estão mais ortodoxos trabalhar nem na rua com meu pai pegando no pé aqui dentro jamais questão de princípio um venezuelano naturalizado brasileiro que ia buscar droga na selva amazônica e depois matava os entregadores por sair mais em conta do que pagá-los é radical trabalhar para a sociedade só depois de morto se me cremarem e colocarem minhas cinzas num daqueles relógios de ampulheta justiça seja feita porém com exceção das atividades ligadas à segurança as demais tarefas da cadeia são executadas pelos presos cozinham distribuem as refeições lavam tudo recolhem toneladas de lixo consertam levam e trazem organizam campeonatos de futebol e a campanha do agasalho a rotina do casarão é tocada pelos detentos sem eles seria o caos algumas empresas empregam mão de obra local para costurar bolas de couro chinelos colocar espiral em cadernos varetas em guarda-chuvas parafusos nas dobradiças e trabalhos similares teoricamente os presos deveriam receber pelos serviços prestados o que poderia ajudar a família desamparada ou servir de poupança para quando fossem libertados na prática porém a burocracia para retirar o dinheiro recebido é tanta que muitos aceitam o pagamento em maço de cigarro a moeda tradicional como o trabalho é privilégio de poucos passam o dia encostados contam mentiras nas rodinhas do pátio levantam peso na academia jogam capoeira no cinema andam para baixo e para cima inventam qualquer bobagem para se entreter e principalmente arrumam confusão o tal venezuelo com o destino de suas cinzas chama a atenção do visitante que passa desavisado entre os grupos que se formam no campo de futebol do 8 é tanta história de assalto revólver e troca de tiro doutor que precisa passar abaixado entre eles por causa das balas perdidas ao lado do trabalho organizado que reduz a pena existe uma economia informal são os que trabalham sem carteira assinada lavam roupa para fora costuram cortam cabelo constroem barcos a vela com distintivo dos times de futebol cozinham há uma pastelaria numa cela do terceiro andar do pavilhão 8 e uma sorveteria no pavilhão 2 destilam pinga e armam bancas na galeria mantimentos tênis usado roupa rádio de pilha aparelho de tv e foto de mulher pelada as compras são a base de troca pagas com maços de cigarro ou disfarçadamente com dinheiro mesmo o comércio interno é fundamental para a vitalidade da economia por intermédio dele os bens são redistribuídos as mercadorias circulam e as dívidas podem ser liquidadas no lugar em que os homens recebem apenas comida e a calça a jega todo o resto fica por conta deles existe custo de vida na cadeia oriundos das camadas mais pobres da sociedade brasileira nem todos contam com ajuda externa ao contrário a maioria precisa sustentar mulher filhos e pais idosos razão pela qual gente que em liberdade nunca se envolveu com droga vira traficante de cadeia para manter a integridade da estrutura familiar nas celas de seguro e na isolada cheias de fumaça de cigarro trancados todo o tempo os homens passam o dia conversando e quando o assunto acaba olham para a parede ou se entretêm com um pretexto qualquer na experiência de seu jeremias pai de muitos filhos com a mesma mulher a ociosidade pode enlouquecer o homem antigamente no tempo da solitária vi muito nego entrar bom e sair de lá para o manicômio numa dessas celas na escuridão total ele passou três meses sozinho para se ocupar jogava uma bolinha de gude na parede e tateava ao chão até encontrá-la chegou a repetir a operação 177 vezes no mesmo dia mas graças a Deus saí de lá com juízo pena capital é universal o ódio aos estupradores os ladrões aceitam tudo agressão física estelionato roubo exploração do lenocínio e assassinos torpes menos o estupro a ojeriza a este crime é compartilhada pelos próprios funcionários e pela sociedade em geral na periferia de São Paulo um homem abusou de um menino e o matou os jornais publicaram fotografias do assassino e da criança numa tarde de sexta-feira por aparente descuido burocrático um grupo de presos veio transferido para casa sem a direção se dar conta de que o criminoso estava no meio do momento em que ele desceu do camburão na Divinéia até sua morte no pavilhão 5 passaram-se exatos 50 minutos tomou tanta facada que quase lhe desarticularam o braço direito Marcolino apontador de jogo do bicho e comerciante de dinheiro falso que estava para ser libertado naqueles dias disse que a chegada do marginal no pavilhão não foi surpresa nós nós estávamos para lá de prevenidos tinha recorte de jornal espalhado nos andares com a foto dele escrachada os manos esfaqueavam e emprestavam a faca para quem vinha atrás da fila tomou mais de 70 golpes e ó acredite se quiser morreu sem dar um grunhido eu achei aquilo muito esquisito ó credo outra vez Gilson um representante de vendas de 30 anos deu carona no fusca para uma estudante de 15 e fez de tudo para levá-la ao motel quando se convenceu de que ela não iria puxou o revólver e não adiantou o choro dizer que era virgem nada com a menina na mira dirigiu para um lugar ermo e a estuprou à noite enquanto ele assistia ao jornal nacional com o filhinho adormecido no colo a esposa e a sogra lavando a louça do jantar tocou a campainha era a polícia esse fusca parado na porta foi roubado hoje? respondeu que não quiseram saber ainda se ele havia emprestado o carro para algum amigo Gilson negou e foi algemado no distrito disse aos colegas de infortunio que havia assaltado um feirante no dia seguinte na cela coletiva um craqueiro iletrado pediu-lhe para escrever uma carta de desculpas à mãe que havia abandoná-lo definitivamente caso fosse preso outra vez o representante no capricho assim iniciou a missiva querida mãezinha é de joelhos com o coração pungente que peço humilde perdão à senhora errado estou não nego mas arrependi-me ao cerne de meu ser reticências ao terminar ao terminar a redação o vendedor leu-a para o outro que emocionado com a beleza das palavras não pôde conter o choro no meio da leitura chegou o carcereiro com uma garrafa de uísque pela metade quem é fulano de tal qual é teu artigo 157 assalto de feirante feirante porra nenhuma estuprou uma menina de 15 anos com o revólver na cabeça da coitadinha tivesse malandro com vergonha na cara nesse xadrez te zoava bem zoado e ainda ganhava meio druris de presente irrefutável o boletim de ocorrência e tudo o rapaz da carta foi o primeiro ainda com lágrimas nos olhos ficou em pé e chutou-lhe a cara em seguida vieram os outros eram 18 no xadrez o estuprador apanhou até perder os sentidos acordou com um balde de água suja no rosto estava amarrado às grades da cela me fizeram segurar uma lâmpada na mão e encostaram um fio descascado na grade a água que jogaram era para conduzir melhor a corrente choque de 220 só desligavam quando a luz acendia na minha mão dava um tranco horrível no corpo a língua enrolava depois aquele clarão da lâmpada achei que ia morrer só pedi a Deus que fosse logo quando se cansaram da brincadeira o vendedor desabou o semiconsciente cheio de sangue e com o rosto deformado nessa hora urinaram em cima dele aí o barriga um ladrão que tinha sido preso entalado na clarabóia do forro de uma casa na qual esperava encontrar uma fortuna em joias contramandeadas abaixou-lhe as calças agora vai sentir que nem a mina que você estuprou o representante de vendas diz que barriga não conseguiu penetrá-lo cilinho um ladrão dos cinco que matou a amante infiel e o sócio traidor que planejava fugir com ela e o dinheiro do assalto testemunha dos fatos no distrito desmente discreto conseguiu sim mesmo no estado deplorável em que o cidadão se encontrava doutor aquele barrigudo é mais macho que nós dois juntos a direção da cadeia tenta proteger a integridade física dos estupradores recolhendo-os no pavilhão cinco no amarelo ou até na masmorra a segurança é relativa porém como assegura o sem chance um dia nós descobre eles é o curioso que bisbilhota no prontuário é um mano que conhece o passado sujo do cara ou um funça que não simpatiza vários modos é sem chance muitas vezes ao estuprador é dada a oportunidade de conviver pacificamente com a massa por longos períodos um dia no anonimato de uma rebelião a turba enfurecida descarrega nele o ódio represado nessas ocasiões são atirados do telhado esfaqueados ou torturados com requintes de crueldade como um catarinense que atendia na enfermaria com a língua queimada por uma faca em brasa e infectada pelos micróbios presentes nos excrementos que obrigaram a ingerir a cada 30 minutos a imprevisibilidade do ajuste de contas torna a vida do estuprador um sobressalto permanente qualquer movimento fora da rotina pode pronunciar o castigo fatal no ambiente em que o assassino de um pai de família indefeso merece respeito pode parecer desproporcional a aversão ao estuprador seu lupérsio que se orgulha de nunca ver roubado embora tenha passado a maior parte da vida na cadeia por causa da maconha e que anos atrás no 8 viu um branquelo estuprador de meninas japonesas ser empalado com cabo de vassoura introduzido à marreta explica a filosofia não pode deixar essa gente frequentar o ambiente porque aqui nós recebemos nossa esposa a mãe e as irmãs quem cometeu uma pilantragem dessa pode recair e faltar com o devido respeito eu sou contra a pena de morte no nosso país mas sou a favor no caso de estupro laranja laranja é o personagem patético que segura a bronca alheia é ele que se apresenta como culpado quando o carcereiro encontra uma faca escondida a serpentina para destilar pinga ou o corpo sem vida muitos são recrutados ao chegar nas celas de triagem para aqueles que a família traz mantimentos não faltam amigos e um canto para morar outros por sorte encontram parceiros da rua no pavilhão quanto aos recém-chegados desconhecidos e pobres de dez xadrezes que eles pedem vaga onze negam aí para sair do esgano da triagem aquele humilde despojado de condição financeira avantajada só tem um jeito virá a laranja porque os caras exigem que ele segure todas as ocorrências do barraco o contingente maior de laranjas porém é recrutado nas fileiras do crack muitos dependentes assumem delitos de terceiros em troca da droga o traficante não precisa executar o serviço sujo quando alguém perde a vida na rua 10 os carcereiros trancam todas as celas até que o culpado apareça a técnica é infalível preso nenhum ou estar o pavilhão inteiro enjaulado por causa dele no final quem aparece para assumir a responsabilidade é quase sempre o laranja embora os funcionários saibam que aquele não é o verdadeiro autor do crime ou contravenção pouco podem fazer contra o código de silêncio que rege a vida no crime uma vez tratei um branquinho chamado alfinete magro feito um cabo de vassoura que fez carreira nos semáforos da avenida paulista todas as carteiras relógios e correntinhas roubadas ele fumou no cachimbo de craque até ser preso no pavilhão o usuário quanto mais consumiu 60 reais além de suas posses um dia o credor chadrez alfinete já faz uns dias que você me deve vai pagar quando neste momento estou justamente sem condições devido que a minha mãe não veio na visita porque se encontra no hospital com a minha irmã que tomou um tiro no peito na mesma fita em que o meu cunhado foi chacinado o outro o interrompeu alfinete é o seguinte no final da tarde vai aparecer um finado na rua 10 do quarto andar você desce para a carceragem e se apresenta diz que o cara ofendeu a senhora tua mãe que está no hospital cuidando da filha viúva alfinete assumiu a autoria do crime na verdade cometido por seis detentos e foi direto cumprir castigo na isolada no térreo dos cinco mais tarde o laranja assim descreveria os trinta dias que passou nesse local dividindo o espaço com mais cinco pra mim não faltava nada que os companheiros levavam comida baseado pra fumar e até pinga pra criar coragem de encarar a quem tinha como a isolada fica no térreo e a janela é fechada por uma chapa metálica perfurada os companheiros do lado de fora no pátio junto à parede lateral externa do pavilhão passavam através dos orifícios da chapa para o interior da cela um canudo longo na ponta do qual alfinete sugava a Maria Louca diretamente da outra extremidade mergulhada num inocente bule de café que um dos verdadeiros autores do assassinato distraído segurava encostado à parede alfinete assinou a confissão quando havia cumprido dois anos e três meses de uma pena de quatro quitou a dívida com o traficante mas custou-lhe doze anos a mais de pena a cumprir outra vez cheguei na sala de atendimento médico e notei o clima esquisito os enfermeiros separavam as fichas dos doentes em silêncio e trocavam olhares enigmáticos perguntei-lhes o que se passava disseram que não era nada dei cinco minutos e repeti a pergunta a resposta foi idêntica comecei a atender os pacientes e eles calados como túmulos resolvi ser mais incisivo vocês vão contar o que aconteceu ou vou ter que descobrir sozinho o chefe deles um ladrão magrinho implacável com os inimigos e cujo maior desgosto era o irmão mais novo ter entrado para a PM sorriu amarelo caiu uma faca nossa que estava mocosada na estufa de esterilizar os instrumentos faca miúda só para defesa pessoal eles tinham retirado a placa do fundo da estufa escondido a faca e parafusado novamente era pouco provável que os funcionários descobrissem o esconderijo sem colaboração de algum informante quando lhes perguntei quem havia assumido a responsabilidade da contravenção responderam que tinha sido o peninha um rapaz esqualido internado em fase final de evolução da AIDS que virtualmente mal parava em pé seu lupércio 82 anos de idade avalia a situação penal do laranja juiz não quer saber de laranjice condena com caneta pesada e manda tirar de ponta todo o benefício que pede ele nega se o laranja desce para a carceragem e assina uma dessas mortes não tem como voltar atrás ao depor no fórum se negar o que confessou antes corre risco de vida ao retornar à cadeia mesmo que seja transferido para outro presídio é perigoso morre também que nós tudo se comunicamos todo dia chega e sai gente da cadeia contando as novidades é a rádio boca de ferro a potência da rádio boca de ferro é de tal ordem que mesmo libertado o laranja arrependido não terá sossego na rua aí é que morre mais ainda embora o número de laranjas na cadeia tenha aumentado significativamente na era do craque sua existência não é exclusiva dos tempos modernos como explica o filósofo um moreno de óculos consertados com esparadapo exterionatário de muitos golpes sempre existiu esse indivíduo que segura a morte de alguém e que um dia devido o caminho sinuoso do destino ele próprio acabará no bico da faca de uma pessoa que por sua própria vez vai pôr um laranja para assumir a morte dele e assim por meio da laranjice vão-se os filhos queridos de muitas mães deixando apenas lágrimas que rolam no rosto do sofrimento humanitário sangue bom sai todo mundo do xadrez e encosta as mãos na parede da galeria Bebeto estava para lá do quinto sono quando os três funcionários deram essa ordem ficou preocupado havia chegado na cadeia há apenas três dias mal conhecia os companheiros os sete saíram em silêncio e os carcereiros vasculharam tudo estavam quase desistindo quando um deles despregou o fundo de um armário junto à parede e encontrou duas facas Bebeto surpreendeu-se eu nem tinha noção de que duas bicudas daquelas cabiam naquele espaço de quem eram quiseram saber os funcionários os manos na maior miguelagem ó vou dizer que não é minha uma que os polícias não vão acreditar outra que eu passo por cagueta porque se não é minha é deles a solidariedade custou de trinta dias na isolada no final acha que valeu a pena saí de lá com fama de sangue bom minha caminhada ficou mais fácil na cadeia a lei diz que é melhor pagar por crime alheio do que delatar o companheiro ao acusado é permitido protestar inocência dar o nome do responsável jamais no caso de punição injusta o verdadeiro culpado arca com a dívida da gratidão no mínimo gitano um ladrão tatuado que trabalhou na enfermaria recebeu uma carta da mulher açoitado pelo ciúme foi atrás de um gole de Maria Louca no pato sidinho bigorna seu fornecedor lamentou não poder atendê-lo estavam na entre safra após uma batida do choque da PM entretanto conduído pela tristeza do sidinho com uma garrafa de 50 reais pagou 20 assumiu 30 de dívida e levou a bebida para acertar a diferença vendi umas doses onde que dei azar um companheiro ficou bêbado e desrespeitou um funça os homens chegaram para saber a origem do conhaque que se eu entregasse o fornecedor minha cara estava limpa gitano explicou que o litro havia aparecido pela manhã misteriosamente na porta da cela pagou 30 dias no castigo mas poupou o sidinho bigorna um ladrão que uma vez gravou o punhal com tanta força na mão de um comerciante japonês que tinha se negado a abrir o cofre que a lâmina trespassou os ossos e enterrou na mesa para seu azar a polícia chegou em seguida e ao ver o senhor com a mão encravada na mesa bateu tanto em sidinho e nos dois asseclas que ele perdeu a audição e todos os dentes da frente o gesto de gitano não passou despercebido a sidinho sangue bom se ele me dá eu tinha complicado a situação jurídica da minha pessoa que eu já gravei a colônia e não posso dar mancada se não perco o benefício mas não deixei passar batido não usei minha aproximação com funça para levar uma lata de goiabada para ele na isolada que ali é um mês na quentinha pura sem recorte esse tipo de reconhecimento respeitoso não se aplica aos laranjas desprezados por assumir a culpa alheia por motivo considerado torpe covardia perdão de dívida ou imediata recompensa a diferença entre o sangue bom e o laranja é muitas vezes sutil pois envolve a motivação que levou ao ato como explica seu chico um ex-marinheiro que matou o cunhado que foi preso e não viu mais os filhos porque em retaliação a mulher disse a eles que o pai havia morrido na penitenciária o laranja assume em troca de vantagem imediata toma lá da cá o sangue bom ajuda o companheiro sem saber se um dia vai ser recompensado merece nosso respeito porque é um altruísta travestis no início com os travestis meu problema era a identidade sentava-se frente à mesa um homem de seios e gestos delicados em cuja ficha eu lia Raimundo da Silva mas que todos chamavam de Loreta como o médico deve se dirigir a essa pessoa Raimundo toma o remédio ou Loreta minha filha logo percebi que o certo era Loreta tratá-las como mulher não as ofendia muito pelo contrário a trajetória do travesti é marginal vem todos das camadas mais pobres e quando saem à noite de seios crescidos e saem agarrada são automaticamente identificados como perigosos independentemente do que tenham feito presos vão para o distrito os delegados procuram alojá-los em celas especiais mas quando não há espaço o que fazer espremidos no meio de homens numa situação em que muito valente corre perigo curiosamente o travesti acha força na fragilidade feminina e impõe respeito na detenção a maioria vive no quarto andar do pavilhão 5 mas há outros espalhados pela cadeia nem tudo são rosas entre elas brigam e falam mal umas das outras porém se unem diante do perigo por instinto de sobrevivência o negro Jeremias diz que nos velhos tempos a cadeia era diferente tinha menos travesti e mais bicha diz que uma delas de cabelos compridos conhecida como índia fazia as unhas do diretor o temido coronel linha dura era linda quando a irmã quando a irmã dela vinha na visita não diferenciava da outra quando os mais novos lhe pedem e só nesta condição seu Jeremias sobrevivente de muitos conflitos dá o seguinte conselho se você vem na galeria e vem uma bicha vindo é melhor passar de cabeça abaixo já vi muita morte porque foram contar que o cara olhou para a bicha do outro tem razão os maridos são possessivos mulher de cadeia casada jamais circula pela galeria e para descer ao pátio só acompanhada para casar o marido deve estar em boa situação financeira pois a ele cabe o sustento da casa a ela a submissão ao provedor de forma velada alguns condenam mas a união é respeitada socialmente o parceiro passivo não é considerado do sexo masculino nos estudos que conduzimos não bastava perguntar se mantinham relações homossexuais era preciso acrescentar e como mulher de cadeia antes das visitas íntimas a homossexualidade era prolífica uma vez dei o resultado positivo do teste de AIDS para um ladrão desdentado e perguntei-lhe se havia usado droga injetável no passado nunca peguei esse barato comendo bunda de cadeia muita bunda doutor travestis solteiros movimentam-se sem perigo no meio da balandragem desde que saibam se colocar no devido lugar em caso de desavença com algum ladrão podem se defender verbalmente como fazem as mulheres porém jamais chegar às vias de fato como os homens uma vez dois traficantes do oito foram aos cinco cobrar uma dívida e se desentenderam com os devedores e os amigos destes foram esfaqueados entre os agressores um travesti problema grave o pessoal do oito não deixava por menos queria invadir os cinco conflito de sérias proporções são pavilhões apinhados contornado pela esperteza e persistência do diretor do pavilhão a revolta do oito não era por causa da agressão corriqueira em cobrança de dívida mas pelo fato de um travesti haver participado zacarias um asmático em crise faxineiro do oito queixou-se ao seu valdir funcionário do cinco olha que ponto chegou a cadeia hoje em dia até puto da facada em ladrão quando vem para a detenção os travestis estão a tempos longe da família sem ajuda no presídio ou casam ou continuam na prostituição como antes na avenida neste caso a preço viu a troco de uma lata de óleo um bom pedaço de frango ou uma pedrinha de craque patrícia evelyn de sírios postiços foi condenada porque matou um cliente que não quis pagá-la numa travessa da avenida indianópolis e o que mais a revoltou foi estúpido enxotou-a do carro feito uma cachorra um dia ao pedir uma banana a mais para o faxina que distribuiu o almoço patrícia recebeu uma proposta indecorosa só se você der uma cara aqui para o ladrão hoje ela ri diz que foi o michê mais barato da vida fazer o que estava louca por uma banana a AIDS foi devastadora entre os travestis da casa chegavam na enfermaria com tuberculose avançada feridas no períneo os seios definhados pela interrupção da pílula de hormônio e o silicone industrial infiltrado nos músculos caquéticos sofrimento para a mulher de verdade no final restritos ao leito ainda sorriam com meiguice feminina perdia conta de quantos morreram inocência em inocência a cadeia é farta na primeira conversa o observador se convencerá de que ninguém é culpado são todos vítimas de alguma armação da polícia de um delator do advogado sem vergonha do juiz da mulher ingrata ou do azar paulão é um mulato de 40 anos meio gordo de sorriso agradável e barba cerrada que vivia em movimento pela enfermaria durante meses nosso contato ficou restrito ao café que ele trazia no meio da tarde num copo com um friso de ouro e uma índia com um maiô de oncinha na primeira vez levei a bebida à boca com uma cerimoniosa preocupação que para minha surpresa mostrou-se descabida o café era forte e amargo um alento no ambulatório interminável uma tarde ele veio com o copo da indiazinha no intervalo entre dois atendimentos paulão queria agradecer essa gentileza toda vez café fresquinho vou te trazer um pacote não é justo você gastar do seu não faça isso doutor vai me entristecer é um prazer que eu tenho quanto é tua pena paulão ainda não fui julgado assalto não doutor que é isso estou no aguardo do julgamento devido um rapaz que morreu na vila onde eu moro quem foi que você matou mataram meu irmão depois de uns dias o assassino teve um encontro com a morte a suspeita recaiu-se sobre a minha pessoa uns dizem que fui eu mas não viram e outros dizem que viram que eu não fui e nessa de uns achar que fui eu sem ver e outros vê que não eu estou aqui na expectativa do que o juiz vai decidir meses depois no julgamento o juiz o condenou a treze anos e quatro meses ricardão era noite sem lua o camburão encostou na divinéia e os dezoito presos desceram algemados diante deles o guarda de plantão resmungou e depois dizem que vão desativar a detenção como protesto contra a superlotação os dezoito haviam destruído as celas do distrito em que se encontravam sempre a mesma história resolvem todos os problemas do sistema despejando mais gente em cima de nós no escuro da divinéia um carcereiro à frente do grupo e dois atrás em silêncio o cortejo entrou à esquerda pela porta do pavilhão 2 parou na carceragem para os procedimentos burocráticos e foi encaminhado à cela da triagem no térreo um funcionário parou à porta até todos estarem reunidos abriu a luz estava acesa um dos membros do grupo de depredadores zildenor por ironia preso numa loja de brinquedos quando comprava honestamente um trenzinho para os filhos com dinheiro roubado no assalto não pôde acreditar que os carcereiros iriam trancá-los ali a maior caloria lá dentro mais de 30 ladrões deitados no chão alguns dormiam em colchões de espuma outros sobre cobertores iguais aos dos craqueiros que perambulam pelo centro de São Paulo barbantes esticados de uma parede a outra serviam de baral para roupa molhada sacos de plástico com pertences pessoais pendiam dos pregos na parede uns poucos privilegiados penduravam redes no alto e pairavam acima dos demais são conhecidos como morcegos zildenor conta que a chegada dos transferidos revoltou os ocupantes da triagem quando se viu que nós era em 18 começou batifunho reclamação para caramba que não tinha condição que não cabia mais que eles iam matar um de nós para reforçar os argumentos mas os funças puseram a gente para dentro que eles não estão nem aí para o sofrimento de ladrão um carcereiro um carcereiro ainda justificou é para ninguém se queixar que aqui falta calor humano dentro da cela os transferidos explicaram aos companheiros irritados que não estavam lá por opção haviam quebrado o distrito zildenor até ressaltou um ponto em comum justamente nós era vítimo do mesmo processo a superpopulação do sistema presidiário do país não foi fácil aquietar os revoltados que viviam naquele calor trancados o dia todo com as muquiranas picando e se escondendo nas dobras da roupa com muito custo as coisas se acalmaram e os dezoito se acomodaram em volta do vaso sanitário como rezam as leis da prioridade para eles foi até um alívio é que no distrito estava um esgano monumental precisava fazer turno para dormir uns deitava o resto ficava em pé espremido sem poder encostar no outro que é tudo homem com homem na noite seguinte chegou na triagem um branquinho de olhos claros com os pertences embrulhados numa folha de jornal entrou quieto e tomou posição ao lado do vaso um pouco mais tarde um moreno de fala fanhosa deitado perto da janela identificou o branquinho como o amante de sua mulher assunto grave namorar mulher de detento desperta ódio coletivo na cadeia vi diversos assassinatos causados por esses triângulos amorosos marido que vai preso mulher que arruma outro que mais tarde cai no mesmo presídio do rival desconsolado seu aparecido do Fidelis funcionário que garante haver conhecido ou pelo menos passado na porta de todos os salões de baile de São Paulo afirma que é mais fácil uma esposa abandonar o marido na cadeia do que a amante vir a fazê-lo na janela o fanhoso gritou tu bateu no meu reconhecimento maluco descolei que você é o ricardão da minha mulher agora vai morrer zildenor classificou assim o incidente um caso de ricardão e dona maria faltosa o fanhoso preterido avançou na direção do loirinho mas a turma do deixa disso interveio deixa disso cara vai tirar um montão de cadeia tua pena é pouquinho na rua você acerta esse pilantra o argumento aguçou o bom senso do marido traído que resolveu se vingar de forma menos radical tá bom eu não mato o ricardão filho da puta mas ele vai ter que pagar com a mesma moeda que fez na minha mulher vou subir nas costas dele o branquinho humilde procurou demovê-lo de tal intenção não faz isso cara eu sou HIV não vai ser bom eu já vou morrer mesmo você vai querer pegar AIDS também nesse momento levantou num canto um gordo desdentado ladrão de muitas entradas na casa deixa o alemão pro tiozinho aqui não tem problema eu também sou HIV Zildenor conta que lamentavelmente o alemãozinho foi obrigado a entrar na do grandão do canto no dia seguinte percebendo que Zildenor era novo como ele no xadrez o branquinho veio chorar as mágoas oh cara eu contei uma mentira inventei essa história que não tem nada a ver eu não sou HIV Zildenor confortou o rapaz não esquenta não o patrício do canto isso também não é algeriza a figura do ricardão foi captada sem piedade por um pm que guardava a muralha paralela aos fundos do pavilhão oito em seu plantão às dez da noite pontualmente ele saía da guarita deslocava-se até um ponto escuro da muralha próximo às janelas do pavilhão e batia com o capacete três vezes bum bum ae ladrão você na tranca e ela lá fudendo com o ricardão seguia-se um longo silêncio rompido invariavelmente pela mesma voz de tenor gambé filho da puta era senha para um crescendo infernal de impropérios pm corno do caralho vou contar pra tua irmã na visita de domingo já comi tua mulher de quatro vai buscar tua mãe na zona gambé a gritaria atingia o nível máximo de intensidade ininteligível e decrescia até se calarem as últimas vozes impassível com a silhueta na penumbra o pm aguardava a volta do silêncio então batia novamente o capacete contra a muralha bum 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 ae ladrão você na tranca e ela lá fodendo gostoso com o ricardão quebra cabeça anos atrás no inverno o clima ficou pesado no pavilhão 5 o diretor de disciplina recebeu queixas de que os faxinas cobravam proteção para estupradores e dívidas de droga diretamente das visitas é o seguinte minha senhora se não trouxer o dinheiro no fim de semana que vem seu filho vai morrer diante desta inadmissível contravenção às leis da malandragem segundo as quais um preso por mais intimidade que tenha com o companheiro só pode se dirigir a um familiar do outro se convidado a fazê-lo seu Luiz diretor de disciplina chamou Josimar encarregado geral da faxina do pavilhão tenho recebido reclamação de que tem faxineiro extorquindo família de preso e isso eu não admito para evitar consequências desagradáveis para o seu pessoal é melhor você pôr ordem no pavilhão seu Luiz não gostou nem um pouco da justificativa de Josimar acho que informaram mal o senhor mas a mais não é todas as ocorrências que eu consigo segurar na segunda-feira seguinte o silêncio da noite foi interrompido pela gritaria no xadrez de um asmático do segundo andar o carcereiro rondante olhou pelo guichê viu o doente azul de falta de ar e abriu a cela os seis ocupantes saíram com facas renderam o rondante desceram para a carceragem e dominaram os cinco funcionários de plantão diziam-se ameaçados de morte por ladrões inimigos e queriam transferência para outro presídio nessas situações apesar da tensão estabelece-se um acordo de cavaleiros os funcionários rendidos não reagem e os presos não abusam da violência para evitar consequências posteriores naquele episódio entretanto tudo foi diferente os amotinados agrediram um dos reféns e roubaram dinheiro dos outros havia dois faxineiros entre os amotinados as negociações prolongaram-se madrugada adentro com a chegada do pessoal do diurno o ambiente piorou indignados com a humilhação pela qual passavam os colegas os carcereiros pressionaram a direção para deixá-los resolver o caso à força não foi fácil contê-los finalmente os negociadores chegaram a um acordo com os rebelados na porta da cadeia os funcionários rodearam o camburão que iria transportá-los para outro presídio conforme exigiam nesse momento com a perspicácia que os anos trazem para certas pessoas seu Luiz homem encorpado de óculos postou-se junto à porta do camburão e dirigiu-se aos colegas cegos de ódio é o seguinte pessoal o que esses caras aprontaram é inadmissível vamos quebrar eles mas vocês esperam até eu dar a primeira eu sou o diretor além da inegável autoridade moral de quem começou a carreira menino ainda como carcereiro e chegou a diretor seu Luiz trazia nas mãos um convincente pedaço de cano de um metro no pátio os presos saíram usando os reféns como escudo agitados os funcionários fizeram um círculo em volta deles enquanto os soldados da PM guardavam com metralhadoras a entrada do presídio quando os presos chegaram na porta do camburão o diretor de disciplina num movimento brusco com o cano na mão empurrou-os depressa para dentro do camburão e trancou a porta imediatamente sem dar tempo para a reação dos colegas indignados no mesmo momento voltou-se para eles nós somos profissionais já era pessoal todo mundo para dentro já era somos profissionais dizem mas ninguém sabe ao certo que durante o caminho os ladrões transferidos receberam a surra desejada pelos profissionais frustrados pelas mãos pesadas dos PMs que os transportaram para um presídio do interior resolvido esse episódio o diretor de disciplina encontrou-se diante do seguinte dilema falar de novo com o encarregado geral da fascina seria interpretado como manifestação de fraqueza da diretoria por outro lado destituí-lo e colocar alguém no lugar não estava a seu alcance são os ladrões que escolhem o chefe da fascina não ele seu Luiz avô de dois netos e filho de uma senhora de cabelos brancos como algodão que passou a vida preocupada com a segurança dele no meio dos ladrões percebeu que era sua vez no tabuleiro seus subalternos humilhados esperavam vingança a malandragem em silêncio aguardava o movimento seguinte para ganhar tempo o que não é desprezível na situação em que se encontrava seu Luiz fez um lance ousado transferiu o encarregado geral da fascina para a penitenciária do estado e declarou vago o cargo com a medida demonstrou determinação no comando acalmou os colegas e assustou os ladrões passaram-se dois ou três dias sem encarregado e surgiu o impasse inevitável quem seria o substituto na visão de seu Luiz a fascina provavelmente escolheria alguém que mantivesse o status quo de extorsões constrangimento de visitas e falta de respeito com os funcionários nas noites mal dormidas que se seguiram cuidando da esposa recém-operada o cadeiro chegou a pensar numa medida radical transferir a fascina inteira espalhá-los pelo sistema abandonou a ideia porque surgiria um vácuo de poder perigoso e na disputa para ocupá-lo talvez muitos perdessem a vida além disso não se pode esquecer que os fascineiros exercem funções importantes na rotina da cadeia já no dia seguinte quem distribuiria o café da manhã e o almoço e se por medo solidariedade ou outro motivo ninguém assumisse as tarefas dos transferidos como diz o velho Lupércio maconheiro desde o tempo em que se podia fumar baseado tranquilo pela rua direita pela Quintiro Bocaiuva e na Praça da Sé porque os transeuntes pensavam que era cigarro de palha cadeia sem comida é dinamite com pavio aceso doutor os anos passados na diretoria de disciplina deram tempo para seu Luiz organizar uma intrincada rede de informantes com ramificações pela cadeia inteira se não tivesse tido competência para montá-la há muito teria perdido a posição que ocupava através dos alcaguetas pôde avaliar melhor o ambiente no pavilhão havia presos revoltados com o proceder dos faxineiros gente que tinha sido extorquida humilhada ou simplesmente que desaprovava a conduta deles por razões morais descobriu que até dentro da própria faxina existia um grupo que não compactuava com os métodos empregados pelos companheiros maquiavélicamente seu Luiz lembrou-se do pirulão um alcagueta que fez carreira num distrito do centro passando informações em troca de parte dos bens apreendidos com os ladrões delatados por ele o passado sujo do ganso como são conhecidos esses tipos aproximou-o do diretor em busca de proteção assim que chegou na cadeia seu Luiz foi solícito prometeu-lhe descrição e garantiu-lhe que a massa não teria acesso a seu prontuário criminal naquele momento o diretor nada pedia em troca um dia quem sabe o futuro a Deus pertence era a filosofia de seu Luiz na condução da cadeia pirulão magro alto e extrábico tomava conta da copa dos funcionários do pavilhão com um grupo de companheiros semanas antes um deles condenado por estupro havia sido morto a facadas por seis faxineiros na saída da copa seu Luiz chamou-o em sua sala e ofereceu-lhe um café pirulão desde que você pôs o pé aqui dentro eu tenho te protegido fui legal salvei tua vida se da minha boca Deus o livre escapasse teu passado de ganso você era um homem morto pois bem chegou a hora de demonstrar gratidão quero que você comande o grupo que vai assumir a faxina pirulão era esperto seu Luiz não precisou explicar tudo apenas o ajudou a regimentar os descontentes e aqueles sobre os quais a diretoria tinha ascendência com cautela em poucos dias conseguiu unir trezentos dissidentes ao redor do novo líder e fez a contabilidade são cerca de duzentos faxineiros os números estão a meu favor apesar da vantagem numérica o diretor sabia que a tomada do poder seria traumática a essa altura poderia transferir a faxina inteira e instalar pirulão e seus acéclas na chefia mas ficaria evidente para a malandragem que a polícia estava por trás da armação e o grupo montado com tanta perspicácia seria considerado por todos um bando de traidores muitos pagariam com a vida esse erro de cálculo o velho diretor concluiu então que a única solução seria o novo grupo tomar as celas da faxina expulsar os derrotados e impor respeito no pavilhão na melhor tradição do crime contra a força não há resistência na linguagem da cadeia seu Luiz estava pisando em casca de ovo todo cuidado é pouco pensou ele violência é remédio difícil de dosar o dia da batalha final transcorreu igual a tantos a cinco todos subiram nos andares vindo ninguém sabe de onde boca a boca como em outras oportunidades correu o boato de que haveria batida geral da carceragem atrás de faca pinga e droga quem tinha correu para esconder no horário habitual o funcionário bateu seguidamente o cadeado na grade corre corre para o xadrez barulho de ferro televisão e um cantor no cavaquinho rotina total exceto por um detalhe não houve a contagem geral sagrada na cadeia Baianinho um ladrão de olhos puxados com mais de cem assaltos e duas mortes no prontuário que morava de graça num dos seis xadrezes com tv de propriedade de Josimar o encarregado geral recém transferido para a penitenciária sob a condição de nele esconder oito facas e assumir a responsabilidade da posse delas em caso de apreensão estranhou a falta da contagem mas como diz que vai ter batida pensei que era devido a esse pormenor dos fatos tudo bem os policiais não vão achar nada no xadrez nosso na piolhagem nós mocosamos todas as facas na ducha de tomar banho a mínima perturbação anos antes olhou ressabiado pelo guichê de sua cela não gostei do que o meu olho viu ladrão solto pela galeria nessa hora uns dez ou doze se vai ter revista como é que esses caras estão por aí à vontade e nenhum funça por perto atrás dos dez ou doze subiram mais de duzentos rostos cobertos por capuzes do tipo ninja formaram um corredor polonês duplo por toda a extensão da galeria dos xadrezes dos faxineiros no segundo andar vinham com facas paus pedaços de cano e o molho de chaves abriram o primeiro xadrez justamente o do roberto carlos mandaram a gente sair só de cueca que nós era tudo metido a bandidão tomador de dinheiro de visita e que nós ia morrer dos oito que nós estava ninguém quis sair primeiro pra gente naquela hora nossos dias tinham chegado a termo tentamos bater o pé mas nós estava sem recurso as facas todas na ducha tivessem sabido antes que o plano seria tomar a faxina não as teriam escondido e principalmente desobedeceriam a ordem de se recolher as celas na hora da tranca mais experiente que os companheiros de cela roberto carlos assumiu a liderança já que nós é pra encontrar a morte que seja livre correndo pela galeria e não feito frango acuado no poleiro fiquei só de zorba e saí que quando o navio vai a pique o homem sem iniciativa se afoga mais primeiro em 13 anos de caminhada pelo sistema roberto carlos jamais viu tanta faca quanto as que avistou na saída do barraco confessa que teve medo naquele corredor naquele corredor polonês devia ser tudo justiceiro estuprador só coisa que não presta e mais algum ladrão com bronca da gente não tinha como esboçar combate nem explicar que nós estava por fora da fita dei três passos e tomei logo uma paulada que encheu o olho de estrela mesmo assim tentei me sobressair sobre os companheiros que vinham correndo atrás até chegar na escada roberto carlos tomou sete ou oito pancadas com paus e pedaços de cano quando a atingiu nova surpresa o aguardava em cada dois degrau tinha um inimigo postado de ninja um deles por ironia empunhava uma das facas que roberto carlos havia escondido pessoalmente na ducha e desferiu-lhe um golpe contra o peito olha como é o destino eu escondo a faca um cara acha e dá justo em mim pra acertar no coração só que pegou no ombro não sei se ele errou na emoção ou se foi obra da santinha tatuada no meu peito desceu a escada aos socos e pontapés até a porta de entrada do pavilhão onde chegou a respirar aliviado por continuar vivo mas como felicidade de ladrão dura pouco no trecho da radial que liga o pavilhão 5 com 6 havia outro corredor polonês de calças amarelas e capuzes ninja entre estes dizem que se enfileiravam funcionários com pedaços de cano porque era o plantão da mesma equipe que havia sido rendida e desrespeitada 15 dias antes os 50 metros de radial que separam os dois pavilhões pareceram intermináveis ao ladrão pra mim aparentou mais longe do que o Rio de Janeiro uma a uma as celas dos faxineiros foram abertas e seus ocupantes expulsos a pau cano e espetadas de faca a intenção era despejar e assustar a faxina sem acidentes fatais estropiados mas vivos os faxineiros e seus comparsas foram recolhidos na gaiola de entrada do pavilhão 6 vizinho de lá transferidos para a segurança da masmorra do pavilhão 4 os acontecimentos daquela noite foram seguidos atentamente através das janelas de frente do pavilhão 8 com visibilidade parcial para o andar da faxina desapropriada na manhã seguinte pirulão na condição de chefe do grupo vitorioso e dois auxiliares diretos cruzaram para o 8 em missão diplomática debater com a faxina local as condições para o reconhecimento da nova ordem com o apoio do pessoal do 8 pensaram o pavilhão dos mais velhos dos reincidentes certamente ganhariam o respeito da cadeia inteira reuniram-se num xadrez da rua 10 longe das vistas dos carcereiros o diálogo foi um pouco tenso agora vai morrer os três primeiro você pirulão que é o chefe dessa patifaria a gente não vai com a tua fachada que tu defende estuprador que nem aquele teu considerado que os mano teve o bom gosto de matar mais a mais se queriam tomar a faxina tudo bem é direito os seus só que tinha de ser na luz do dia de noite com os mano na tranca é crocodilagem agarraram os três trouxeram um latão de lixo e puseram pirulão dentro com as mãos amarradas para trás vai morrer queimado e depois vamos te esquartejar igual tiradentes nessa circunstância extrema pirulão demonstrou sua habilidade de negociador sem a qual jamais teria chegado na situação em que se encontrava sabe por que vocês não vão fazer isso porque se der quinze minutos e nós três não voltar ação e salvo conduto para os cinco os sete companheiros de vocês que estão lá de castigo na isolada vão morrer a pior das mortes após instantes de indecisão pirulão e os outros dois foram liberados sob a ameaça de encontrar a morte em qualquer prisão do sistema para a qual fossem transferidos santão na época das palestras do cinema conheci um assaltante e receptador de nome santão que certa vez se desentendeu com um amigo de infância e o matou porque ele o chamou de Zoreia de fato santão havia nascido sem uma orelha mas detestava o apelido e tinha razão para isso Zoreia é o cara que tem as duas orelhas mas elas é de abano o meu caso é diferente santão era o oitavo filho de um carregador do mercado central com uma lavadeira da vila matilde aos sete anos já se defendia engraxava sapato na cidade limpava para brisa de automóvel e vendia rosa para ajudar na despesa precocemente desenvolvido aos treze mudou de rumo é que despertou a curiosidade pelo mais alto bater carteira da trombada e bote no bolso de transeonte quando era preso na rua os policiais não acreditavam que um mulato forte daqueles revoltado e sem uma orelha fosse menor de idade e o encaminhavam para o deike como os adultos ficava recolhido no meio das feras apanhando da polícia que queria meus crimes e eu só tinha trombadinha furto de loja e cavalo louco que era arrancar a carteira da mão da pessoa no momento em que ela ia pagar alguma coisa o corpo musculoso lhe trazia desvantagem para a polícia um assaltante perigoso para os companheiros mais velhos um ladrãozinho que só tinha tamanho aos dezesseis anos de pendurado de cabeça para baixo em cinco sessões de pau de arara no presídio do hipódromo tomou a decisão de mudar de vida nessa aí eu falei preciso fazer alguma coisa mais grave para ter o que dar para os homens na próxima vez que eles me pendurarem abandonou o centro e foi assaltar casa, supermercado e caminhão de entrega acabou no pavilhão nove da detenção condenado a dezoito anos na cadeia com o tempo conformou-se se eu continuasse do jeito que eu vinha tinha morrido ou ficado paralítico a vida no crime deixa a gente embriagado de sucesso essa era a história dele quando o fato que contaria seguir se passou tínhamos concluído o estudo mostrando que setenta e oito por cento dos travestis da casa estavam infectados pelo vírus da AIDS impressionado com o número combinei com o Valdemar Gonçalves dar uma aula para os travestis o Valdemar conversou com o grupo preso no quarto andar dos cinco e acertou para uma sexta às oito horas no cinema no dia cheguei no cinema do pavilhão seis meia hora antes foi sorte porque o céu escureceu e uma tempestade cheia de relâmpago e trovão cortou a luz da cadeia ninguém havia chegado entrei sozinho na penumbra e fui para a janela oposta à porta de entrada ver a chuva meu olhar ficou entretido com a água que caía sobre a muralha e na fachada do pavilhão cinco num dado momento sem querer notei um vulto era um mulato alto de camiseta branca na soleira da porta de entrada a uns vinte metros de mim ficou um tempo ali quieto olhando na minha direção depois virou as costas e foi embora eu de lado na janela fingi não ter notado a presença dele passou um pouco chegaram dois outros que se encostaram nos batentes da porta em seguida voltou ele e se colocou no meio dos dois do corpo apoiado na perna direita e a outra jogada displicente para a esquerda os três não trocaram uma palavra senti medo naquele escuro só o temporal ensurdecedor perdi a noção do tempo o mulato de camiseta branca começou a vir devagar na cadência da malandragem os outros dois continuaram parados na porta quando ele cruzou metade da distância que nos separava desisti de demonstrar que estava tudo normal e virei o corpo na direção dele ele empinou o queixo no rosto escuro fiz o mesmo o coração disparado e esperei o chegar quando estava mais perto mudei o peso do corpo para outra perna e coloquei as mãos na cintura como açucareiro de frente para ele queixo para o alto em sincronismo completo com a expressão de seu rosto agora possível de enxergar a dois passos de mim ele abriu um sorriso e me estendeu a mão firmeza doutor e aí meu é o seguinte doutor queria colaborar com o senhor nesse trabalho do cinema oh o maior respeito você sabe mexer com equipamento de som dá para me ajeitar doutor na rua trabalhei com receptação de eletrônicos combinamos que ele iniciaria na semana seguinte apertou minha mão com força e sorriu de novo perguntei como faria para encontrá-lo é só chamar pelo santão todo mundo conhece mulher motel e gandaia santão veio ajudar na montagem do equipamento um dia no final de uma palestra apareceu com a seguinte conversa doutor sem querer abusar do prestígio que eu tenho na sua amizade será que o senhor podia espiar o Ezequiel um considerado meu que está padecendo do pulmão lá no oito o xadrez de Ezequiel estava repleto de mulheres coloridas eram tantas que perdiam a individualidade formavam um mosaico que cobria a parede e a porta na cama de baixo jazia ele sem dentes na frente desidratado com febre alta dor no peito e o rosto escorrendo suor Ezequiel contou que havia cumprido pena por tráfico e receptação numa penitenciária do interior uma noite nesse lugar viu dois carcereiros retirarem um preso do xadrez no dia seguinte o rapaz apareceu morto a versão foi de que havia tentado fugir inconformado Ezequiel denunciou os dois ao diretor do presídio anos mais tarde transferido para a colônia penal em regime semiaberto Ezequiel deu de cara com os mesmos funcionários que para lá haviam sido designados em consequência do caso anterior ele concluiu com pesar a colônia não é o mar de rosas como dizem prevendo o pior sete dias depois Ezequiel saiu para o trabalho e não voltou conformou-se eu pensei de um jeito mas o destino traiçoeiro quis outra coisa numa casinha que inundava na beira do córrego da vila joaniza ele encontrou os pais idosos passando necessidade e a irmã mais velha com quatro crianças abandonada pelo marido assumiu o comando da família fugitivo não tinha endereço fixo mas aparecia na casa dos pais para almoçar ou jantar nem bem terminava a refeição e já estava na rua outra vez uma coisa de bom eu tenho estou no crime faz tempo e nunca invadiram a minha casa não dou esse tipo de liberdade para a polícia para recomeçar um amigo lhe emprestou 200 gramas de cocaína no tráfico logo aprumou poucas vezes teve que dormir nos hotéis da boca do lixo com as prostitutas do baixo meretrício passava as noites na casa de mulheres usuárias da droga em São Paulo Santos e São Vicente a vida fugitiva é agitada mulher motel e gandaia no meio da noite o senhor está numa boate tomando uns birinite toca a sirene lá longe e pronto já acha que são os homens está no centro da cidade passa um carro da polícia dá um frio no espinhaço onde tem cara que foge de bobeira quando barato nem era com ele é uma vida desassossegada permanente ganhava bem comprava a 250 o grama e revendia a 600 ou 700 entregava de moto pessoalmente faziam no entrar e ofereciam-lhe bebidas importadas confiavam tanto que até cheque lhe passavam Ezequiel depositava-os na conta da irmã que desde criança o protegia devagarinho a vida da família uma casinha mais no alto provisões na despensa e as crianças arrumadas pela irmã caprichosa para por dizia-lhes estar no ramo de compra e venda de automóveis nesse inteirinho arrumei uma namorada que trabalhava na telesp e tinha conhecimento desse pessoal da sociedade advogados médicos gerente da bolsa de valores e um cara que fazia propaganda na tv gente de primeiro mundo que gostava de mim porque eu só vendia da pura desbatizada inclusive um cliente meu o maior bicheiro da zona sul cujo nome não posso nomear dizia que eu era um moço muito honesto um dia um de seus fregueses foi preso e a situação complicou devem ter arregaçado o elemento de um jeito que ele deu eu como traficante entregou até a placa da minha moto que estava no nome do meu pai puxaram a filiação e deu eu em dívida com a justiça e tal dias mais tarde ele estava sentado no cavalete da moto tomando quando surgiram dois revólveres por trás e aí Ezequiel dos Santos como é que vai um dos policiais de óculos escuros fez a revista enquanto o colega de barba guardava distância Ezequiel estava desarmado passado o susto inicial ele perguntou se havia possibilidade de acerto os homens queriam oitocentos conto ou eu voltava para a cadeia respondi que já tinha tirado dez anos sofrido o pão que o diabo amassou que os velhos dependiam de mim e tal e mais a irmã e os sobrinhos que eles não iam ganhar nada me prendendo que eu não praticava o mal para a sociedade só vendia para quem queria comprar aí naquela de pá e pá acabou que eles ficaram com a moto que valia quatrocentos em troco da liberdade sem a moto perdeu agilidade no atendimento da clientela e as vendas caíram contraiu dívida com o fornecedor que trazia da Bolívia a solução para a crise veio através do tal gerente da Bolsa de Valores numa boate da Vila Olímpia o rapaz cheirou uma nova partida espreguiçou-se pôs o braço no ombro de Ezequiel e cochichou você é gente boa cara só me traz farinha pura quer saber vou te dar um lance de meio milhão de dólares você merece Ezequiel então soube que a namorada do rapaz da Bolsa era a secretária de um doleiro dos jardins que guardava 500 mil dólares no cofre de casa o corretor deu o endereço do doleiro contou que ele tinha três filhos e que a esposa andava de cadeira de rodas por causa de um acidente resolvi caprichar no planejamento do plano passei dez dias na campana do cidadão descobriu que o doleiro saia seis do escritório e ia direto para casa de início pensou dominá-lo na saída levá-lo para casa e obrigá-lo a abrir o cofre abandonou a ideia por achar complicado sequestrar alguém em plena Faria Lima no horário de movimento achou mais prudente entrar na residência da futura vítima no final da tarde manter como reféns a senhora da cadeira de rodas as crianças e as duas empregadas e aguardar a chegada do doleiro que não teria alternativa para executar o assalto precisava de um parceiro e de um carro veloz lembrou-se do alcindo de Santo André que havia cumprido pena com ele na cadeia de presidente Wenceslau o alcindo tinha fama de melhor piloto do ABC inclusive ganhou alcunha de Ayrto acertaram tudo para uma quarta-feira na véspera roubariam o carro que ficaria escondido na casa de alcindo na porta do veículo pintariam em letras brancas floricultura rosa gardênia e na hora marcada chegariam na casa do doleiro com as flores para entregar os passos foram ensaiados diversas vezes tudo perfeito já faziam planos para os dólares como no episódio da colônia penal no entanto o destino traiçoeiro mais uma vez decidiria de outra forma terça-feira saíram atrás do automóvel não estava fácil alcindo era exigente com a qualidade do veículo depois de muito andar encontraram um casal discutindo num carro que pareceu adequado ao piloto apresentaram-se com um revólver em cada janela o rapaz não esboçou reação pediu-lhes apenas que deixassem a noiva em paz eles explicaram que lhes interessava só o automóvel e saíram por São Caetano dobraram três ou quatro esquinas e quando iam respirar aliviados surgiu não se sabe de onde uma viatura do tático móvel com sirene e tudo começou a perseguição os homens vinham pendurados nas janelas com os pneus cantando e as armas apontadas só não atiravam porque tinha muito carro em volta naquele aperto descobri que o alcindo de Ayrton não tinha nada estava mais branco que ambulância o trânsito abria por causa da sirene e ele feito barata tonta esbarrava nos carros só no descontrole do sistema nervoso quando entraram no viaduto da GM em São Caetano colidiram de frente com o gol de um rapaz que levava a esposa grávida ao médico com o impacto Ezequiel desmaiou acordei na porta do hospital mas os caras me deram um rasgo uma coronhada Luger de nove milímetros no queixo que eu caí fora de si outra vez na mesma noite recebeu alta ao chegar no distrito foi informado de que o proprietário do carro roubado era da rota e havia telefonado para a polícia que iniciou a perseguição para piorar o rapaz do gol abalroado com a esposa grávida era investigador do DEIC a dupla coincidência tornou o castigo mais pesado perdi sete dentes e ainda tive que arrancar o único que sobrou sozinho na frente me penduraram para valer tomei tanto bicudo de coturno no costado que tenho problema até hoje quando o tempo esfria os homens chutavam e diziam se a criança do cara morrer nós vamos acabar com a tua raça vagabundo ele jurava ter paixão por criança que era louco pelos sobrinhos principalmente o caçula filhado de batismo e que jamais tivera intenção de matar um inocente no ventre da mãe não adiantava era chute na boca nas costelas e máquina de choque no corpo molhado dia de azar doutor o cabrito para o pinote era de um cara da rota a trombada no gol do investigador ainda mais com a mulher grávida e o alcindo de Ayrton só o vulgo culpa minha que entrei nessa cara criada em favela vai dirigir bem com 22 anos de idade nunca teve carro as recordações não pareciam confortá-lo está difícil doutor subo a escada do pavilhão sem fôlego arqueado como um velhinho e ainda agoniado com o sofrimento da família sem mim passando dificuldade Maria Louca Ezequiel curou-se da tuberculose e ficamos amigos era o mais respeitado destilador de Maria Louca do pavilhão 8 a fama de sua pinga atraía fregueses da cadeia inteira a tal de Maria Louca é a aguardente tradicional do presídio segundo os mais velhos sua origem é tão antiga quanto o sistema penal brasileiro apesar da punição com castigo na isolada a produção em larga escala resistiu o alto teor alcoólico da bebida torres violentos eles brigam esfaqueiam-se e faltam com respeito aos funcionários que tentam reprimi-los a opinião de Ezequiel sobre a própria arte não primava pela modéstia só vendo da boa e da melhor se eu ponho a minha pinga numa colher o senhor apaga a luz e risca um fósforo sai um fogo azul puríssimo que muitos tiram nem pega fogo sai um vinagre eu tiro o uísque o milho de pipoca que a mãe lhe trazia sem saber a que se destinava era a matéria prima de Ezequiel num tambor grande comprado na cozinha geral juntava 5 quilos de milho com açúcar e cascas de frutas como melão mamão laranja ou maçã depois cobria a abertura do tambor com um paninho limpo e atarrachava a tampa bem firme esse é o segredo se vazar o cheiro sai para a galeria e os policiais caem em cima que eles é sujo com pinga diz que o cara bebe e fica folgado com a pessoa deles do jeito que eu fecho o doutor pode passar um esquadrão no corredor com o nariz afilado que pelo odor jamais percebe a contravenção praticada no barraco durante 7 dias a mistura fermenta no 7º a fermentação é tanta que o tambor chega a andar sozinho parece que está vivo devido a pressão interna todo cuidado é pouco para abrir o recipiente aberto seu conteúdo é filtrado num pano e os componentes sólidos desprezados nessa hora a solução tem gosto de cerveja ou vinho seco um golinho dessa maria louca amortece o esôfago e faz correr um arrepio por dentro cada 5 litros dela vai virar um litro de pinga depois de destilada a mistura na destilação o líquido é transferido para uma lata grande com um furo na parte superior no qual é introduzida uma mangueirinha conectada a uma serpentina de cobre a lata vai para o fogareiro até levantar fervura o vapor sobe pela mangueira e passa pela serpentina que Ezequiel esfria constantemente com uma cagua fria o contato do vapor com a serpentina resfriada provoca condensação fenômeno físico que impressionava o bigorneiro nome dado ao destilador da bebida olha a força do choque térmico aquilo que é vapor se transforma num líquido na saída da serpentina emborcada numa garrafa gota a gota pinga a maria louca cinco quilos de milho ou arroz cru e dez de açúcar permitem a obtenção de nove litros da bebida sai limpíssima é a coisa mais gostosa do mundo do bom e do melhor pinga minha não dá sede de madrugada nem vontade de urinar e não incha os pés quando começou Ezequiel era um dos poucos bigorneiros do oito trabalhava muito das oito da noite às treze e meia da madrugada porque isso não é trabalho que se faça à luz do dia ganhou o prestígio vendia o litro por uma paranga de dez conto hoje qualquer vagabundo tira pinga sai um vinagre azedo e custa o zóio da cara trinta quarenta conto o litro os cara perdeu a noção cuidadoso Ezequiel nunca foi pego por desleixo na prática de seu ofício as três vezes que a casa caiu foi por crocodilagem na primeira passou noventa dias num cubículo com mais oito no calor do verão nas duas outras pegou apenas trinta dias os tempos haviam mudado a mãe até armou um esquema para visitá-lo nos fins de semana orgulhoso de seu trabalho Ezequiel só abandonou a Maria Louca quando caiu gravemente enfermo malandro esperto nunca se interessou pelo lucro fácil da cocaína Doutor eu tenho quatro inquéritos de cento e cinquenta e sete tudo assalto nunca fui pego com droga se eu entrar em cana mexendo com craque aqui dentro vou cair no doze tráfico já se trata de um artigo diferente adquirido na própria cadeia crime contínuo crime como fantasia o juiz poderá argumentar vai querer tirar eu como irrecuperável e negar todos benefício o pavilhão oito dos reincidentes é por tradição o maior produtor da Maria Louca que abastece a cadeia seguido pelo cinco nele em maio de mil novecentos e noventa e oito numa única batida foram encontrados mil litros da bebida diante do meu espanto ao saber da quantidade apreendida um funcionário comentou pode parecer muito doutor mas não se esqueça de que são sete mil presos de fato os mil litros de maio não quebraram a marca de uma apreensão anterior mil e duzentos litros destilados prontos para a venda Miguel Miguel a assaltava com o parceiro Antônio Carlos confiavam tanto no outro que assumiram o compromisso mútuo de cuidar das duas famílias caso um deles fosse preso no assalto a um supermercado conseguiram um bom dinheiro e aplicaram em cocaína prosperaram e continuaram no ramo pequenos comerciantes de Taboão da Serra um dia vinham com dois companheiros na carroceria de uma caminhonete carregada de móveis com dois quilos de cocaína escondidos no armário e encontraram uma barreira policial no tiroteio perdeu a vida um dos companheiros da carroceria Miguel foi dar pessoalmente a notícia à viúva a moça ouviu pálida em silêncio depois chorou comovida Miguel disse que também estava triste entregou-lhe a parte do marido no trabalho e qualquer coisa Antônio Carlos e ele estariam à disposição foi embora encantado com a beleza da morena nem na tv tinha visto pernas tão bonitas sonhava com elas à noite por causa dessa moça Miguel largou da família e viveu um grande amor pela primeira vez ele aos 38 anos ela com 22 uma tarde quando a união ia para Antônio Carlos que morava na quadra de baixo apareceu na casa de Miguel a morena tinha ido visitar a mãe a conversa foi truncada esquisita até Miguel interromper qual é Antônio Carlos vamos entrar no assunto que te trouxe tua mulher te passa para trás com polícia quem falou Antônio Carlos deu o nome do motel onde eles se encontravam e disse que tinha visto os dois pessoalmente namorando na viatura da delegacia numa travessa do Largo do Taboão o coração de Miguel acusou a punhalada matar o investigador passou por sua cabeça mas abandonou a ideia teria que fugir da cidade dar fim à vida dela como não é fácil matar a mulher amada constatou com o nó apertado no peito Miguel dobrou as roupas dela pôs a mala do lado de fora e passou o trinco na porta quando a morena chegou bateu forte que é isso Miguel ficou maluco no início ele nem respondeu mas ela insistiu disse que tinha direito de saber o que aquilo representava se ele estava apaixonado por outra ela iria embora mesmo que ela não era de dividir homem com vagabunda nenhuma depois queixou-se de que os vizinhos ouviam tudo e ele abriu a porta na sala ela se assustou com o estado trêmulo do marido tirou o copo de bebida da frente dele e despejou na pia em voz baixa procurou acalmá-lo até conseguir que ele falasse você é puta sem vergonha larguei da mãe dos meus filhos te dei conforto carinho e amizade e você pagou com a moeda da traição tô sabendo do polícia que você encontra no motel atrás do posto de gasolina na Raposo Tavares faz mais de um ano enquanto trouxa aqui arrisca a pele pra rechear teu guarda-roupa a morena ouviu impassível depois interrompeu o silêncio quem foi que te contou não interessa é lógico que sim uma pessoa conta uma história que destrói o nosso lar e eu não tenho o direito de saber quem é ela ele disse que não que ela não prestava não valia um pãozinho da padaria e que tinha sorte dele ser bom caso contrário cometeria um desatino ela de mãos frias ignorava as ofensas apenas queria saber quem foi que te contou com a persistência das mulheres insistiu nesse ponto até Miguel confessar foi o Antônio Carlos por quê? então você vai fazer e repetir na minha cara depois pego minha mala e vou pra minha mãe Antônio Carlos repetiu a história inteira na frente dela e do marido referiu-se até a detalhes que havia poupado do amigo vi você morder a orelha dele na viatura ela escutou calada no sofá até terminar a narrativa caiu outro silêncio novamente quebrado por ela você falou tudo mas esqueceu a parte melhor como assim? a morena que tinha o olhar perdido nos bibelôs da cristaleira enquanto ouvia o relato levantou do sofá postou-se diante de Antônio Carlos e direto nos olhos dele você não contou que me pediu pra abandonar o Miguel e fugir com você e que eu não aceitei porque amo meu marido e sou amiga da tua mulher Antônio Carlos chamou-a de mentirosa disse que não fosse o respeito pelo amigo arrebentava a cara dela xingou-a de mente diabólica ela não respondeu como estátua pegou a mala e foi embora Antônio Carlos virou-se para o amigo Miguel você não acreditou nessa pilantra acreditou? a gente tem quatro anos de parceria e nunca partiu de mim qualquer crocodilagem deixa quieto Antônio Carlos Antônio Carlos notou uma ponta de hesitação no tom do parceiro enquanto acontecia essa conversa a morena tocava campainha na casa do difamador uma loira oxigenada apareceu na janela era Dina mulher dele conversaram em pé na sala Dina o Antônio Carlos é viado? que pergunta Marli desculpa mas ele veio para o Miguel com uma história que eu saio com polícia que nunca existiu veio com tudo para destruir meu casamento então eu pensei ou ele quer que eu vá embora para ficar com o Miguel ou quer que ele vá para ficar comigo que é isso Antônio Carlos tem nojo de bicha então minha filha é de eu que ele está afim pegou o ônibus e foi para a casa da mãe Antônio Carlos era mulherengo e Dina um poço de ciúmes uma vez engalfinhou-se com uma prostituta das relações dele e foram necessários dois homens e uma senhora para separar quando Antônio Carlos entrou em casa Dina cravou-lhe as unhas no rosto ordinário sem vergonha sempre falei que você tinha um quê por ela mas você dizia que eu era louca nem mulher de amigo você respeita mais cachorro na manhã seguinte Antônio Carlos bateu na porta de Miguel dormiu com gato? você não acredita tua mulher saiu daqui foi para minha casa e pôs na cabeça da Dina que eu estou afim dela quando cheguei a Dina voou com as unhas na minha cara Miguel inspecionou os ferimentos no rosto do parceiro e disse Antônio Carlos o corvo da desconfiança pousou na nossa amizade daqui por diante cada um segue seu destino o amigo tentou argumentar explicar que a sociedade era vantajosa para ambos mas foi inútil no dia seguinte Miguel foi buscar Marli na casa da mãe ela aceitou voltar com a condição de que passassem uma borracha no acontecido e voltassem à harmonia de antes ele prometeu e cumpriu parcialmente passou a segui-la inventava viagens e aparecia em casa no meio da noite até pôs um capanga na esperança de surpreendê-la nada o comportamento dela era exemplar um ano depois bem estabelecido nos negócios mudaram para uma casa maior passada no nome de Marli porque ele não podia ter nada em seu nome a fase de suspeição havia chegado ao final quanto ao parceiro não se encontraram mais Antônio Carlos tinha sido preso e condenado a cumprir pena na casa de detenção nessa ocasião Miguel levantou 40 mil dólares no sequestro e resolveu triplicar o dinheiro disse para a mulher que compraria um sítio depois do golpe chegou de ônibus em Santa Cruz de la Sierra de lá pegou uma jardineira dessas em que as pessoas entram com o engradado de galinha e desceu na praça principal do povoado em frente ao hotel da mãe do vendedor de cocaína Miguel pagou 50% do valor da encomenda e o boliviano mandou refinar a cocaína levou dois dias mas ele não se aborreceu aproveitou para uma pescaria no barco do irmão do fabricante um sujeito contador de casos engraçados a droga foi entregue do lado brasileiro para fugir da rota mais vigiada Miguel pegou ônibus para Brasília depois Belo Horizonte São Paulo e Santos onde vendeu a cocaína vestia terno azul marinho e camisa abotoada na mão uma bíblia que leu durante todo o percurso só para desbaratinar doutor chegou em casa com quase 100 mil dólares abriu o portão e atravessou o corredor escuro o cachorro latiu e veio fazer festa bebeu água no filtro e foi para o quarto a morena dormia de calcinha e camiseta regata deitou-se ao lado daquele corpo quente e mordeu-lhe com delicadeza o pescoço Miguel estava feliz outra vez na manhã seguinte ela acordou cedo e foi comprar pão ligou-o do orelhão da padaria o passarinho voltou para a gaiola trouxe um saco de alpiste a polícia surpreendeu Miguel no vaso sanitário o amante de Marli chefiou a operação depois viajou com ela para o nordeste Miguel chegou na detenção e chafurdou no crack pegou tuberculose não tratou direito e morreu magrinho na enfermaria de tristeza disse o Antônio Carlos que cuidou do amigo até o último dia de vida um abraço Cláudio Milho diz que só foi preso porque tinha mulher e filho o delegado investigou os postos de saúde e encontrou a ficha de vacinação do menino com o endereço da mãe achou a moça bonita e mandou segui-la uma noite ela tomou o ônibus para Leme com o menino e hospedou-se na casa da tia na vizinhança a polícia montou um posto de observação uma campana móvel como dizem três dias depois ele apareceu morto de saudade conheci Cláudio Miro por uma exigência da detenção todo preso convocado para depor nas delegacias antes de sair precisava de um atestado de integridade física mandei-o tirar a roupa o corpo era forte tinha três cicatrizes antigas e nenhum sinal de violência recente perguntei e se havia apanhado aqui não vamos ver agora no depatre muita coisa lá querem me atribuir dezessete assaltos a banco e oito de carro forte vai assinar quantos nenhum doutor nem posso já tenho mais de quinze anos para tirar dois dias mais tarde vi na televisão uma tentativa de fuga coletiva no depatre departamento de proteção ao patrimônio Cláudio Miro foi um dos líderes e voltou na mesma noite para a detenção encontrei-o na radial e aí quantos você assinou no depatre não chegaram a me interrogar ganha dinheiro nesse negócio de banco e carro forte ganha mas o dinheiro só vale a metade às vezes até menos a esta frase enigmática seguiu-se uma conversa sobre a profissão dele precisa muita disciplina doutor deu oito da noite eu me recolho não fico em bar boate porque a polícia pode me pegar de bobeira numa batida qualquer durmo cedo e em casa quem acorda o galo sou eu Cláudio Miro auxiliava a mulher nos trabalhos domésticos fazia feira trocava a fralda e contava a história para o menino na cama quando se escondia nem a esposa sabia seu paradeiro mas não abusava da confiança para ladrão de banco não falta mulher só que muitos acabam na cadeia ou na armadilha de outro bandido porque mulher com amor próprio ferida é capaz de muita vileza Cláudio Miro diz que a informação precisa é fundamental a que horas passa o carro forte quantos mil no cofre do banco o número de guardas todos os detalhes para isso valia-se dos próprios vigilantes das empresas de segurança com cautela não pode ser intempestivo o meu me dá lança aí tem que se achegar através de um amigo uma pessoa da família num bar uma cervejinha chegou a passar seis meses atrás da informação desejada fiquei amigo do rapaz emprestei dinheiro até no batizado do filhinho eu fui tem que ganhar confiança primeiro para conscientizar depois explicar que ele arrisca a vida para defender dinheiro dos outros e ganhar uma micharia que essas firmas exploram o cara para caramba que se ele morrer no trabalho a mulher e os filhos vão passar necessidade é uma catequese até a pessoa dá a fita depois semanas ou meses para planejar a ação se é um banco é preciso desenhar um croquis com a posição dos caixas do cofre das câmeras de circuito interno e dos seguranças quando é carro forte cronometrado o trajeto por dias consecutivos preparar o mapa das ruas próximas e definir a hora exata da abordagem tarefa demorada e solitária é eu e Deus saio de terno gravata e pastas de couro e conforme o caso abro uma conta na agência com documento falso para justificar a ida diária com o plano organizado Cláudio Miro saiu para contratar o pessoal a pior parte segundo ele precisa saber lidar com o ladrão um assalto desses pode exigir até uma dúzia de homens e Cláudio Miro não tinha quadrilha fixa por motivos de segurança achava mais prudente terceirizar certas tarefas com exceção daquelas executadas por dois companheiros há muitos anos com ele mesmo assim eles não sabem onde eu moro nem com quem eu vivo quando tenho uma lança eu que vou atrás deles reunimos cedinho dois dias antes do assalto eu conto o plano mas não digo aonde é nem eles perguntam só no dia meia hora antes de sair é que todos ficam sabendo os três analisam o croquis e calculam quantos e a que preço os homens serão contratados alguns ganham fixo outros por porcentagem o cálculo deve ser bem feito se não vira repartição pública e ninguém vê a cor do dinheiro depois da reunião Claudio Miro volta para casa e os outros saem para montar a equipe e roubar os veículos de fuga ou cavalos de pinote como preferem que mais tarde serão abandonados nas cercanias do assalto porque os ocupantes passarão para outro automóvel às vezes até com pessoas comuns em seu interior para disfarçar tem gente que põe uma senhora gorda para dirigir e até criança no banco de trás eu não exponho inocente a polícia quando chega não quer conversa no dia combinado Claudio Miro sai às quatro e meia da manhã para buscar o armamento fuzis de repetição metralhadoras e revólveres importados só ele sabe o esconderijo no mundo do crime arma é poder geralmente deixo na casa de gente que não passa sobre ela qualquer suspeita uma pessoa de fé ou uma viúva que frequenta a igreja a pessoa presta o serviço pelo aluguel da casa cesta básica ou auxílio num momento de necessidade a cumplicidade cria laços afetivos cinco da manhã quando apareço para buscar as ferramentas tem uma senhora que me serve café com mandioca cozida e bolo de milho o pitoresco é que eu chego sem avisar nem nada e está a mesa posta toalha limpinha bolo e o leite no fogo na saída ela me deseja Deus te proteja meu filho naquele momento é um conforto ouvir essas palavras de uma senhora de idade no horário das cinco às dez da manhã com as armas no carro começa o perigo os policiais da delegacia de assalto a banco conhecem os modelos de automóveis preferidos pelos ladrões e sabem que é o momento de pegá-los depois do assalto com o dinheiro na mão um abraço o trabalho exige sangue frio nem quando tudo dá certo a atenção afrouxa o assalto põe a polícia na rua e assanha os marginais eu quando pego uma bolada evaporo mudo de casa troco o carro não recebo visita para ver minha tv geladeira nova o conforto da minha família prefiro assim do que ter que contratar segurança como muitos fazem e perder a privacidade da família a notícia chega até na cadeia pô fulano tá com carro zero bala tá dando dinheiro é o silvio santos deu sorte mas é trouxa a corridinha dele é curta o que um pé de china com essa pacoteira eu mando enquadrar e um abraço certa vez Cláudio Miro foi abordado por dois homens armados que o revistaram e pediram 30 mil dólares era a ordem do chefe deles para deixá-lo em paz Cláudio Miro disse que o dinheiro estava no cofre do banco foram até lá um dos chantagistas ficou do lado de fora com os revólveres e o outro aguardou no saguão da agência Cláudio Miro foi até o cofre e voltou com o pacote na mão deu três tiros num deles e mais dois no outro sem abrir o pacote os mortos não imaginaram que poderia haver um revólver no cofre Cláudio Miro não se vangloria da esperteza agiu a contragosto era mais vantagem ter pagado os 30 que eu tinha levantado 74 no assalto do que matar os dois no meio de todo mundo arriscando o debatido dos seguranças ou da polícia que chegou em seguida só que não posso passar como vacilão porque aí é um bote atrás do outro e eu tenho mulher e filho para adiantar Cláudio Miro sempre dispunha de 50 mil dólares para o caso de ser preso se a polícia chegava a primeira pergunta que ele fazia era se havia possibilidade de acerto se eu percebo que o cidadão vacila eu conscientizo ele olha você ganha 700 800 reais por mês paga aluguel não dá pra comprar um brinquedo pro filho sustenta a mãe ou a sogra vai ganhar o que me levando preso pra mim sai mais barato acertar com você do que entregar na mão do advogado que vai me soltar em outras instâncias por isso dizia que seu dinheiro valia metade outra vez conseguiu boa soma numa agência bradesco alugou um apartamento de 3 quartos da manuel dutra no bexiga e mobiliou no gosto da esposa com todos os eletrodomésticos não usufruí 20 dias no conforto uma tarde foi fazer compras no supermercado da praça 14 bis quando saiu notou a presença de um homem de boné na banca de jornal ao lado em vez de atravessar a rua Cláudio Miro virou à direita na direção da barata Ribeiro no farol antes de cruzar olhou para os lados o homem de boné havia virado em sua direção Cláudio Miro não teve dúvida polícia farejo de longe foi pra casa distraído vestiu a bermuda calçou um chinelo pegou a mulher o nenê o carrinho a sacola com as mamadeiras em cima do dinheiro e desceram o homem de boné estava no posto de gasolina em frente deve ter pensado que os pais levavam a criança para passear e esperou que voltassem em vão dobramos a 13 de maio parei um táxi e um abraço largaram tudo para trás televisão câmera de vídeo dormitório de casal e tudo mais até o meu Verona Novo com os documentos certinhos na garagem minha senhora não disse um maio não era a primeira vez que abandonava tudo nem seria a última mas aquele dia me cortou o coração ver as lágrimas no rosto dela meses mais tarde Cláudio Miro foi transferido e fugiu da cadeia continuou sua caminhada até cair sob o impacto das balas de uma viatura da PM que por acaso passava pela porta do banco no momento do assalto tinha 35 anos deixou a mulher grávida e o menino pequeno Deusete e Mané quando cheguei no pavilhão 4 o sol batia forte na gaiola do térreo o pequeno conversava com o funcionário na beira da escada perguntei se o elevador estava funcionando respondeu com o R arrastado na língua presa para variar não doutor o senhor já viu os corpos? num banheiro do térreo improvisado como o necrotério jaziam os corpos de dois rapazes um deles de bermuda estava horrivelmente queimado as bolhas ocupavam o corpo todo principalmente o rosto e o tórax algumas haviam rompido expondo a derma profunda escura e úmida o outro de camiseta do baú da felicidade estava todo esfaqueado os corpos eram de Deusete e Mané de baixo criados na mesma vizinhança amigos inseparáveis até os 14 anos quando Mané de baixo arranjou emprego num ferro velho e saiu da escola na mesma época o pai de Deusete perdeu a vida num trem de subúrbio órfão Deusete foi trabalhar de dia e estudar à noite Mané de baixo envolveu-se com o crime e desinteressou-se pela vida esforçada do amigo uma noite Francineide irmã do meio de Deusete na volta da padaria foi molestada por dois marginais da vila um disse que queria chupar o sexo dela ofendida ela o mandou chupar a mãe vagabundo apanhou chegou em casa com o vestido rasgado e a boca inchada ao ver a irmã naquele estado Deusete correu para a delegacia esperou mais de duas horas para ouvir o escrivão dizer que ficaria louco se registrasse todas as queixas de agressão da vila uma semana após o incidente no ônibus um vizinho o avisou de que os agressores souberam da ida dele à delegacia e queriam pegá-lo Deusete pediu adiantamento na firma e saiu pela vila atrás de um revólver não demorou para encontrar apesar da arma mudou de itinerário não adiantou eles o acharam na volta da escola sozinho por uma rua escura aonde pensa que vai o estudante dedo duro não quero briga deixa eu ir para casa você vai para a casa da mamãe enviado só que antes a gente vai te fazer uns carinhos que nem nós fez para tua irmãzinha o primeiro que se aproximou tinha uma barra de ferro na mão abusado não percebeu que Deusete havia sacado o revólver tomou dois tiros e caiu morto o companheiro o companheiro saiu correndo com a faca Deusete atirou errou e seguiu no encalço três quatro esquinas depois o fugitivo entrou num bar Deusete esperou agachado atrás do muro de uma casa em frente até que o inimigo saiu olhou ao redor desconfiado e cruzou a rua bem na direção em que ele se encontrava levou as três últimas balas do tambor para espanto do gordo de bermuda e do barbudo que jogavam sinuca no alpendre do botequim e mais tarde testemunharam contra ele no julgamento quando Deusete chegou na detenção foi acolhido por Mané de Baixo proprietário de um xadrez no pavilhão 5 cumprindo oito anos e seis meses por roubo de carga e formação de quadrilha com a ajuda do amigo Deusete condenado a nove anos por homicídio duplo fez ambiente com a malandragem dava aula na escolinha do pavilhão escrevia cartas para os menos letrados e batia petições para anexar aos processos dos companheiros a harmonia entretanto foi abalada quando Mané de Baixo conheceu o craque de nada adiantaram os conselhos do amigo tudo o que Mané conseguia evaporava na fumaça das pedras na noite da tragédia apareceu o fuinha no guichê da cela Mané trouxe umas pedras da melhor para nós fumar Deusete perdeu a paciência chega você não vai fumar comigo aqui dentro quer se matar foda-se mas fuma amanhã depois que eu sair fuinha preferiu se retirar deixa quieto Mané amanhã nós fala Mané de Baixo diminuído na presença de fuinha não disse uma palavra de madrugada de madrugada enquanto o companheiro de infância dormia encheu um tacho com cinco litros de água uma lata de óleo um quilo de sal e acendeu o fogareiro quando a mistura levantou fervura despejou-a em cima do outro Deusete morreu na enfermaria do pavilhão 4 nas primeiras horas da manhã ao meio-dia os companheiros revoltados reuniram-se com a faxina dos cinco num debate entre aspas como eles dizem que envolveu mais de quarenta pessoas resolveram que um grupo aguardaria nas imediações da entrada do pavilhão e outro bloquearia a escada no primeiro andar quando Mané entrou o grupo de baixo subiu atrás seu corpo foi levado para o 4 num carrinho de transportar comida lá um detento o agarrou pelos braços outro pelas pernas e o depositaram deitado de lado no espaço do corredorzinho que sobrou entre Deusete e a parede o braço inerte de Mané caiu sobre a cintura do amigo amor de mãe cadeia é lugar onde o filho sofre e a mãe não vê a noite havia caído na sala de consulta eu louco para ir embora entrou um altão forte devagarinho as pernas abertas e as mãos amparando os testículos precisou de dois enfermeiros para subir na maca o rapaz tinha fama de assaltante destemido ligação com bicheiros cicatriz no supercílio direito e era subencarregado da faxina no pavilhão oito o dos reincidentes apresentava um abscesso na bolsa escrotal do tamanho de um pêssego graúdo a lesão vermelha como fogo tinha conteúdo líquido flutuante na parte central a pele estava tão tensa que chegava a brilhar olha precisa lancetar para tirar o pus vou te encaminhar para o hospital do mandaqui doutor faz oito dias que eu estou sofrendo já me encaminharam para o mandaqui três vezes mas faltou viatura ontem depois de eu implorar no desespero acabaram me levando mas nem desci do camburão porque os PM falaram que ia demorar e eles não eram uma seca de vagabundo não tem condição do senhor lancetar aqui mesmo o material daqui é precário além disso você não tem noção da dor que dá é duro de aguentar sem anestesia ele esboçou um sorriso que é isso doutor o senhor está falando com um homem que tem quatro balas no corpo só no antigo deque me penduraram mais de vinte vezes já apanhei de cano de ferro duas horas e não entreguei o que os homens queriam se é pela dor já era é comigo mesmo sofrimento por sofrimento pensei talvez ele tivesse razão esses encaminhamentos para hospitais externos eram complicados pois o regulamento exigia escolta da polícia militar em viaturas nem sempre disponíveis para evitar fuga ou ataque de quadrilha para resgatar o prisioneiro nas filas dos hospitais públicos a demora acabava de azedar o relacionamento com a PM assisti a diversas mortes na enfermaria enquanto os doentes aguardavam transferência do nosso lado o médico podia enfrentar problemas legais quando um falso doente encaminhado por ele para atendimento externo fugia comigo aconteceu duas vezes numa delas um ex-mecânico com caquexia associada a AIDS conseguiu tirar a mão esquálida da algema presa ao leito e sumiu na outra Romário um craqueiro com tuberculose avançada pulou alambrado do hospital central situado atrás da detenção enquanto os guardas assistiam Brasil versus Alemanha na TV passou 15 dias na rua fumando craque e voltou preso para morrer dois meses depois na enfermaria se o doente estava disposto tudo bem na falta de médico cirurgião mandei chamar o Lula responsável pelas pequenas operações da enfermaria assaltante de banco operador prático e personagem de outra história quando o Lula chegou com o material distribuí quatro detentos enfermeiros em volta da maca nos braços e pernas do faxina com cuidado levantei o testículo doente e coloquei um chumaço de algodão por baixo a menor mobilização da região inflamada provocava dor intensa chegava a escorrer suor na fronte do faxina tudo pronto indiquei o local da incisão de luvas Lula canhoto com uma lâmina de bisturi entre o indicador e o dedo médio cortou o fundo a pele infiltrada e no mesmo movimento jogou a lâmina na bandeja e espremeu forte da periferia para o centro da região abcedada apertou firme sem trégua o pus jorrou amarelo grosso a incisão pareceu indolor a compressão no entanto provocou um urro oriundo das entranhas do faxina seu corpo retezou-se como um arco apoiado na cabeça e nos calcanhares não fosse a contenção obstinada dos quatro enfermeiros a maca teria virado Lula impassível no aperto o espasmo gutural só terminou quando faltou ar nos pulmões do faxina ai pelo amor de Deus larga ai mamãezinha vela eu mãezinha querida Lula sem dó permanente até a secreção amarela radear e o sangue tingir o algodão de bordô então soltou e espremeu mais três vezes bem apertado para ter certeza do serviço bem feito quando afinal largou o queixo do ladrão tremia feito vara verde pálido lavado de suor ele continuava obcecado pelo amor filial ai mãezinha querida ai minha nossa senhora me ajuda vela o teu filho mãezinha minutos depois aliviado o faxina agradeceu humilde graças a Deus melhorou Deus abençoe vocês Deus abençoe o senhor doutor Deus te proteja Lula profissional recolhendo os instrumentos com cara de poucos amigos Lula interrompeu chega deixa ele em paz agora muito Deus na boca de ladrão não presta em câmera lenta o doente desceu da maca e saiu de pernas abertas capenga pela galeria quando a porta fechou Pedrinho passando um pano ensaboado na maca comentou em voz baixa pô um bandidaço assim assaltante de carro forte subencarregado de faxina implorar pela mãezinha desse jeito Edelso de todos os presos que passaram pela enfermaria Edelso era o que tinha mais jeito para a medicina era o preferido da malandragem para aplicar injeções fazer curativos e nas madrugadas sofridas receitar o melhor tratamento sintomático com experiência aprendeu a diagnosticar tuberculose melhor do que muito médico trazia o doente já com a conduta doutor esse aqui tem febre dor no peito e sudorese noturna foi receitado soro com vitamina e ampicilina mas eu já comecei o esquema tríplice agradável no trato dentes preservados roupa cuidada destoava naquele ambiente de homens pobres e corpos marcados pela violência Edelso tinha várias passagens por roubo de automóveis veio para detenção condenado a oito anos e sete meses enquadrado em vários artigos do código penal receptação formação de quadrilha e falsidade ideológica foi preso porque assumiu a identidade de um médico recém falecido em Mogi das Cruzes com documentos falsos alugou um sobradinho numa cidade vizinha e montou o consultório com placa na porta receituário e número de CRM eu comprava carro roubado num desmanche de São Paulo e vendia na fronteira com o Paraguai para disfarçar o papel de médico caía como uma luva para ele ex-aluno de um curso de auxiliar de enfermagem médico toda hora com carro novo é normal fez a mudança para a residência consultório à noite o vizinho até ajudou a carregar os móveis na manhã seguinte acordou com a campainha olhou pela janela do banheiro e viu dois soldados da PM um alto de bigode russo e o outro suado enxugando a testa com um lenço o ladrão lamentou a sorte nem bem cheguei a casa caiu pensou em fugir pelos fundos a pé não seria a primeira vez a deixar os pertences para trás hesitou enquanto a campainha insistia por fim resolveu bancar o desentendido e desceu com calma o revólver enfiado no cinto pela janelinha da porta perguntou o que os policiais desejavam doutor tem uma criança passando mal no posto de saúde e o médico não chega dá pra quebrar o galho da gente quando o edelso chegou no posto havia várias pessoas em volta de uma menina de sete anos que ardia em febre e dor de garganta na maca gente humilde uma senhora de preto que parecia ser a avó explicou que a criança vinha com dor forte de cabeça edelso o estranhou criança pequena com cefaleia passou a mão por trás do pescoço da menina e tentou dobrar-lhe a cabeça para encostar o queixo no peito a criança gritou de dor rigidez de nuca o sinal neurológico foi suficiente para o falso médico fazer o diagnóstico meningite precisa levar a menina para o emílio ribas aqui não tem condições nesse momento enquanto edelso orientava o caso chegou o médico de verdade assim descrito pelo falsário um tipo esquisito de peito peludo e chiclete na boca entrou de branco não falou com ninguém só olhou a garganta da pacientinha receitou o queflex de seis em seis horas e virou as costas edelso ficou calado procurando uma desculpa para escapar dali o negócio dele era outro e não podia correr perigo quando saiu o pai da menina veio atrás doutor o senhor acha que é meningite o outro médico disse que é só amigdalite mas nem examinou a menina o que eu faço se a filha fosse minha eu levava para o emílio ribas prevaleceu o bom senso paterno no hospital confirmaram o diagnóstico de meningite bacteriana internaram e curaram a criança a fama de edelso correu e a clínica prosperou cobrava baratinho ou atendia de graça conforme as posses do cliente não dependia da medicina para sobreviver ganhava de dois a três mil dólares em cada carro que levava para o paraguai são duras essas viagens doutor tem que rodar tudo de noite para evitar a fiscalização sozinho que não pode envolver um amigo ou uma mulher inocente numa treta dessas e se a polícia parar furar o cerco parar e ir preso ou entregar tudo na mão deles um dia a casa caiu de fato um clínico geral de mugidas cruzes atendeu uma cliente com prescrição dada por edelso em nome do médico falecido e deu parte na delegacia a carreira a carreira de edelso na enfermaria terminou num final de semana a chefia do pavilhão dois transferiu para o pavilhão sete porque numa batida no xadrez de um traficante segundo disseram seu nome constava na lista de devedores com dez reais de débito meses mais tarde cruzei com ele na radial estava bem de aparência descansado do trabalho com os doentes fazia até planos para quando cantasse a liberdade vou parar com esse negócio de carro desmanche paraguai que é sem futuro com a medicina que aprendi com o senhor não vejo a hora de montar consultório num lugarzinho simples e viver tranquilo cuidando dos meus pacientes Lula fui apresentado ao Lula no ambulatório por causa de um alemãozinho sardento com uma facada na região glútea o rapaz pálido com uma águia de asas abertas tatuada nas costas vinha deitado de bruxos na maca com as calças abaixadas e a cueca rasgada pela lâmina o golpe tinha atingido a musculatura profunda mas poupado os nervos e vasos sanguíneos mais importantes bastava lavar e suturar com uma fila de doentes para atender achei que devia encaminhar o doente para um pronto-socorro pretensão imediatamente contraindicada pelo Edelso a essa hora já era doutor vai ficar para amanhã porque o senhor não autoriza o Lula Lula era ladrão de longa carreira chegou na cadeia com foto escrachada no Fantástico depois de cair baleado no sagom da agência Itaú de Santa Cecília no assalto em que morreram dois ladrões baleados ele e o chefe da quadrilha um rapaz miúdo chamado Ferrinho chegaram no Canandiru cercados de respeito Bandeco figura popular do cinco que fala feito metralhadora diz que nada é tão gratificante chegar numa cadeia e os companheiros te tratarem com todo respeito é a coisa mais bonita na vida de um ladrão menos de um mês depois Ferrinho torturado pela depressão enforcou-se com um lençol na janela do xadrez no bolso da calça tinha o retrato de um menino pequeno e de uma loira de boca pintada mal Edelso saiu Lula entrou sapato branco correntinha de prata com crucifixo no peito desabotoado e tinha pressa sem me dar muita atenção observou o ferimento e aproximou várias vezes os bordos do corte dá pra fazer doutor não ofendeu nenhum nervo facada na bunda é só pra esculachar a vítima foi nosso primeiro contato insisti que o segredo era anestesiar o ferimento e lavá-lo demoradamente com água e sabão quando terminou veio me chamar para dar alta ao ferido a sutura estava ótima as distâncias entre os pontos perfeita o sangue escorrido cuidadosamente retirado não sei quem o treinou a verdade é que era operador talentoso com instrumentos precários e fio grosso de algodão fazia delicadas suturas de cicatrizes imperceptíveis trenava abscessos extraia projéteis do corpo e habilidosamente retirava ciscos dos olhos com a ponta de uma agulha de injeção uma vez me trouxe um paciente com um lipoma gigante nas costas era uma tumoração mole gordurosa de 15 centímetros de diâmetro queria que eu autorizasse a exerese achei difícil uma cirurgia daquelas sem anestesia geral disse-lhe que eram loucos ele e o outro respondeu-me que já havia feito operações maiores em locais menos acessíveis meses depois encontrei o rapaz do lipoma no pátio do set e ele sorridente levantou a camisa para me mostrar a cicatriz do tumor operado estava perfeita em forma de z para aliviar a tensão da pele repuxada sobre o corte perguntei-lhe quem o havia operado foi o lula não ficou bom como se eu não autorizei ele pediu para outro médico trabalhamos muitos meses em contato ensinei-lhe princípios de asepsia noções sobre as linhas de força da pele para orientá-lo nas incisões e emprestei-lhe um atlas de anatomia que ele folheou com os olhos brilhando de curiosidade e nunca mais devolveu aprendi a admirar-lhe a habilidade cirúrgica e o prazer que tinha no aprendizado com o tempo ficamos amigos no final de ano notei que seu comportamento se alterou o riso espontâneo desapareceu andava agitado e tenso na galeria olhava desconfiado para trás e para os lados no horário de trabalho às vezes desaparecia ficou magro e com o rosto marcado uma manhã cruzei com ele no corredor lula quero falar com você em particular entramos na sala do centro cirúrgico ele trancou a porta e guardou a chave no bolso você está fumando crack que é isso doutor nem posso ainda mais operando pessoal aí lula você entendeu mal não é pergunta estou afirmando que você fuma crack todo dia e muito negou de novo mas eu insisti que não ficava bem para nós homens barbados pais de família brincarmos de enganar um ao outro é doutor comecei fazem seis meses no começo era de vez em quando passava uma semana sem fumar de uns tempos para cá é todo dia toda hora a bem dizer verdade é toda hora acordo já na fissura de ir para o fundão no oito atrás de pedra tem vez que eu falo está me prejudicando vou dar um tempo que nada passa um dia ou dois estou indo pro fundo na maior neurose gasto uma média de vinte e trinta contos por dia nessa desgraça e o dinheiro vem da cirurgia aqui nada é de graça doutor mas você opera as pessoas e depois fuma essa praga vai perder a habilidade manual desculpa aí o senhor se engana eu não fumo craque depois de operar eu fumo antes você é louco irresponsável o craque tira o controle dos movimentos doutor aí o senhor está novamente enganado às vezes eu tenho que fazer uma sutura grande difícil desço para o barraco e cachimbo subo injeto anestésico e lavo a ferida com água e sabão conforme o senhor ensinou lavo sem pressa chego a passar 15 minutos embaixo da torneira escovando espuma alta não me importo com o sangue seco bem tudo limpinho e quando vou operar ó maior barato vejo os vasos brilhando florescente amarro um por um mão firme no porta agulha não deixo escapar nada só quando a ferida fica seca sem escorrer uma gota as bordas bem aproximadas pelos pontos do subcutâneo é que eu suturo a pele se o senhor medir a distância entre o buraco da passada da minha agulha e a borda do corte de um lado e do outro da cicatriz vai ver que não tem diferença nem de um milímetro tanto é a precisão o craque acabou com ele dias depois o diretor do pavilhão o demitiu da enfermaria e o transferiu para o oito a permanência foi curta privado da clínica particular não teve como manter o vício contraiu dívidas e perdeu a moral entre os companheiros um dia foi encontrado sem vida no xadrez ao lado do corpo uma seringa suja de sangue overdose foi a notícia que correu na cadeia achei muito estranho o pessoal da enfermaria que tinha trabalhado anos com ele nunca soube que o lula injetasse na veia Margot Sueli Margot passou três meses no distrito numa cela com 32 homens e ninguém abusou dela apesar da sainha agarrada do bustier e do silicone nas coxas o maior respeito quando veio transferida para o canandiru conheceu um ladrão e se apaixonou ele foi franco com ela se quiser ser minha é o seguinte só minha entendeu te ponho num barraco dou conforto mas não vai tirar eu não manter mulher de cadeia custa o olho da cara tirou eu já era o xadrez da Margot tinha um beliche cortina bege e um tapete de tala garça com dois cisnes e uma casinha para não pisar na friagem entrando dava-se de cara com o come quieto um lençol azul pendurado logo atrás da porta para assegurar a privacidade na janela do fundo uma cortininha xadrez recortes de artistas inundavam as paredes sob a janela um armário tosco servia de mesa para o fogareiro sobre ele o bule de café com o bico coberto por uma galinha de crochê ao lado a tv com bombril na antena cigarro guloseimas o baseado da tardinha a pílula para os seios e o respeito da malandragem por conta do ladrão da parte dela apenas a fidelidade total sair no corredor nem pensar seu lugar era a cela porta fechada comiqueto cerrado e cortina xadrez puxada para evitar galinhagem e derramamento de sangue de vez em quando um solzinho podia porém nunca desacompanhada três seguranças do ladrão desciam com ela na parte de cima do beliche morava a Azizi travesti mais velha de rosto assimétrico devido ao deslizamento do silicone injetado na região malar era a doméstica cuidava da cozinha limpeza lavar e passar nas visitas do ladrão discreta recolhia-se Margot se apaixonou porque no começo ele foi bom para ela protetor exigente não deixava faltar nada quanto a ela passava os dias na tv com as revistas femininas e o esmalte de unha as outras morriam de inveja um domingo de visita não para elas a muito distantes da família com sangue nos olhos o ladrão invadiu o barraco você vai aprender a calar essa filha da puta da tua boca e antes que ela entendesse acertou-lhe um murro no queixo com tamanha força que margou em pé ao lado do beliche perdeu o equilíbrio bateu a cabeça no armário e com o cotovelo derrubou o bule do chá de erva doce para acalmar o nervoso da Zizi isso porque a mulher do ladrão mãe dos três filhos dele na visita disse que já sabia de tudo e que só voltaria quando ele largasse daquele degenerado o incidente estremeceu o relacionamento de margou com o ladrão as coisas nunca mais foram como antes a crise atingiu o auge quando ela teve uma ferida íntima dolorosa e úmida o ladrão não se conformou sem sexo acabou o luxo minha filha dito isto cortou batom pílula baseado reforço na despensa e o pior para ela e a Zizi até o cigarro quando a ferida arruinou margou sueli veio para a enfermaria passou um tempo com a gente no primeiro dia o ladrão apareceu e foi compreensivo depois nunca mais apesar dos sucessivos recados que ela mandava no final de uma tarde de inverno melhorzinha margou recebeu alta e voltou para o pavilhão 5 chegou na hora da contagem enfraquecida subiu a escada com dificuldade na galeria do quarto andar numa fileira de oito lâmpadas apenas duas teimavam acesas margou mal agasalhada seguiu até o fundo virou a direita e deu de cara com o funcionário aonde pensa que vai estou chegando da enfermaria já falei com o seu Valdir lá embaixo ele disse que podia subir qual é o teu xadrez 417 é vai indo ainda não tranquei de fato a porta estava encostada havia luz som de tv e cheiro de alho frito de dentro vinha o quentinho do fogareiro sobre o qual se debruçava a zizi entretida na fritura zizi olha eu de volta a outra virou-se assustada a colher borrifando óleo quente na parede os olhos esbugalhados desiguais margou então percebeu que havia outra personagem na cena na cama vestindo as meias de lã que eram suas estava deitada Lady Di aquela putinha polaca cinco anos mais nova por quem a malandragem idiota suspirava chocada com a ousadia da intrusa Margot ordenou tira minha meia já e sai da minha cama sua vaca que é isso casei com teu ex-marido estou na onde que me pertence bofe velha Margot humilhada virou-se para zizi ainda petrificada com a colher zizi cadela traidora vou matar vocês duas atirou-se nos cabelos de Lady Di e bateu-lhe a cabeça contra a parede diversas vezes a gritaria foi infernal bisbilhoteiros enfiaram a cabeça através dos guichês de suas celas zizi aproveitou a bagunça e correu para o xadrez do ladrão excitadíssima saí de lá amargo Sueli estava dando com a cabeça da Lady na parede com toda a força que horror precisava ver o sangue você tem que fazer alguma coisa eu fazer fazer o que me meter em briga de mulher seu Chico seu Chico matou o cunhado tipo à toa matou um outro que ganhou consideração na quadrilha com o objetivo princípio de alcaguetar todos e um terceiro que ele nem conta não merecia viver doutor as mortes não lhe trazem remorsos se valessem arrependimento não tinham morrido seu Chico é pai de duas mocinhas e um filho que deve estar grande foi abandonado pela mulher ingrata filha de família que não presta responsável pela entrada dele no mundo do crime segundo sua opinião cumpre quinze anos de uma pena de quarenta e quatro sofre saudades dos filhos mas se conforma acha até bom não virem para não frequentar o ambiente da cadeia o corpo não aparenta cinquenta anos o homem preso precisa fazer exercício para não perder a dignidade doutor desde que o prenderam a mulher interceptou-lhe a correspondência com as crianças como vingança pela morte do irmão para os filhos disse que o pai morreu na penitenciária parado de braços cruzados cabeça raspada caveira tatuada no antebraço direito apoiada em dois punhais o peso do corpo uniformemente distribuído sobre os pés paralelos sua postura denuncia o passado na marinha mercante época de trabalho duro na casa das máquinas portos distantes brigas de faca e mulheres inesquecíveis na coletividade das galerias do empedernido piolho de cadeia ao mais reeles ladrão seu nome é pronunciado com entonação respeitosa foi seu chico que falou se essa fita parar no conhecimento do seu chico vai ser problema quando o seu chico é consultado o ladrão chega e aguarda o convite para a aproximação enquanto ele termina o que está fazendo seja o que for num dado instante dirige o olhar ao recém-chegado é a senha quem fala gesticula é sempre o ladrão ele se mantém calado o olhar perdido num ponto distante ou entretido num pequeno a fazer depois volta-se para o interlocutor diz algumas frases na baixa intensidade sonora das conversas sérias entre homens presos e perde o olhar na direção inicial está encerrado o papo cozinha geral zelão flavinho e capote comandavam a cozinha geral com mão de ferro eram três marginais de dar medo não tanto pela enorme folha corrida mas pelo ar de revolta que estampavam no rosto estavam presos há pelo menos dez anos e condenados a mais de trinta cada um entre eles falavam apenas o essencial as palavras eram inúteis substituídas pela agilidade dos olhares que trocavam nos momentos de decisão compartilhavam o mesmo xadrez e confessavam-se dispostos a entregar a vida para defender a dos outros dois caso as circunstâncias exigissem ninguém ousava desafiá-los no comando dos setenta e poucos cozinheiros todo o material da cozinha ficava sob a responsabilidade dos três um dia antes do almoço desapareceu um facão de cortar carne procuraram e nada às duas da tarde capote proferiu o ultimato a partir das cinco horas vai morrer um cozinheiro por dia até o facão aparecer quinze minutos depois misteriosamente o facão despencou de uma janela do pavilhão nove e retornou ao devido lugar a cozinha talvez fosse dos mais vivos exemplos de deterioração do velho presídio era um grande salão com goteiras no térreo do pavilhão seis cheio de água empossada nas lacunas entre os azulejos azuis que em petição de miséria remendavam o piso impossível de enxugar à direita da entrada e na parede oposta a ela alinhavam-se oito panelas de pressão com capacidade para duzentos litros cada os exaustores encaixados acima das janelas tinham parado de funcionar há anos de modo que em franca operação as panelas descarregavam todo o vapor no ambiente interno nas horas que precediam as refeições a fumaça era tanta que a cozinha parecia o inferno de Dante mal se conseguia discernir a figura dos homens que circulavam de botas de borracha e o cabelo coberto por um pano que lhes caía sobre os ombros a moda dos soldados da legião estrangeira nos filmes a fumaça era tão densa que por segurança aqueles que se deslocavam com faca na mão precisavam fazê-lo com a superfície de corte voltada para dentro e a ponta para baixo os paneirões achavam-se assentados sobre uma sapata de cimento construída para deixá-los num plano superior ao rés do chão esse amplo degrau em forma de L estava revestido pelos mesmos azulejos encardidos no desnível entre o degrau e o resto do piso existia um sulco profundo por onde corria a céu aberto um riacho caudaloso que recolhia a água desprezada e a conduzia direto para a abertura do esgoto junto à porta de entrada nos cantos do salão encostados às colunas estacionavam os carros de madeira com arcabouço metálico e os tachos usados no transporte da alimentação servida de cela em cela arroz e feijão eram despejados diretamente dos sacos nas panelas de pressão que serviam de base para mistura de pedaços de carne com batata e cenoura cozida junto com a farinha acrescentada para dar consistência ao prato cozinha é ponto nevrálgico em qualquer presídio o diretor de disciplina diz que num lugar super povoado como a detenção pior ainda se faltar comida isso aqui explode em menos de 24 horas para evitar tragédias a direção entregava o comando da cozinha aos próprios detentos um dos muitos exemplos de autogestão para compensar a falta crônica de funcionários as sucessivas administrações nunca foram ingênuas a ponto de imaginar que este sistema evitaria o desvio de mantimentos da despensa para o mercado negro com a inestimável colaboração de alguns funcionários pois isso ocorre em todas as prisões do mundo o que a direção pretendeu ao atribuir a responsabilidade de chefia aos próprios detentos foi criar um mecanismo de controle sobre a quantidade desviada de modo a evitar roubos que comprometessem o abastecimento por isso os encarregados de impor ordem ao ambiente e guardar as facas de corte não podiam ser pessoas quaisquer deviam ser homens temidos respeitados pela massa como Zelão Flavinho e Capote caso contrário a despensa seria pilhada pelos mais audaciosos Zelão praticou mais de 200 assaltos e matou dois ex-companheiros de quadrilha é magro cabelo curto por igual cordial no trato e tem fama de violento na reação Flavinho bandido da zona sul chegou aos 18 anos com 3 mortes e um respeitável currículo de fugas da Febem baixo e magro sua figura não inspira respeito a menos que contrariado seus olhos negros fixem os do interlocutor o terceiro Capote que adquiriu fama e perdeu os dentes da frente por resistir a sucessivos interrogatórios policiais sem delatar os companheiros jura que amadureceu na cadeia e tem remorso de haver roubado gente humilde quando sair pretende se regenerar promete que só encostará o revólver na cabeça de políticos corruptos seu maior desejo é um dia assaltar a dois ex-governadores de São Paulo como a marcenaria do pavilhão 6 funcionava no mesmo andar do velho cinema onde fazíamos as palestras sobre AIDS à distância diversas vezes observei Zelão Flavinho ou Capote conversando com o marceneiro-chefe seu Chico o velho marinheiro que matou o cunhado e os outros dois que não mereciam viver a dinâmica dessas conversas secretas respeitava o ritual descrito nas consultas que a malandragem fazia ao ex-marinheiro os encarregados da cozinha aguardavam de seu Chico a permissão para se aproximar falavam em voz baixa ouviam seus conselhos e se retiravam estava claro que da marcenaria seu Chico comandava a cozinha geral em 1995 a direção da casa desativou a cozinha e contratou uma empresa para fornecer refeições estava inaugurada a época da quentinha segundo a malandragem duro de encarar doutor reencontro numa tarde chuvosa tocou o telefone na carceragem do 8 um funcionário atendeu e trouxe o recado em voz baixa para o seu Pires o diretor do pavilhão telefone para o seu Chico é voz de moça como o regulamento proíbe ligações externas para detentos o diretor foi ver quem era quem quer falar com seu Chico aqui não pode atender telefonema de fora do outro lado ouviu uma voz tímida meu senhor me desculpa eu tenho 20 anos uma irmã de 18 e meu irmão 17 somos filhos do seu Chico a última vez que vi meu pai eu tinha 5 anos e meu irmão era tão pequeno que nem lembro o rosto dele a gente pensava que ele tinha morrido quando eu soube que não reuni com os irmãos e o pastor da igreja sem minha mãe saber e decidimos procurar o pai foi muito difícil falar aí mas hoje consegui explicar direitinho para a telefonista que ficou com dó da gente e permitiu a voz vinha embargada de medo o chefe mandou chamar seu Chico seu Chico entrou ressabiado na carceragem deu uma olhada geral tudo parecia na rotina os funcionários e alguns presos dedicados ao trabalho burocrático seu Pires de cabelos grisários e um lápis atrás da orelha lia um relatório na escrivaninha de frente para a janela de costas para os outros seu Chico disse alô e ficou mudo por muito tempo de onde estava seu Pires percebeu as lágrimas nos olhos do prisioneiro por vários dias o diretor do pavilhão observou o comportamento solitário do outro sem entender os ladrões mantinham respeitosa distância do líder entristecido dias depois seu Chico o procurou em tom grave seu Pires quero pedir um favor que faço questão de jamais esquecer contou o drama daqueles anos todos a vingança da mulher por causa da morte do irmão as cartas devolvidas morto para os filhos e a conversa com a mais velha queria que o senhor me autorizasse a encontrar com eles lá fora no coreto da divinéia não quero meus filhos dentro de uma cadeia assim o senhor me complica imagina se os outros sete mil me pedem a mesma coisa em todo caso como é uma situação especial depois de tantos anos vou abrir uma exceção mas o senhor não pode ficar mais do que vinte minutos na tarde marcada seu Chico dirigiu-se ao coreto com dois detentos carregando um tapete vermelho um vaso de flores dois litros de guaraná bolachas pastéis e uma mesinha com toalha xadrez tudo arrumado no coreto o ex-marinheiro com camisa de manga comprida para esconder a tatuagem parou com os braços cruzados sobre o peito forte e esperou passaram-se duas horas e as crianças não chegaram quando o seu Pires decidiu enfim recolhê-lo encontrou-o sentado cotoveiros apoiados nas coxas e a cabeça afundada nas mãos os dois homens voltaram ao pavilhão sem trocar palavra na semana seguinte no mesmo horário novamente a telefonista os filhos de seu Chico aguardavam na portaria tantos anos no presídio não impediram que seu Pires se emocionasse foi ele mesmo dar a notícia na marcenaria encontrou o prisioneiro serrando um banco a serra cantando de ensurdecer desligou-a da tomada seu Chico se arruma para ver seus filhos quando os olhos incrédulos do detento fitaram os dele descobriram um homem terno que seu Chico não conhecia por sua vez os do diretor captaram no rosto anguloso do esmaninheiro o olhar da criança que pegou um balão caído do céu encontraram-se no coreto adornado às pressas com o tapete vermelho a mesa o lanche e o vaso de flores retiradas do altar de Nossa Senhora Aparecida na capela do pavilhão as duas mocinhas tinham tranças e vestidos compridos o menino terno azul gravata e uma bíblia abraçaram-se e choraram os quatro demoradamente repetidas vezes trinta minutos depois o encarregado da divinéia aproximou-se para levar seu Chico de volta para o pavilhão não teve coragem de interromper o encontro familiar e retornou da escadinha do coreto o mesmo fez seu Pires duas horas mais tarde meses depois do reencontro numa revista incerta os carcereiros encontraram no xadrez de seu Chico um arsenal de facas entre elas uma enorme foi-se improvisada a malandragem mais jovem nunca entendeu porque ele não escondia as armas em outro lugar o velho era sistemático não adotava o método moderno tinha que ser do jeito próprio que ele estava acostumado como punição seu Chico foi transferido para o interior no mesmo movimento Zelão e Flavinho foram para a penitenciária do estado nunca mais os vi mas continuei recebendo notícias de seu Chico através do capote que continua na casa esperando cantar a liberdade para se regenerar e finalmente assaltar os ex-governadores Zé da Casa Verde seu nome era Kennedy Baptista dos Santos porém todos o conheciam como Zé da Casa Verde a gírias o cantado da fala paulista o jeito de parar com o corpo jogado para trás a disposição permanente para gozar os companheiros tudo nele recendia malandragem era ladrão desde a adolescência na volta dos bailes quando a padaria levantava as portas e os empregados traziam pães para as prateleiras roubava uma rosca doce e levava para o pai que desconhecia a origem ilegal do presente fazia isso apenas para se vingar dele homem honesto que brigava para o filho criar juízo uma vez Zé e eu conversávamos no pátio do pavilhão 4 quando um detento que trabalhava na burocracia trouxe um papel para assinar o Zé calou a boca sério até o outro sair de perto o que foi Zé nunca me dei com o traficante é tudo cara safado ele se envolve com os polícias e quem anda com polícia cagueta sua lógica era euclidiana como ladrão ele entrava num banco pegava todos de surpresa e fugia com os malotes a polícia que corresse atrás do prejuízo se viesse bala neles que ele vinha com o objetivo de levar o dinheiro e duas famílias o esperavam já o traficante não tem que ter acesso no viciado ser dono de uma bocada o tráfico está aberto 24 por 48 é lugar fixo com movimento como mercado a polícia fica logo sabendo para funcionar tem que pagar o porrete deles é a maior patifaria por isso Zé da Casa Verde era categórico lugar de ladrão é com ladrão traficante que se entenda com a polícia Zé era casado com duas mulheres Valda e Maria Luísa a Valda tem pele branca como a neve é de uma família de bem em Santana que nunca aceitou nosso romance por causa da minha cor os dois se conheceram num baile ela ainda virgem dançando com um rapaz no qual Zé não sentiu firmeza no domingo seguinte enquanto o rival disputava uma partida na várzea Zé aproximou-se dela na beirada do campo levanta e vem comigo que eu vou te pedir em casamento para os teus pais você nem me conhece ele falou dela no baile da pele alva que contrastava com o preto da sua e dos filhos misturados que nasceriam lindos cada um numa cor falou e foi esperá-la no Fusca que havia acabado de equipar com dinheiro roubado a espera não foi longa ela apareceu na janela do carro você falou sério como nunca na vida pararam o Fusca na porta do sobrado dos pais em Santana ela hesitante em fazê-lo entrar ele tentando convencê-la da honestidade de seus propósitos estavam nessa conversa quando surgiu o rival na esquina ainda com o uniforme de futebol disposto a cobrar a ofensa Zé não vacilou desceu do carro e deu três tiros na direção do rapaz o zagueiro esquerdo saiu correndo e na pressa perdeu até um pé de chuteira Zé persuasivo virou-se para a amada amanhã às oito reúne teus pais e tuas irmãs que eu venho te pedir em casamento esquece esse cara se ele gostasse de você enfrentava o perigo no dia seguinte às oito a reação da família foi a pior possível apesar do Fusca envenenado e de se apresentar como trabalhador filho de uma família exemplar proprietária de um imóvel com escritura lavrada no cartório da casa verde o pai da moça disse que preferia filha morta do que casada com o negro malandro daqueles com a persistência obstinada do Zé os ânimos se exaltaram o pai referindo-se a cor dele com desrespeito crescente quando foi chamado de negrinho insolente Zé perdeu a paciência subiu na mesa puxou o revólver gritou que matava o primeiro que reagisse tranquei todo mundo no banheiro e levei meu amor comigo a minha mão preta no algodão da mão dela teve quatro filhos com a valda diz que são como ele queria cada um numa tonalidade doutor viveram na maior felicidade até ele conhecer Maria Luisa passista da império da casa verde a bateria pegando pesado e ela dançando na frente de vestidinho curto e um sorriso que iluminava a quadra inteira parecia uma deusa de ébano no carnaval na concentração da escola minutos antes do desfile ele de guerreiro xangô Maria Luisa de biquíni com lantejoula ninguém sabe de onde surgiram valda e a irmã mais nova do Zé solidária com a cunhada e se engalfinharam com a rival ele outra vez perdeu a paciência e puxou o revólver dei uma coronhada na cabeça de cada uma mandei as três para casa e sambei sozinho na avenida na vida dupla teve três filhos com Maria Luisa depois foi preso em flagrante num assalto a uma sapataria na voluntários da pátria pertinho do canandiru no primeiro domingo na cadeia recebeu a visita da valda sentaram-se de mãos dadas num banco forrado com cobertor junto à muralha às tantas Zé ouviu anunciar na boca de ferro Kennedy Baptista dos Santos dirija-se à entrada do pavilhão sentiu um frio no estômago só podia ser a Maria Luisa pediu licença a valda correu para a sala das caldeiras ao lado e se lambuzou de graxa encontrou a mulata na porta sorridente de saudades beijou-a com cerimônia para não esbarrar as mãos sujas nela e explicou meu amor que bom que você veio mas infelizmente não vou poder te receber porque estou trabalhando num concerto devido que a caldeira estourou e o homem quer tudo pronto até o final que acaba a visita Zé você está é com aquela vagabunda nem na rua tu nunca trabalhou vai me convencer que na cadeia dia de domingo é que resolveu regenerar contra a força dos fatos não há argumento pensou ele e se rendeu à lógica feminina tá bom é verdade porém você já veio e agora não tem mais volta para trás hoje nós três vamos entrar no entendimento deu trabalho convencê-la a se encontrar com a outra no banco valda não achou palavras para exprimir o que sentiu ao vê-lo chegar com Maria Luísa oferecer-lhe um lugar ao lado dela e sentar-se entre as duas seguiu-se um longo silêncio finalmente em voz baixa para evitar escândalo valda virou-se para ele como é que você traz essa vagabunda aqui querida a Maria Luísa não é vagabunda trabalha na tecelagem e cria nossos três filhos com o maior carinho em seguida voltando-se para a Maria Luísa você por sua vez também disse lá fora que a valda era vagabunda da mesma forma não é verdade ela é trabalhadeira auxiliar de repartição na prefeitura e toma conta dos quatro filhos que nós pôs no mundo você vai decidir agora com qual de nós duas quer ficar e surgiu-se Maria Luísa com o que concordou imediatamente a valda ele ficou desconsolado assim vocês vão partir meu coração no meio segundo Zé a harmonia hoje é tanta que aos domingos as duas passeiam juntas com as sete crianças no parque do Carmo em liberdade ele vai realizar o velho sonho de juntar as duas famílias na mesma casa na Santa Paz Neguinho Neguinho começou assim a minha senhora mãe matou acho que o amante dela que chegou bêbado e quis bater outra vez na gente o meu pai não poderia saber porque justamente se encontrava recluso na penitenciária foi onde que teve a revolta de nós mesmo e cada um viveu ao seu lado eram seis filhos Neguinho quatro irmãos e um irmão mais novo com a prisão da mãe as meninas foram internadas no juizado de menores e os dois meninos na asdruba o nascimento ao contrário do irmão mais obediente Neguinho ficou pouco tempo no velho prédio do centro de São Paulo onde recolhiam menores desamparados e infratores precoce pegou carona num plano de fuga dos mais velhos e sumiu na rua com a sabedoria dos seis anos Neguinho viveu por conta própria na cidade dormia embaixo das marquises dos prédios enrolado num cobertorzinho com o jornal enfiado por dentro da roupa batia carteira vendia bala em saco chiclete e doce de leite em baré e assaltava de arrastão com os companheiros mais graúdos vira e mexe passava a recolha e me levava de volta para asdruba ao nascimento eu nem ficava triste aprendia no quadro negro da vida um dia descuidavam e ele fugia de novo e assim entrilhei meu destino de ladrão passava um todo bonito e simpático era dia de festa os outros com seus brinquedinhos e eu sem nada com isso eu tornei-me tipo a pessoa egoísta porque queria ter mas não podia ter e nem teria capacidade justamente pela farta da mãe e do pai para que acontecesse o dia a dia dos seis aos dezoito anos somadas as passagens pelo juizado esteve quase onze na prisão um ano e pouco em liberdade foi parar até em Mogi classificado na categoria C os de maior periculosidade fugiu de lá também quando completou quinze anos o pai saiu da penitenciária decidido a reunir a família pegou uma filha aqui outra acolá o filho mais novo que era menino comportado e foi atrás de neguinho no crime encontrou-o numa mesa de sinuca na rua Guaianazes boca do lixo chega dessa vida meu filho teu pai está de volta foram morar numa casinha para lá da Vila Ema todos trabalhando exceto ele que roubava e trazia mantimentos guloseimas e refrigerante à vontade um dia a Jusceléia a irmã mais velha apaixonou-se por um tipo à toa o pai que havia sofrido na cadeia e não queria marginal na família proibiu o namoro uma noite ao chegar do trabalho deu com o namorado da filha estatelado no sofá da sala com uma garrafa de cerveja pela metade o sangue subiu-lhe a cabeça falou que não queria bandido da porta para dentro da nossa casa e que da próxima vez punha ele para fora a bofetão a repreensão foi mal recebida mexeu com o instinto do elemento que deu dois tiros no estômago do meu pai por obra do acaso nesse exato momento neguinho chegou em casa acompanhado do meu vinte e doizinho que não desgrudava de mim viu o pai caído na sala e o elemento ainda com a arma na mão de costas para a porta só chamei o que é isso rapaz no que ele se virou dei vários tiros na cabeça dele neguinho atribui a reação às circunstâncias devido às condições que eu vi meu pai foi aonde que foi tomada essa atitude forte para não deixar o corpo no meio da família na sala neguinho o arrastou para o meio da rua e mandou as irmãs chamarem a polícia que chegou logo e uma ambulância que demorou horas voltou para a Febem o pai fez duas operações e escapou com vida a irmã esqueceu do namorado hoje é casada e tem família como as outras três e o irmão trabalha numa firma muito boa ele continuou a viver seu destino chegou na detenção pela primeira vez ao atingir a maioridade numa noite de ensaio saiu da escola de samba com quatro amigos num táxi e vieram por cangaíba cruzaram o mercado da penha e desceram para marginal quando uma viatura da polícia deu luz para parar contrariando as ordens do cinco o motorista que nada tinha a ver com a história encostou o carro e se jogou no asfalto com as mãos na cabeça neguinho e os amigos saíram atirando nessa daí foi alvejado seis vezes pegou dois nas costas um na barriga três no peito e um de raspão na orelha que eu nem conto mesmo assim não fiquei deficiente nem nada cumpriu cumpriu nove meses e ganhou novamente a liberdade porque o juiz considerou a reação como legítima defesa afinal os policiais também atiraram e não foram feridos ao contrário eles é que me atingiram em diversos pontos do organismo na rua a alegria durou pouco como sempre a polícia cercou a favela em seu encalço eu caí devido que eles tomaram partido da surpresa me algemaram puseram eu no camburão e levaram para um mato ermo lá fizeram eu descer com os braços para trás na algema alegaram que eu matei um primo deles que também era polícia sendo que nada ficou provado em juízo porque a testemunha não me reconheceu e além disso eu tinha saído da cadeia fazia duas semanas só dessa vez o castigo deixou sequela tomou dezoito tiros nas costas pernas e braços uma bala penetrou através do maxilar superior passou por trás da órbita e foi parar no cérebro próximo de outra que entrou direto pela calota crâniana as duas estão na minha mente até hoje mas não me afetam não graças a Deus converso normal e penso as ideias certas o único que me atingiu foi um que eles me deram na espinha onde que eles encostaram a arma apertaram e falaram levanta vagabundo neguinho tentou mas as pernas não obedeceram se não morrer fica aleijado disseram depois puseram vinte e dois na minha mão e apertaram três vezes como coisa que eu tinha trocado tiro com eles aí agarraram balançaram meu corpo bambu pra lá e pra cá me jogaram de volta na viatura e vieram devagarinho eu no esvaimento do sangue com as pernas mortas e eles na maior tranquilidade só quando chegou nas imediação da vizinhança do hospital das clínicas é que ligaram a sirene hoje eu interpreto que eles agiram meio na covardia passou vários dias na UTI cheio de soros e drenos cirúrgicos nem esperaram a recuperação completa para dar alta ficaram com medo de que os companheiros aparecessem para resgatá-lo terminou o pós-operatório no hospital da penitenciária naquele presídio de cadeira de rodas passou cerca de 10 anos até surgir a oportunidade do semiaberto na colônia cumpriu 3 meses e foi solto ficou apenas 12 dias em liberdade porque segundo alega a polícia forjou um flagrante de 1,5 kg de pedra de crack 10 metralhadoras e uma PT arma de 13 tiros da Taurus chegou no fórum provei que não teria condições de eu paraplégico deficiente fazer contato com marginal nenhum sendo que eu morava na favela e não possuía veículo para me demover o juiz não sei porquê desconsiderou meus argumentos e me mandou para o distrito fiquei perambulando de uma delegacia para outra da 45 para 90 com escara nas nádegas sem ter como fazer curativo o pus escorrendo na carne morta conheci neguinho de cadeira de rodas e sonda vesical condenado a 48 anos o rosto talhado como estátua africana olhar de poucos amigos tinha as pernas paralisadas e hipotróficas a pele descamativa e uma escara funda na região glútea na qual caberiam dois limões galegos pelo menos a ferida expunha a anatomia dos feixes musculares profundos e uma parte da articulação coxo-femoral um dos rapazes da enfermaria fazia o curativo diário com uma pinça cavucava um chumaço de gás embebido em pomada de furacim misturada com açúcar mexia com força para avivar os brios cicatriciais da lesão não doia o local era insensível neguinho era respeitado por todos mesmo pelos funcionários na hora do curativo ocasionalmente me chamavam para ver a lesão fora isso nosso relacionamento não ia além de boa tarde e boa noite nunca o surpreendi descontraído rindo ou brincando com alguém o rosto crispado parecia sempre disposto a reivindicar seus direitos uma tarde ele vinha de lá e eu de cá na galeria só nós dois e a cadeira de rodas rangendo e aí como vai a escara? melhorou tá sequinha e mais rasa vai sarar obrigado Deus proteja o senhor parece que esboçou um sorriso senti o ódio fugir-lhe da expressão não que nela tivesse se instalado a tranquilidade longe disso num lampejo nos olhos pretos como jabuticaba reluziu um brilho desarmado fugaz manga antes de chegar aos presos as cartas são abertas três pessoas fazem o serviço na mesa um detento corta com tesoura a lateral do envelope um funcionário esvazia o conteúdo à procura de objetos estranhos e outro detento grampeia a parte aberta não há curiosidade em lê-las nem haveria tempo são milhares em seguida a correspondência é separada de acordo com o pavilhão ao qual se destina para ser distribuída pelo carteiro de cela em cela uma das lições que aprendi com o funcionário Valdemar Gonçalves foi ouvir os presos que entregam as cartas para conhecer o andamento da cadeia é fundamental falar com eles doutor manga um carteiro detido no pavilhão sec gostava de conversar comigo e eu com ele era um sergipano alto fluente com um vozeirão que havia fugido da cidade natal para escapar da vingança dos irmãos de uma moça que alegava ter perdido a virgindade com ele com o tempo manga confiou em mim a ponto de descrever com detalhes o movimento de droga na cadeia o que me ajudava na estratégia das campanhas de prevenção a AIDS por exemplo foi ele o primeiro a dizer doutor nem precisa insistir com os manos para não injetar na veia que o baque já era pode correr a cadeia inteira que o senhor não acha uma seringa para contar a história agora é a vez do craque veio para arrebentar a bunda de malandro manga jurava que tinha vindo parar na detenção por um erro judiciário anos antes ao sair da cadeia de Sorocaba sem dinheiro um amigo emprestou-lhe meio quilo de maconha vendia na rua do estudante onde morava na doutor Lunde e na Tomás Gonzaga no bairro da Liberdade centro de São Paulo dava para as despesas e sobrava um pouco para comprar roupinha para o nenê que ia nascer uma pizza no domingo e cuidar da esposa dá aquele carinho que toda mulher necessita então entrou em cena a tal de Sonha uma vizinha com quem manga mantinha relacionamento comercial a Sonha foi pega com doze paranga de fumo e furnadas na panela de pressão e para livrar a cara dela deu eu foi onde que eu levei um bote do Deike os policiais invadiram sua casa e encontraram um quilo de maconha tive que entregar tudo e mais uma boa grana para escapar do flagrante tudo bem só me mandaram deixar quieto uns dias voltou para casa deprimido outra vez sem dinheiro meu filho tinha acabado de nascer e eu na pior dureza chamando o mendigo de excelência nesse momento delicado Genival um de seus fregueses tocou a campainha ô manga me vende uma paranga de fumo aí amanhã te dou dinheiro não vou te vender paranga nenhuma que eu vou passar três dias parado então é o seguinte leve esse caroço aqui para fumar com os malucos no beco da igreja e esquece do manga que eu estou deixando quieto a pedido dos homens Genival agradeceu e foi embora passaram-se algumas horas e manga saiu para pensar na vida quando virou a rua da glória na direção da praça João Mendes em sua direção veio o águas turvas manga ia na tua casa atrás de uma paranga já era a última eu dei pro Genival águas turvas não gostou da resposta é chegou esses dias das alagoas nem bem entrou na área e já está levando uma de traficante tal manga desconhecia o passado de Genival tu nega fumo pra mim e vende pra aquele pilantra que tem mancada estupro assinado e tudo eu vim querer fumar na nossa bancada no meio dos ladrão dito isto águas turvas tirou um cano da cintura e desferiu um golpe contra a cabeça de manga a força foi tanta que o ferro cantou no ar agilmente o sergipano esquivou-se mas o cano resvalou-lhe o supercílio cego de ódio e sangue puxou a faca e antes que o adversário tirasse tempo para atacá-lo de novo cravou-lhe o punhal no peito águas turvas desequilibrou-se para trás mas não largou o cano manga então raciocinou se eu não der um fim nesse maluco agora vou perder o sossego pra andar na rua foram mais três facadas bem dadas duas no abdômen e uma nas costas enquanto o outro caía de bruços na sarjeta largou o desafeto numa poça de sangue no meio da curiosidade assustada dos transeuntes e correu para casa pegou a mulher o filho recém-nascido trancou tudo e fugiram para a casa da sogra na vila madalena a situação só ia para trás o acerto com a polícia tinha me quebrado depois essa fita de fural águas o moleque pequenininho cheio de necessidade ainda mais na casa da sogra que enchia a cabeça da filha por causa da vida que o levava para não depender da sogra resolveu roubar um toca-fita em pinheiros com o rapaz que atendia pelo vulgo de boca larga o toca-fita estava na perua de uma floricultura ao lado do cemitério da Cardeal Arco Verde foi só abrir a porta especialidade do amigo o alarme disparou boca larga saiu correndo manga tentou puxar o toca-fita mas não tinha experiência com esse tipo de roubo o alarme buzinava sem parar eu nervoso com o toca-fita que não saía aí pega ladrão daqui pega dali acabei cercado e pula para dentro do cemitério sabe onde eu fui cair não foi feliz na queda andava mesmo com azar bem no buraco de uma cova aberta aquele cemiterião enorme e eu pulo o muro justo em cima da cova era um buracão doutor o polícia me catou de lá com a perna sem condição de aguentar o peso do corpo no distrito Condor manga deu o nome falso dois dias mais tarde foi identificado e transferido para o presídio do hipódromo onde encontrou um desafeto vingativo a fase de azar persistia o irmão do águas turvas cujo vulgo era conhecido como zóio vesgo ali fiquei sabendo que o águas não tinha morrido embora que ficou com um defeitão no meio da barriga batemos boca o zóio vesgo e eu e tal mas lá tem segurança para prevenir desentendimento e ficamos só no quando sair na rua vai ser você ou eu vai ser mesmo manga saiu primeiro voltou ao comércio de maconha retornou à rua dos estudantes com a mulher e o filho e comprou um revólver uma noite trombou com um inimigo na baixada do glicério zóio vesgo e eu cara a cara como daqui naquela parede lá do fundo da galeria uns 10 metros pulei para detrás de um carro parado e dei 6 tiros nele e ele 6 tiros e mimim 12 balas perdidas que quebraram os vidros dos automóveis estacionados quando se certificaram de que a munição havia acabado partiram para o confronto físico a briga começou no quarteirão de cima e rolou ladeira abaixo terminou no meio de uma aglomeração com os dois exaustos ensanguentados e presos por um pm que passava foram parar no distrito assinar um porte ilegal de arma crime afiançável e voltaram para a rua passado um mês um truta meu o batata que roubava comigo fez um assalto de parceria com o zóio vesgo na partilha o zóio deu um chapéu no batata quando o batata descobriu que tinha tomado um banho na fita foi lá e deu três tiros nele dois na cabeça para ter certeza o águas turvas nunca mais vi por causa da passagem anterior pela delegacia manga foi acusado da morte de zóio vesgo sem advogado nem álibi convincente foi condenado a cumprir nove anos de cadeia não se conformava com a falta de sorte tanta maconha que eu vendi assaltos roubo de loja eu venho preso justamente por um crime que não cometi a justiça é cega doutor manga foi um dos fugitivos do túnel do pavilhão 7 dois anos depois voltou para a detenção no final de tarde procurou-me para um assunto particular conversamos na sala dos médicos o sol entrava pela janela e projetava uma sombra gradeada em seu rosto estendeu-me um envelope sobrescrito com letra bordada na carta a mulher dizia estar cansada de sofrer por causa dele e decidida a ouvir os conselhos da mãe tinha ido para minas com as duas crianças a menor nascida depois da fuga para nunca mais voltar enquanto eu li a carta ele chorou de soluçar quando terminei fiquei quieto esperando que se acalmasse então as lágrimas pararam de correr ele enxugou os olhos levantou agradeceu e saiu antes que eu tivesse dito uma só palavra de conforto seu jeremias seu jeremias desentendeu-se com o funcionário e pegou trinta dias na isolada fui visitá-lo com o Valdemar Gonçalves pelo guichê da serra escura mal pude discernir suas feições de negro velho e a carapinha grisalha quando saiu veio agradecer a visita estava magro e tinha os olhos tristes sua figura no entanto transmitia uma força de caráter que lembrava meu pai para quem passou um mês na tranca brava o senhor até que está bem tantos anos preso doutor a mente aprende a dominar o corpo assim começou a nossa amizade aprendi muito com ele sobre a vida na cadeia e fora dela também seu jeremias fugiu da seca na baía nos anos 40 e desembarcou na estação da luz recém casado ela com um lencinho na cabeça morta de frio e ele com os pertences do casal na mala de papelão tiveram 18 filhos que lhes deram 32 netos e 7 bisnetos o homem obstinado conseguiu manter a família com dignidade as filhas casaram de véu na igreja os meninos jamais pisaram numa delegacia e a esposa muito católica vem visitá-lo todos os finais de semana há 20 anos embora nunca tenha concordado com os erros que ele cometeu em casa se ela descobria um grão de alpiste e ganho sem o suor do meu rosto saia pra dar parte na polícia um custo pra segurar precisavam os filhos interferir por isso doutor não é tudo que se pode contar pra uma mulher por mais que o senhor goste dela casamento não é confissionário seu jeremias é daqueles homens que jogaram uma pá de cal sobre o passado nunca tive coragem de lhe perguntar a respeito da vida no crime ele tampouco deu tal liberdade apenas uma vez contou que foi preso em santos ao desentocar dez cigarros de maconha do porão de sua vendinha para entregá-los a dois estivadores falou de passagem e cortou o assunto apesar dos atropeiros gramaticais sua linguagem é rica as frases entonadas com uma ponta de sotaque nordestino são entremeadas por momentos de silêncio que prendem o fôlego do interlocutor é um prazer ouvi-lo não fosse analfabeto seu jeremias podia escrever um manual de sobrevivência visto de antigamente a detenção agora é um parque infantil quando morre dois ou três fica todo mundo assustado aí eu falo vocês não sabem como era vinte anos atrás naquele tempo nas disputas morriam quarenta ou cinquenta só no oito e nove depois atravessavam para os outros pavilhões e matavam mais gente ainda quando caíam as bocas dos traficantes por cagoetagem saia um comboio de vinte ou trinta dando roupa matando tudo que achasse pela galeria se fosse e o que não fosse até bicha morria nisso isto aqui é um barril de pólvora os mortos eram recolhidos na sala de guardar material de limpeza no térreo dos cinco necrotério de emergência ali a morte irmanava todos empilhava um em cima do outro até chegar o homem do livro preto para pendurar um cartão no pescoço anotado os dados do morto isto aqui acontece que coisa que a gente nem gosta de lembrar experiente e respeitado nunca o assustaram as confusões de corredor o bate-boca no xadrez nem as brigas da rua 10 para ele os momentos de tranquilidade é que são perigosos quando o senhor vê a cadeia em silêncio pouco movimento na galeria muita obediência vai acontecer alguma coisa é um túnel que estão fazendo vão morrer dois ou três vai explodir todo mundo sabe mas não pode bater com a língua nos dentes isto aqui tem que ter um olho no padre outro na missa seu Jeremias disse que aprendeu com os mais velhos a não participar de rodinhas nem andar com outros presos para não se envolver em problemas alheios para ele solidão é estratégia de sobrevivência posso morrer de doença mas assassinado na cadeia não acabo a conversa com o senhor vou direto para o xadrez e fecho a porta não confio em ninguém e não tenho amigo nenhum amigo preso eu não quero que é isso muitos me conhecem estou aqui há tantos anos opa opa vou passando na cadeia tem que andar sozinho e Deus isto aqui é pisar em casca de ovo apesar dos estupros daquele tempo sem visitas íntimas ele diz que havia mais respeito a direção da casa detinha a posse dos xadrezes eles não queriam saber se já estava cheio iam pondo mais três ou quatro ali aqui acolá aí tinha que pedir licença tirar o sapato que o xadrez era forrado com aquelas mantas paraíba e perguntar quem estava mais tempo na cela o mais velho mandava ler o regulamento num papel grudado atrás da porta e tinha que obedecer isto aqui é cheio de mistério os códigos eram mais rígidos uma vez um bandido do pavilhão 8 envolveu-se com um homossexual num domingo a mulher veio visitá-lo sem que ele a esperasse encontrou-o com o amante e armou escândalo arranhou toda a cara da bicha que ficou furiosa e gritou pra ela vai embora não precisa mais vir aqui que eu já banco ele a semana toda a malandragem estranhou o que é isso tudo ao contrário agora é a bicha que banca para o ladrão o desfecho não esperou no dia seguinte quando foram ver direitinho o preto no branco a bicha comia ele os cara pensando que ele era marido da bicha e ele dando pra ela foi fatal mataram ele e a bicha também isto aqui é um lugar sem dó nem piedade uma vez perguntei se havia lhe acontecido algo de bom na cadeia respondeu que a sensação de sair para a rua em liberdade com a mulher esperando na porta é indescritível é uma felicidade que transborda do peito o senhor quer rir mas é pouco tem vontade de chorar mas dá vergonha ao contrário a coisa mais horrível da cadeia é duas o cara rouba na rua mata pinta o diacho e muitos chegam aqui e tem que virar bicha a outra é acabar os seus dias numa poça de sangue na galeria no começo de ano seu Jeremias foi transferido e nunca mais o vi passou o tempo uma manhã cheguei no hospital sírio-libanês e havia um rapaz me esperando era filho dele o pai tinha sido libertado e no domingo seguinte completaria o 70º aniversário como falava de nossa amizade para a família queriam fazer de surpresa de levar-me para visitá-lo nessa data domingo desci do metrô na última estação Itaquera encontrei o rapaz e pegamos um ônibus que demorou 40 minutos até o ponto final de lá foi quase meia hora a pé por ruas de terra até chegar a uma casinha com alpendre abarrotada de filhos e netos seu Jeremias estava no quintal com dois meninos que levantavam um carramanchão de chuchu para ele consertar a cerca do lado de um canteiro de dálias quando me viu seus olhos se emocionaram tive vontade de dar um abraço nele mas fiquei com vergonha Veronique a japonesa a primeira vez que atendi os presos do amarelo como já contei um pastor da Assembleia de Deus me pediu para atender um travesti com dores nas coxas esse travesti insistia que a chamassem de Veronique teimava batia o pé mas para a malandragem ela era a japonesa referência aos olhos puxados de cabocla matogrossense desde pequena brincava de boneca e vestia roupas da mãe na infância o primeiro arrobo sexual foi por causa de um homem como acontece com muitos meninos que mais tarde serão homossexuais em Corumbá quando completou 11 anos a órfã de pai começou a tomar hormônio feminino aos 13 debutou num motel com um senhor que só contratava menores um ano depois cansada das sutras do irmão fugiu com uma amiga para Porto Velho de lá vieram para São Paulo morar num cômodo da Barra Funda e fazer ponto na avenida de acesso à cidade universitária nessa época Veronique procurou uma bombadeira que lhe deu um suco de maracujá para acalmar e injetou-lhe um litro de silicone industrial nas nádegas com o tempo esse silicone comprado em loja de material para construção infiltrou-se entre as fibras dos músculos e provocou um processo inflamatório crônico razão de seu sofrimento no amarelo a face posterior das coxas estava inchada vermelha e tão dolorida que ela mal conseguia andar interneia na enfermaria lá extrovertida virou vedete confortava os aflitos brincava e cantava na galeria todos riam de seu jeito escandaloso o ladrão precisa da gente neste lugar doutor é muito homem fechado sem aquela coisa feminina para dar apoio eu escuto dou conselho faço carinho depois eles me agradam um maço um docinho uma joia dois homens marcaram seu coração um traficante ciumento na cadeia e um francês na avenida que no início pensou que ela fosse mulher foi casada um ano com o bandido com o francês oito meses ganhou pulseira de ouro vestidos dinheiro e um colar de pérolas que ela empenhou na caixa teve também um turcão peludo pai de três filhos que se apaixonou e quis me matar com três tiros quando descobriu que eu estava de caso com o sargento da PM veronique vivia armando confusão com os outros travestis dos cinco mas passada a raiva perdoava as companheiras tem muita competição entre nós porque uma quer ser mais do que a outra se uma fala que vai para a etária a amiga que não tem onde cair morta diz que foi convidada para desfilar no Japão se uma compra um frango a amiga que não tem onde cair morta até se prostitui para mostrar que é chique e come frango também querem se engrandecer em tudo devido a isso que dá essas brigas de rolar no chão e arrancar cabelo depois acalma e volta tudo na amizade que a gente não é revoltada como esses ladrão que matam um amigo no fundo a gente é unida porque uma precisa da outra para sobreviver contam as más línguas que anos atrás no pavilhão cinco tarde da noite a galeria inteira ouviu a ameaça de veronique é tempo de natal a veronique é que está a fim de ganhar um mimo de certos ladrão para não contar as semvergonhices que eles pedem para ela fazer neles a veron está muito nervosa tem 24 horas para acalmar ela se não quiser sujar a reputação de muito malandro no dia seguinte um bisbilhoteiro ficou boquiaberto com a quantidade de presentes caros espalhada em cima da cama dela realmente descrição não era sua maior virtude e muitos de seus problemas foram consequentes à falta deste requisito fundamental na cadeia uma vez o diretor de vigilância dava atendimento aos presos em sua sala no pavilhão 6 quando veronique entrou pela porta da frente toda afetada ai jesus socorro o bicho está pegando falou cruzando a sala e saiu pela porta lateral imediatamente atrás veio um ladrão com a faca no pescoço de um funcionário ameaçando o diretor se fizer alguma coisa ele morre quero bonde para avaré dias mais tarde seu jesus com humor referia-se ao acontecido ela falou mas não deu tempo de tomar providência nenhuma foi uma alcagoetagem relâmpago numa das muitas confusões em que se meteu no 5 as companheiras de xadrez expulsaram-na da cela juntou seus pertences e não se fez de rogada vou embora mesmo porque vocês são gentinha sem haver ou aqui para trazer uma guloseima vão ter que chafurdar na quentinha a seco eu sou chique querida na cadeia tenho convite para morar em qualquer pavilhão vocês vão mofar no quarto andar dos 5 suas fubás da zona leste de fato passou a noite no xadrez de um malandro do 7 o rapaz todo gentil cedeu-lhe a cama e dormiu a seus pés no chão pra quê no dia seguinte os faxineiros viram a cena pelo guichê e levaram o caso para o encarregado da faxina que expulsou o cavalheiro do pavilhão onde já se viu ladrão de respeito pôr a bicha na cama e dormir no chão agora inverteu tudo é a maior ousadia de Veronique entretanto foi enganar o diretor de disciplina o homem que começou a vida profissional décadas atrás abrindo e fechando porta no pavilhão 9 correu um boato de que havia um revólver no 8 conversa de arma de fogo na cadeia é sempre levada a sério porque se for verdade coloca a vida de todos em risco o diretor de disciplina trancou o pavilhão e mandou revistar de cela em cela operação pente fino nada colocou em campo a rede de informantes e aguardou impaciente no outro dia Veronique apareceu na sala dele misteriosa feito gata seu lopes conheço um certo ladrão que entrega o dono do cano para o senhor em troca de um bonde para a penitenciária só que tem o seguinte ele só dá o mi depois que for transferido tem medo de morrer se falar antes aceita a proposta pelo diretor Veronique voltou acompanhada do pretenso delator com um moreninho de cabelo ondulado com uma pinta saliente na ponta do queixo ela se aproximou da mesa ele a risco parou na soleira da porta seu lopes conta aqui para o bofe se não é verdade que se ele entregar o senhor dá o bonde dele para a penitenciária é verdade pode confiar ela já falou comigo viu medrosão não te disse seu lopes prometeu e cumpriu terça-feira transferiu o bofe e avisou os colegas da penitenciária para transmitir a informação assim que o rapaz falasse quarta e quinta-feira e nenhum telefonema na sexta o diretor de disciplina acordou irritado e foi direto para a penitenciária cobrar a promessa qual é meu tá querendo me dar chapéu é eu te transfiro e você nada como nada seu lopes mandei os 200 reais do senhor pela Veronique mais tarde seu lopes comentaria que a vida inteira é pouco para conhecer uma cadeia na hora porém enfesou-se levou o falso ao cagueta de volta para a detenção e no intuito de evitar vingança transferiu Veronique para o amarelo onde fui encontrá-la naquela noite chorando de dor nas coxas inflamadas nego preto cheguei no ambulatório e o Arnaldo não estava sem ele o atendimento ficava complicado por causa da burocracia com as fichas médicas e a liberação de medicamentos perguntei por ele está resolvendo um probleminha na enfermaria já volta Arnaldo demorou e eu resolvi procurá-lo encontrei-o no corredor discutindo com um grupo de doentes conversa tensa acusavam-no de não entregar a medicação prescrita um preso com o corpo queimado voltou-se para mim desculpa doutor estamos resolvendo um problema com o companheiro aqui que está dando mancada para acalmar os ânimos eu disse que o Arnaldo trabalhava há três meses na enfermaria e que eu não tinha queixas dele um rapaz franzino dos mais exaltados na roda respondeu é por isso que ele está tendo oportunidade de se defender porque já tinha mano dizendo que amanhã quando ele fosse entregar os remédios no fundo da galeria o caminho seria sem volta nesse momento veio pela galeria um rapaz escuro e parou a um metro da rodinha sua aproximação foi precedida pelo silêncio dos outros não acredito que vocês estão debatendo um problema desses na presença do médico onde nós estamos a interferência dele acabou com a discussão um a um os debatedores se dispersaram no final do ambulatório mandei chamar o rapaz que acabou com a briga nego preto a seu dispor disse ele pedi-lhe que interviesse para evitar violência contra o Arnaldo respondeu que eu podia ficar tranquilo a situação já estava resolvida depois disso sempre aparecia para conversar contava casos da cadeia e falava das preocupações com a família principalmente com o filho mais velho adolescente sem juízo que não obedecia a mãe o passado de nego preto era semelhante ao dos outros a infância nas ruas de terra da periferia muitos irmãos e más companhias na década de 70 o pai esteve preso por 9 anos na detenção e quando saiu não era o mesmo devido que ficou transtornado a prisão de nego preto ocorreu após uma sucessão de acontecimentos a partir de um assalto a uma joalheria da barão de Itapetininga no centro de São Paulo combinamos de se encontrar os três na esquina do assalto 9 horas saí da favela e fui catar um carro com o revólver o Marlon meu vizinho de barraco passou na casa do escovão quando entraram foi rápido os balconistas entregaram tudo o que reduzia e mais o dinheiro do cofre os três saíram sem correr dobraram a esquina pegaram o carro roubado e fugiram na direção de Santana de lá de lá para o parque do Chaves largaram Opala na Fernão Dias e entraram pela favela com o produto do roubo no barraco mal começou a partilha nego preto teve uma surpresa desagradável nesse intuito que eu estou de cabisbaixo olho de esguelha e quem diria ó o escovão está com a mão no revólver do cinto só que estava meio desesperado olhando para a direita e para a esquerda onde que eu aproveitei desse pequeno descuido e sapequei ele questão de sobrevivência se não se eu não sapeco sapecado seria eu foram três tiros escovão não teve tempo para revidar do jeito que estava ficou imediatamente nego preto voltou a arma para o peito de Marlon ele podia estar de piolhagem com escovão ou então tomar liberdade de discordar da minha atitude nenhuma nem outra Marlon permaneceu estático com os olhos assustados então nego preto quis saber por que você ficou quietinho enquanto eu dei os tiros nele porque ele já tinha me ligado que ia te matar para dividir a parte de você a resposta deixou nego preto perplexo pô você sabia que o cara ia apertar eu e ficar com todo esses barato aí sendo que nós três estamos igual na fita e se um vai para a cadeia os outros dois vão junto você podia ter evitado este acontecimento lastimável ter dialogado com ele para ele não tomar uma atitude feia dessas nego preto diz que só escapou com vida por ser homem sistemático em hora de partilha eu não mosco é olho por olho e dente por dente que amigo é amigo e dinheiro é a maldição do cão marlon justificou se dizendo que escovão vinha de vários homicídios e poderia matá-lo caso fosse denunciado nego preto não aceitou a justificativa ô parceiro podia ser temido o que fosse meu não matou nós se você dá um alô ninguém ia morrer porque nós ia debater esse negócio de dar tiro nos amigo não é do meu feitio diante da argumentação marlon fez uma autocrítica pô nego preto nisso daí eu fui um pouco meio frágil então deixa passar despercebido traição por crocodilagem é a coisa mais feia é um Judas quem age assim é pessoa que cuspiu na cara de Jesus carregaram o corpo até um riacho e o caso foi mantido em segredo na favela as pessoas tem olhos mas não veem os ouvidos são surdos e ninguém fala alguns dias depois o corpo apareceu no rio Tietê bem chadão doutor feio tudo decomposto movido por razões de foro íntimo o nego preto foi ao enterro devido que nós tê sido criado perto se eu não fosse a dar na percepção que eu seria culpado dos acontecimentos com o objetivo de afastar suspeita passou o velório inteiro do lado do corpo encostado no caixão conta que as lembranças voltavam como num filme pô parceiro você deu mancada meu coisa mais desagradável querer ficar com tudo não devia ter feito isso ainda mais que nós era da mesma infância empinava pipa e roubava goiaba na casa da véia viu no que deu egoísmo acabou sem nada da terra só levarás esse terço branco enrolado na mão meses depois Marlon roubou um sobrado em pinheiros deu azar a casa era de um investigador de polícia foi preso e pendurado de cabeça para baixo para contar onde estavam os objetos roubados a esta altura já vendidos numa boca de fumo na favela da mimosa perto da Fernão Dias um elemento que atendia pelo vulgo de bom cabelo para sair do pau de arara sem entregar bom cabelo que pertencia a um grupo fortemente armado Marlon preferiu dar o nome do autor da morte de escovão nego preto foi parar no deique onde encontrou o amigo delator Marlon você me deu no assalto também meu não no assalto não negão o emprego do aumentativo irritou o nego preto negão é papagaio de carvoeiro você sabe que eu não gosto que me tratem assim Marlon explicou que não disse por mal e o outro continuou pô mano mas você vai me dar logo no homicídio era melhor ter me dado no dos assaltos eu te dei no homicídio porque os irmãos do escovão estavam pensando que era eu que tinha matado ele de fato nós saímos juntos da casa dele para o assalto foi quando eu apareci de volta e ele retornou finado nego preto mais uma vez foi magnânimo pô meu tô desconsolado podia te envolver no homicídio mas não é meu feitio já que você me deu vou confirmar teu depoimento que matei ele sozinho joguei no rio e você tá limpo na verdade a benevolência também atendeu a interesses menos altruísticos se contasse tudo a polícia iria responder ainda pelo roubo do carro e o assalto à joalheria além disso tirar marlon do processo poderia trazer vantagens futuras tenho a cópia de tudo onde consta que ele me entregou mas eu não delatei ele se um dia ele cruzar o meu caminho na cadeia querendo levar uma vai ser a minha vez de falar você é que vai levar uma porque está em dívida comigo mesmo assim nego preto diz que não costuma se vingar dessa forma por causa de seus princípios eu não uso dessas atimanha para não denegrir a imagem do sentenciado onde que vou ver ele ser espancado ser tomado roubado escurrado esse não é o meu ser o meu feitio é ter olho e não enxergar ter boca e calar o juiz não acreditou na história de que ele matou o comparsa em legítima defesa condenou-o também por ocultação de cadáver e como agravante julgou frieza criminosa sua atitude de comparecer ao enterro e postar-se pensativo diante do caixão pegou 19 anos e 6 meses uma tarde quando cruzei o pátio do pavilhão ele conversava sério com um rapaz novinho de pele mais clara do que a dele era o filho mais velho que acabava de chegar à detenção condenado a 3 anos e 2 meses por assalto a mão armada olho por olho charuto entrou com o dedo enterrado numa cebola cozida a mão esquerda amparava a outra nesta os dedos estavam dobrados com exceção do indicador esticado a metade distal introduzida num túnel aberto na cebola quente de sair fumaça sentou-se à minha frente com cara de dor e desembanhou o dedo ofendido estava bem inchado na última falange logo abaixo da linha de inserção da unha havia dois cortes profundos transversais simétricos em relação à linha média no meio de um hematoma pulsátil mordida de rato é doutor atingiu o osso ratos de várias gaças infestavam o presídio no escuro circulavam nas galerias corredores e interior das celas na cozinha geral após a distribuição da janta maus faxinas acabavam de enxugar o chão esburacado o exército murino invadia o território e saqueava a despensa ao clarear o dia inimigos da luz escondiam-se nos esgotos até cair outra noite inexpugnáveis foi meia hora atrás mordida de rato de dia estava trabalhando ó doutor desentupindo aquele esgoto que entope no pavilhão dois quando aconteceu o acidente charuto tirou a tampa de ferro que cobre a abertura do esgoto que sempre entope em frente a fachada do dois o buraco estava até a boca de tranqueira e comida velha boiano desceu naquela água imunda até os joelhos e começou a tirá-la com o balde quando a manilha grossa apareceu charuto enfiou a mão pela lateral para retirar um saco plástico que atrapalhava o desentupimento nesse momento sentiu uma dor lancinante assim descrita pegou horrível na ponta do dedo fina ardida e espalhou como um choque pelo braço deu até amargor na boca puxou a mão no reflexo veio junto o rato pendurado no dedo indicador mordendo fixo era preto enorme pensei até que fosse um cachorrinho desses de madame no desespero a mão desenhou um círculo no ar e bateu o rato contra o cimento mas a pega estava tão firme que não soltou infernizado com a dor que até choque dava o rato travado no osso charuto levantou o braço mais alto que pôde e despencou o animal no chão com toda a força só aí com perdão da palavra foi que o desgraçado largou ficou esperneando as patinhas pra cima morreu que nada doutor o bicho é o demônio foi então que charuto cego de ódio agarrou o inimigo com as duas mãos segurou-lhe a boca para não levar outra mordida e vingou-se cravei os dentes na mente do infeliz mordi duro até ele parar de debater depois escovei os dentes e já era paixão arrebatadora esse tal de charuto tinha sorriso alvo e dentição perfeita raridade no ambiente malandro completo no andar falar e olhar assaltante incorrigível estava condenado a dezesseis anos nesta segunda passagem pela cadeia dois anos depois do entrever o conrato ele convenceu o zoinho um ladrão extrábico internado com sarna disseminada a vender o próprio colchão para comprar crack depois tapeou o amigo fumou as pedras sozinho e quando um funcionário da enfermaria descobriu a venda charuto armou uma confusão tal que zoinho não só assumiu a culpa de tudo como pegou trinta dias de castigo na isolada duas semanas mais tarde charuto apareceu no ambulatório com ar cerimonioso acompanhado de um companheiro narigudo feliniano doutor daria para o senhor atender este considerado meu que está com uma coceira cabulosa tratava-se do incauto comprador do colchão infestado do zoinho depois disso passei tempos sem vê-lo um dia charuto retornou com muita tosse febre de espinéia e os olhos encovados tuberculose pulmonar com um derrame de líquido pleural à direita do tórax órfão de mãe charuto não recebia visitas desde que chegou à cadeia desta segunda vez há quatro anos nos primeiros meses ainda lia jornal e pedia notícias da rua mas logo concluiu que satisfazer a curiosidade trazia mais sofrimento e alienou-se dos acontecimentos do lado de lá da muralha como fazem muitos homens sem família condenados a penas longas dos parentes não sentia saudades com exceção do filho mais velho o pequenininho eu não quero ver porque ele está bem com a avó a mãe da rosirene agora o grande eu não sei porque ele vive com a rosane minha outra mulher e ela é fumadora de crack após cumprir dez anos em sua primeira passagem pela detenção charuto foi posto em liberdade ao sair soube que rosane mãe de seu primeiro filho tinha acabado de ser presa um domingo foi visitá-la na penitenciária de tremembé levou o menino para ver a mãe e cinco gramas de cocaína de presente no ônibus de volta com o primogênito no colo foi abordado por uma senhora de fino trato escuta aqui simpatia eu também sou malandra sabe eu sou malandra vim visitar minha irmã e vi você dando um barato lá para sua mulher é sua mulher não é? é o seguinte eu trafico não tem condição de você arrumar umas dez gramas para mim pode confiar que eu sou do ramo sou do ramo entendeu? sou malandra Charuto sentiu firmeza terça-feira pegou um ônibus até o Jabaquara e de lá o Jardim Miriam levei uma cara de farinha eu não conhecia aquela quebrada o maior jogo duro para achar a casa no quarto dessa senhora dona Joana Charuto entregou a droga e sentou para conversar com seu machado um senhor que morava com ela foi quando a tentação entrou pela porta dos fundos sorrindo de vestidinho com alça Rosirene nega dos lábios fino nariz empinado bunda de escola de samba e eu me esgano ó saindo da cadeia depois de tirar dez anos naquela hora pensei com a minha cabeça preciso comer essa nega de qualquer jeito não sei se isso já aconteceu com o senhor doutor amor à primeira vista paixão arrebatadora encantado pela mulata chamou seu machado para um canto e essa mina aí essa mina aí tá aí então fala para essa nega que é o seguinte vou levar ela para Santos amanhã voltou na quarta-feira mas não foi preciso viajar tão longe já saímos direto para o flor da lapa maior festa e tal gastei dinheiro que nem água depois achei que tudo bem experimentei a fruta já era apenas que ela não foi embora como as condições não lhe permitiam flor da lapa toda noite alugaram uma maloca num cortiço da Dino Bueno perto da rodoviária velha para viver no maior amor embora que de vez em quando tinha que dar um esmorro nela que a nega era folgada pra caramba uma noite charuto foi dormir muito louco e acordou com a gritaria oh vê se acorda que a casa tá pegando fogo eram os vizinhos do cortiço uma tremenda fumaceira doutor saia milhão de dentro do quarto Rosirene tinha jogado tudo que era dele roupas chinelo sapato em cima da cama do casal e ateado o fogo a vizinhança ameaçava chamar a polícia e ele sem saber se apagava o fogo ou acalmava os vizinhos se a PM chegasse iria prendê-lo no ato havia acabado de sair da cadeia a incendiária do lado de lá da rua assistia de camarote cínica dando risada pô queimou tudo até a minha calça de baile o maior custo pra convencer os vizinhos deixar quieto a polícia não ia querer saber quando acabou o fogo descalço charuto saiu para tomar ar a mulata veio atrás na adino bueno com o largo coração de jesus ele parou numa fogueira na maior neurose querendo pegar ela de quebrar sentou ela também com prudência do outro lado em frente depois de um tempo charuto levantou devagar com o cigarro apagado no canto da boca pegou um tição do fogo como se fosse acendê-lo e avançou na direção da rosirene dei umas trinta tiçãozada nela era fagulha pra todo lado parecia que nós estávamos no inferno de satanás vingado refugiou-se num bar na famosa esquina da São João com a Ipiranga e tomou várias para rebater mais tarde quando voltou para casa encontrou a maloca em silêncio a primeira coisa que eu olho na cama queimada é a nega dormindo ó puta vida vai embora daqui já não vou e nessa de vai embora já não vou vai não vou ela acabou num fundo e nós ficamos naquele amor aconchegado viveram dois anos juntos esqueceu do filho e da mulher na cadeia de tremembé por causa dessa paixão amanheciam fumando pedra escovavam os dentes com a mesma escova pediam um comercial no bar e comiam no mesmo prato de tão bem que se davam eu roubava ela se virava segundo ele não adiantava mesmo quando roubava uma quantia suficiente para passarem alguns dias curtindo saia de manhã e quando voltava à tarde cadê a Rosirene estava na estação da luz se virando sabe elas visciam e não querem sair dali eu não podia fazer nada quer dar é com ela mesmo a única coisa que eu falava era só não dá pra amigo meu que eu te quebro o pescoço o destino os desuniu quando ele ficou caído de tanto craque e ela voltou para a casa da mãe com o menino que tinha nascido uma noite trombaram na boca do lixo e Rosirene confessou estar namorando um amigo dele Mato Grosso o dono das pedras e que os dois tinham planos de mudar para Ponta Porã veja só dando pra amigo meu e ainda os dois fazendo plano hoje ele reconhece ter perdido a mulher porque não há harmonia que resista ao craque mesmo assim continuava decidido a resolver o caso pela via passional quando sair da cadeia vou matar o Mato Grosso ela não porque o errado é ele que me conhece e sabe que a mulher é minha não tem nada que cantar ela e levar embora é eu que ele está tirando não ela a decisão de poupar Rosirene do castigo fatal no entanto é fruto recente da ponderação pois quando chegou na cadeia seu desejo era atraí-la para um lugar ermo cortar-lhe os pés fora com o machado e justificar não vou te matar porque nós temos um filho não quero que ele me venha falar que eu matei a mãe dele mais tarde ele vai te ver sem pé vai perguntar por que e você vai dizer eu dei pra outro cara e aí ele vai saber que o pai dele agiu na razão sua intenção era fazer uma malvadeza que Rosirene jamais esquecesse afinal largou Rosane por causa dela na época ele gostava da Rosane a primeira vez em que esteve preso pensou que se Rosane o abandonasse iria enlouquecer até ameaçou se não me visitate furosóio ela sorriu e tranquilizou quem falou que eu sou mulher de abandonar o homem meu na cadeia prometeu e cumpriu visitou-o quase 10 anos todo final de semana com as sacolas e o menino até ir presa ele é que a traiu por causa da Rosirene fui cachorro abandonei a Rosane presa em Tremembé oh maior ingratidão o castigo veio a cavalo quando Rosane saiu da cadeia antes da data prevista uma noite ele dormia tranquilo num hotelzinho com a Rosirene certo de que a outra continuava presa quando Rosane libertada foi a boca do lixo cobrar a referida ingratidão perguntou sobre o paradeiro do ingrato num bar ele está dormindo com a mulher dele no copa 70 a mulher dele é cachorro entrou no quarto quebrando tudo de cara jogou a TV e avançou para cima da Rosirene cujo tamanho era o dobro do seu ligeiro ele vestiu a roupa e sumiu ficou num botiquim esperando a poeira baixar meia hora depois apareceu o português do hotel vai ver o que aquela baixinha aprontou lá encheu a cara da tua mulher espetou um alfinetão na bunda dela que tirou sangue ainda rasgou e tacou fogo nas roupas da grandona charuto tem febre e sudorese noturna está magro e com os pulmões afetados ri as recordações parecem deixá-lo feliz apesar da eterna gratidão a Rosane só pensa na Rosirene doutor se eu morrer se eu morrer na cadeia não vou ficar sossegado tenho que ver aquela mulher de novo depois vou matar o Mato Grosso mas a primeira coisa é ver a Rosirene só mais uma vez ela é linda doutor tá louco a nega me enfeitiçou sem chance sem chance diz que não era ladrão nem nada Mulato Franzino riso aberto o caçula da casa chegou aos 19 anos sem trabalhar os pais na medida faziam todas as vontades dele o maior dengo uma ocasião brigou com a família e saiu só de bronca depois de dois dias com fome lá na vila mesmo parou numa fogueira onde alguns amigos se aqueciam eles também não eram ladrões mas estavam com o pensamento de tomar o revólver do vigia da pedreira sem chance foi com eles não por convicção mas por não ter para onde ir só para não ficar ali sozinho na fogueira entraram todos menos ele que guardou o lado de fora ao perceber o movimento o vigia entrou em pânico e começou a gritar um deles atirou e acertou a cabeça do coitado apanharam o radinho a jaqueta de guarda noturno e o revólver e fugiram esse crime deu um processo de latrocínio que estragou a vida dele foi condenado doze anos e oito meses só para ver que nós não tinha maldade nenhuma doutor nós roubava onde todo mundo conhece nós nós é criado ali é sem chance atrás das grades aprendeu o que faltava e quando saiu em mil novecentos e oitenta e sete comecei a roubar bem roubado assaltou firmas padarias e gente andando na rua especializou-se no gogó método através do qual dava uma gravata no transeunte enquanto os parceiros limpavam a vítima conta que nunca matou chegava dizendo isto é um assalto e se a vítima não acreditasse dava uma coronhada na cabeça para intimidar não roubava mulher desacompanhada só de medo de chegar na cadeia com fama de estuprador voltei para a detenção em agosto de noventa e um por causa desse barato de gogó e uns cinquenta cem assaltos por aí peguei mais dezenove anos que o juiz não quis saber das atenuantes foi sem chance dessa pena já cumpriu cinco anos desde que chegou ninguém lhe traz um maço de cigarros sobrevive às custas dos conhecidos vende relógios e roupas dos companheiros endividados o proprietário pede cinco e denuncia por sete ou oito tudo o que ganha na luta acaba no cachimbo de craque eu tenho uma coisa de bom no caráter da minha pessoa só fumo no dinheiro o senhor nunca vai ouvir que o sem chance comprou um cisco de craque no fiado ando pela galeria de cabeça em pé sem rabo preso com vagabundo nenhum aqui dentro comigo é no respeito depois que perdeu a mãe para a família ele não existe mais para a sociedade eu não passo de um relis rejeitado que nem cachorro do sarnento se aqui na cadeia os mano não tratar eu como considerado não vou ser nada para ninguém sou um zero no mundo vou perder a identidade própria do seu humano é sem chance tratei-o de uma tuberculose grave instalada nos gânglios linfáticos tinha ínguas volumosas no pescoço e axilas magrinho quase morreu depois de um mês já sem febre e com apetite teve alta da enfermaria insisti com ele sobre a importância de manter a regularidade do tratamento e que era fundamental dar um tempo com o crack no pavilhão ele fez exatamente o oposto e voltou pior com a doença disseminada nos pulmões falta de ar ao mínimo esforço e caquexia na recidiva o bacilo veio agressivo e resistente à medicação em poucos dias ficou fraco o dispineco caído na cama o dia inteiro ainda assim sorria quando eu chegava para examiná-lo uma tarde fui vê-lo antes do ambulatório a cela estava invadida por uma luz bonita alaranjada reflexo do sol na mulher pelada da parede em coma encolhido no catre pele e osso ele parecia uma criança migalhas de pão espalhavam-se em volta da boca ressecada atrás delas um batalhão de formigas apressadas andava em zigue-zague pelo rosto agônico de sem chance seu valdo miro seu valdo miro é um mulato de rosto vincado e cantos grisários na carapinha em seu olhar de homem preso às vezes brilha uma luz que ilumina o rosto inteiro os setenta anos e as histórias de cadeia ao lado de bandidos lendários como meneguete quinzinho sete dedos luz vermelha e promessinha fizeram de seu valdo um homem de respeito no presídio na caminhada cumpriu pena em diversas unidades numa delas após quatro meses de solitária na escuridão total quebrada só quando abriu o guichê da cela para passar o prato de comida que ele precisava engolir depressa para se antecipar ao assanhamento das baratas seu valdo ao ter perdido o juízo para convencer os carcereiros da insanidade rasgou uma nota de cinco e comeu os próprios excrementos tive que fazer essa sujeira para sair daquele lugar na solitária daquele tempo a gente aprendia o limite de um ser humano Aldo nasceu numa ladeira de terra do Paris perto do Largo Santo Antônio neto de uma avó racista que discriminava a mãe dele de pele negra meu pai por ser assim de mente fraca nas influências se largou e eu fiquei ao Léo Dará com a mãe e duas irmãs pequenas naquelas circunstâncias a mãe juntou os três filhos e voltou para a casa da mãe dela na Alameda Gret a acolhida foi calorosa a minha avó materna que justamente tinha um puteiro recebeu nós de braços abertos a casa dessa avó na zona do baixo menetrício de São Paulo era um prédio de três andares no qual trabalhavam doze mulheres no fundo ficava a casa deles normal com o dinheiro que a vovó ganhou administrando compramos um parque de diversões e nisso começamos a correr trecho seu Valdo era grandão já tinha dezesseis anos tomava conta do estande de tiro ao alvo e vivia amigado com a Betina ex-funcionária do prédio da Alameda Gret um dia por traição do destino o parque pegou fogo e a família voltou para uma pequena chácara da avó previdente perto da represa de Guarapiranga na periferia de São Paulo seu Valdo foi trabalhar como desentupidor de fossa levantou uma casinha e levou vida de trabalhador até que os acontecimentos mudaram o rumo das coisas a mulher foi a causa de tudo segundo ele devido que era muito ciumenta até dos meus cachorros eu adoro cachorro e nem podia tratar deles direito que ela enfesava dizia que eu punha mais atenção nos bichos do que propriamente na figura dela veja que absurdo doutor um ser humano rivalizado com o animal o gênio da esposa era um suplício ciúmes de outras mulheres então viz Deus o livre se ele cumprimentava uma vizinha ela xingava de mulher da vida em diante e cada vez que ele se atrasava eram quatro horas de falatório no mínimo o gênio da esposa criava problema com maridos irmãos das moças ofendidas ele só fazia apaziguar tarefa em glória não tem jeito doutor mulher quando engata no ciúme é o cão vestido de saia de noite o senhor quer dormir para trabalhar cedo e a peste não para o senhor bebe uma cachaça depois do serviço chega em casa disfarçando na hortelã ela fareja o bafo e pronto já acha que estava com outra que homem tudo não vale nada e vai o filho de Deus provar que não um dia mudou-se para a vizinhança uma mulata assim descrita por ele maravilhosa doutor duas pernas torneada por Deus e um rebolado de para-feira na rua quando a mulata vinha de lá seu valdo discretíssimo abaixava a cabeça o comedimento tinha justificativa para não atiçar a jaguatirica em casa e também admite para não despertar a ira do marido afamado como baiano ciumento criador de vários casos por causa da mulata um domingo de sol seu valdo no portão de casa estreava o primeiro óculos escuros de sua vida quando passou a morena requebrante distraído ele nem percebeu que atrás dele betina chegou na janela para bater o pano de pó pra que doutor a onça invocou que eu tava de olho comprido na mulher do baiano deu a volta sorrateira meiga como quem vai me fazer um carinho e foi básica zap agarrou no meu ombro veja só desrespeito num instante betina avaliou a dureza em questão e concluiu que seu valdo era um ordinário sem vergonha e não valia o feijão que ela enchia na marmita dele a gritaria atraiu os vizinhos seu valdo não sabia onde esconder a cara por fim convencido da impossibilidade de acalmar a esposa mandou-se para o botequim morto de vergonha dos conhecidos a estrupício ainda vê atrás até a esquina falando um monte tudo na voz esganiçada no bar ele encontrou joca que lhe pagou um rabo de galo para acalmar e o convidou para uma partida de sinuca experiente no taco e com as mulheres joca aconselhava o companheiro quando chegou o baiano não tinha achado bonito o papel de seu valdo o que você aprontou com a cida nunca nem olhei para sua esposa cidadão até peço desculpas a sua pessoa mas o acontecido não é motivo para a ofensa minha mulher é ciumenta possessa e sempre dá vexame a vila inteira reconhece o feitiço dela tua própria senhora disse na frente de todo mundo que você que você não tira os olhos da cida quando passa vou te ensinar a respeitar a mulher do próximo seu preto vagabundo o baiano puxou a peixeira joca amigo de verdade não gostou da ofensa e puxou o revólver ele é preto sim e por acaso você é muito branco agora vagabundo não que ele tem carteira assinada se der um passo a frente quem morre é você baiano o baiano vinha cego de ciúmes ou era valente de fato mesmo baleado ainda tentou esfaquear seu valdo só não conseguiu porque este lhe deu uma pancada na fronte com a parte grossa do taco de bilhar o baiano morreu no hospital joca que andava procuradíssimo pela polícia fugiu para o nordeste e seu valdo trouxa dois dias depois se apresentei na delegacia pobre sem advogado alegando legítima defesa dia de visita um mês mais tarde na casa de detenção anunciaram o nome de seu valdo para receber uma pessoa na entrada do pavilhão morto de ódio diz ele no caminho até a porta decidiu esganar a Betina aquela mulher possessiva responsável pela desgraça que o atingira no portão entretanto não era a Betina quem o aguardava era a morena a pivô da tragédia de vestido vermelho olhos trêmulos e lábios rútilos me abriu um sorriso tão alvo doutor que encantou meu coração e nesse dia abençoado começou nosso amor que pela vontade de Deus resiste até hoje o filho pródigo a noite valente não saia sozinho pela vila tinha medo de ladrão filho de lavradores crentes do norte do Paraná veio para São Paulo morar com o primo na periferia de Guarulhos foi bem até conhecer as pessoas erradas cheirar cocaína perder o emprego e se desentender com o primo em seis meses começou a assaltar padaria açougue pagamento de firma e a matar gente tem pessoas que a gente conversa com ele assim ou vai fazer um trabalho junto mas a gente não gosta dele um espírito com o outro não bate para quem está na vida do crime matar ele é que nem beber um copo de água um de seus amigos Salviano vivia com uma mulher que havia namorado um PM uma noite por ciúmes Salviano convidou valente para matar o policial ele diz que aceitou o convite porque estava mesmo sem fazer nada esperamos no ponto do ônibus era para ele chegar às dez apareceu às onze e meia demos oito tiros nele e saímos fora outra vez ele levava a namorada para casa quando passou um rapaz e disse um palavrão valente deixou a moça e foi atrás do outro quando alcancei falei para ele oh boca suja foram cinco tiros valente era homem de poucas palavras muitas pessoas do crime até debate com a vítima comigo não tinha conversa em seguida perderam a vida dois comerciantes do alto da penha que tentaram reagir ao assalto um ladrão que falou mal dele para uma vizinha e um outro no botiquim por causa de uma cerveja derramada a sétima ocorreu na divisão de trinta mil dólares roubados em companhia de dois parceiros estavam repartindo dinheiro quando um deles teve a má ideia de ir ao banheiro fiquei esperto porque olho de ladrão cresce mais do que devia quando o comparsa saiu do banheiro trazia a jaqueta de couro no braço cobrindo parcialmente a mão direita valente não hesitou catei o revólver da mesa e dei três tiros nele desperdício o primeiro acertou bem no meio das vistas o outro companheiro se assustou você está louco matou o cara ele ia tirar em mim foram até o corpo levantaram a jaqueta e verificaram que o morto não tinha nada nas mãos o revólver permanecia na cinta paciência o amigo consolou morreu por culpa dele próprio a mesa cheia de dinheiro e ele aparece assim por detrás ainda com a mão encoberta e infelizmente ele vacilou três anos nessa vida e valente resolveu organizar uma quadrilha para assaltar banco viajou para o rio e comprou uma metralhadora na Rocinha não chegou a utilizar porque dois de seus parceiros foram mortos num assalto e outro foi embora para o interior sobraram ele e Salviano coautor do assassinato do PM Salviano nessa época apaixonou-se por uma menina de dezesseis anos e abandonou a ex-namorada do PM com o amor próprio ferido a moça foi ao Deike e denunciou os dois comparsas a polícia chegou enquanto ele dormia ainda quis alcançar a arma mas não deu tempo nunca imaginou ser preso com tanta facilidade sofri dez dias no pau de arara meia hora por dia teve dia que me penduraram duas vezes eles queriam bastante coisa até o que eu não devia por causa da metralhadora só de assalto a banco que eu nem cheguei a cometer eles queriam que eu assinasse oito confessei só o que eu devia menos quatro homicídios que ficaram de fora de início foi condenado a dezoito anos oito meses depois no júri seguinte pegou cento e doze de uma só vez a pena total ficou em cento e trinta anos e nove meses eu abati um pouco mas não mudei de vida até piorei para pior fui para o pavilhão nove lá eu queria apresentar que era bandido perigoso chegava no cara e dizia você é de ver se é nós vamos trocar agora aí se ele não queria trocar eu falava então você deixa a televisão as coisas suas e pode atravessar para o cinco que é o teu lugar eu pensava que a minha vida não tinha mais jeito era para morrer na cadeia não custava que fosse hoje se tinha que ser esse o meu destino que cesse então veio um dia de chuva para se abrigar ele encostou na parede junto à igreja no térreo do nove e sem querer ouviu a pregação do pastor a bíblia diz em Isaías capítulo nove versículo seis que Jesus Cristo é o conselheiro é o Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz você que vive na vida errada Deus tem um plano para você venha hoje para Jesus que amanhã pode ser tarde não importa se é bandido quantos matou Jesus Cristo faz questão de perdoar você com todos os teus pecados te tirar das trevas e operar uma obra na sua vida valente chegou um pouco para dentro sentiu que o Espírito Santo de Deus falava pela boca do pastor quem quer aceitar Jesus quem quer levante a mão as veias do pescoço do pregador saltaram e os olhos cuspiram fogo valente achou que a fisionomia estava desfigurada pelo Espírito Santo de Nosso Senhor sentiu um punhal frio penetrar de a carne levantou o braço dobre o joelho irmão valente obedeceu e caiu no choro arrependi dos crimes da rapariragem e das maldades chorei feito nenê no colo da mãe quando levantou estava desanudiado sentiu o perdão do Senhor pousar em sua fronte continuou morando no nove mas os companheiros estranharam a mudança tinha uns mais no espírito entrevado que ameaçavam tá bom agora é crente então vai morrer e tal que nós não suporta bandidão arrependido andava pelas galerias do nove com o velho testamento sem maldade no coração lutando para colocar os companheiros no caminho da verdade de repente bateu um desassossego na minha mente que era para eu ir embora do nove que tinha que ser logo que ali não era mais o meu lugar pediu guarida para os irmãos da assembleia de Deus nos cinco e juntou-se a eles no quinto andar era outro homem já não usava mais gíria nem palavra torta e não tinha mais perversidade na alma estava num plano de Deus era Jesus abreviando na minha vida elegendo eu para continuar vivo no seu reino porque dois dias depois que eu saí a PM invadiu nove com cachorro e metralhadora aprendiz de feiticeiro dois dias depois que o desassossego tirou o valente do pavilhão nove reuni os travestis nos fundos do cinema para uma aula de prevenção a AIDS era a primeira sexta-feira de outubro de 1992 no final insisti no perigo da penetração sexual desprotegida e perguntei se havia alguma dúvida a meu lado um rapaz franzino de sapopemba conhecido como pérola bainton pernas cruzadas feito mulher e com a mão desmunhecada roendo as unhas todo o tempo fez o seguinte comentário doutor faz meia hora que o senhor está explicando como é que pega e não pega esse vírus desculpa mas isso nós estamos cansadas de saber muitas amigas nossas já morreram nós precisamos de camisinha não aula se não tem camisinha para a gente obrigar o ladrão a usar de que adianta essa conversa doutor pouco depois apareceu o doutor pedrosa diretor geral do presídio que na época andava sozinho pela cadeia inteira prática que posteriormente cairia em desuso tudo bem doutor na saída passa na minha sala para tomar um café nesse café conversamos sobre distribuição de preservativos aos detentos medida que naqueles dias despertava reações emocionais entre as autoridades judiciárias como a de um promotor de terno cinza e sapato azul marinho que me respondeu num debate se a sociedade não pode entregar um litro de leite para as crianças da favela o senhor nunca me convencerá a distribuir camisinha para vagabundo na cadeia o diretor e eu elaboramos uma estratégia para apresentar o problema pessoalmente a algumas pessoas influentes do sistema depois ele me mostrou uma Teresa apreendida era uma corda de 12 metros feita com tiras de cobertor cuidadosamente enroladas ao longo de fios de arame o que ele conferia resistência para suportar o peso de um homem disposto a escalar a muralha a Teresa puxou outras histórias de fuga e quando percebi já era meio dia e meia vou correr para o hospital é tarde além disso atrasei o senhor por mim não hoje é sexta-feira dia deles lavarem tudo para a visita do fim de semana a cadeia está na maior calmaria cerca de duas horas depois dessa observação houve um desentendimento entre dois presos no pavilhão 9 o levante naquela tarde no campo do 9 enfrentavam-se o furacão 2000 e o burgo paulista na disputa do campeonato interno do pavilhão nos andares os presos anulavam xadrezes tudo calmo como imaginava o diretor no decorrer do jogo inesperadamente como ocorrem os acontecimentos mais graves nas cadeias o barba brigou com o coelho na rua 10 do segundo andar do pavilhão um armado de faca o outro com um pedaço briga de rotina não fossem as terríveis consequências a razão da desavença não foi esclarecida devidamente de acordo com o baiano comedor um traficante de cocaína sócio de uma pizzaria no Ipiranga que se gabava de haver namorado as mulheres mais bonitas do bairro testemunha ocular dos fatos uns dizem que foi por causa de uma dívida de cinco maços de cigarro tem quem acha que foi uma maconha que gerou os desentendimentos mas alguns que estavam perto até falam que foi discussão de futebol tantas teses defendidas que como diz o outro jamais será encontrada a moradia da verdade como o coelho e barba pertenciam a duas facções rivais das zonas norte e sul respectivamente que há tempo se estranhavam na rotina do pavilhão no momento da briga os companheiros aliaram-se em torno dos doistas e trocaram ameaças de morte na confusão que se estabeleceu o pessoal do campo subiu para o segundo andar e o confronto adquiriu proporções mais sérias seu Jeremias diz que nessas horas de tensão o desfecho depende de um equilíbrio delicado em briga de cadeia doutor se a coisa passa de um certo ponto desanda e aí só para depois que morrer uma meia dúzia de uns três ou quatro para conter os ânimos os funcionários recolheram os presos do campo medida preventiva que facilita trancá-los para evitar o pior se necessário mas não havia mais condições de obrigar a malandragem exaltada a entrar nas celas o conflito era irreversível a atenção chegou tão depressa que majestade um dos ladrões mais respeitados presidente de esportes do pavilhão um dos últimos a deixar o campo ao chegar com as bolas e a rede nem tentou dialogar com os mais novos como habitualmente fazia nesses momentos parecia feira de peixe doutor quando está assim é bobage que ele apaziguar o sangue ferve fica todo mundo desvairado subi na minha mas em vista das facas que estão passando na escada bateu no meu presságio de que aquilo não ia acabar legal quando começou o corre-corre e os gritos de vai morrer mesmo quem nada tinha a ver com os acontecimentos acautelou-se zerito um negro alto e fora mais tarde conheci na enfermaria cego dos dois olhos pelo gás lacrimogênio tirou a faca do esconderijo eu não tinha nada com aquela zica mas nunca vi um passa-passa de bicuda e pau como aquele vou desentocar a minha também pensei comigo no meio daquela bagunça podia sobrar para minha pessoa perfeitamente majestade que havia escapado vivo da rebelião de 1985 comeceu o companheiro de xadrez a se recolher vamos ficar na nossa até morrer quem tiver que morrer a correria e os gritos disseminaram o tumulto pelos andares cadeia é como panela de pressão quando explode impossível conter Adelmiro um filho de portugueses atarracado cujo tio tinha um desmanche na água rasa em sociedade com o delegado ao cruzar com um funcionário que contra o regulamento trazia as cartas endereçadas a ele sem passar pela censura administrativa murmurou discreto para não ser acusado de traidor pelos companheiros desce que está embaçado chefão o carcereiro entendeu o recado e desceu rápido para o pátio interno onde estavam cerca de dez colegas impotentes diante das dimensões do tumulto atrás dele veio um bando de detentos com capuzes do tipo ninja e começou a depredar a carceragem na esperança de destruir os próprios prontuários criminais os funcionários de plantão contam que nessa hora ocorreu a primeira baixa no grupo da zona norte e que a esta se seguiram outras de ambos os lados em retaliação mais tarde a APM afirmou ter encontrado mortos ao invadir o pavilhão na versão dos presos ninguém morreu no acerto de contas outra divergência envolve a saída dos funcionários do pavilhão amotinado há quem diga que a pequena equipe de plantão para não correr o risco de cair refém abandonou o pavilhão e trancou a porta de fora os carcereiros envolvidos afirmam que a PM alertada pelos guardas da muralha já estava no presídio e deu ordem para que eles saíssem de qualquer modo com a ausência dos guardas o pavilhão caiu nas mãos dos rebelados logo o nove onde vai parar principalmente a garotada presa pela primeira vez gente sem experiência de cadeia como o nardão um ladrãozinho principiante que aderiu porque por coincidência tinha tomado um baque de cocaína no xadrez quando começou o alvoroço a cadeia caiu no nosso poder digo nosso porque naquela circunstância nós está tudo envolvido aí protestamos contra a nossa melhoria que o ambiente já não vinha do melhor muitos manos querendo transferência cara com a colônia assinada pena vencida as visitas um pinguinho só e já era é verdade há tempos os funcionários alertavam que o ambiente no nove deixava desejar mas fazer o que num pavilhão daqueles na época com dois mil homens espremidos feito sardinha fases mais tensas aconteciam periodicamente como adivinhar o momento da explosão excluídos os mais sensatos que se trancaram nos xadrezes os outros armaram um berreio faca pau cano de ferro e quebra quebra correndo descontrolados contagiando a massa com a excitação feito estouro de boiada naquele momento santão o rapaz sem a orelha direita que montava o equipamento nas palestras no cinema cumprindo dezoito anos de uma pena que acabaria em fevereiro do ano seguinte olhou pela janela do xadrez e viu o pelotão de choque enfileirado na porta de fora do pavilhão de máscara ninja cobrindo o rosto escudo metralhadora e a cachorrada nos andares agitados como formigas antes do temporal os detentos queimavam e destruíam o que estivesse ao alcance alguns aproveitavam velhas rixas para saquear xadrezes alheios provocando retaliação por parte dos saqueados mais tarde o irracionalismo da turba teria conselhas desastrosas como observou o rameu um faxina de pescoço longo como os de Modigliani e sotaque italianado característico do bairro da Moca preso num caminhão de lenha que trazia maconha de Pernambuco para um armazém da Vila Matilde orra meu a bem dizer verdade bagunçamos mesmo normal nessa que uns imbecil se apossaram de uma eslatona de óleo da faxina e derramaram tudo na escada para a polícia escorregar digo imbecil porque são muito burros cara meu mais tarde a armadilha se voltaria contra nós próprio escorrego enquanto isso os oficiais da polícia militar acompanhados de autoridades judiciárias assumiam o comando da cadeia o diretor ainda tentou convencê-los a deixá-lo dialogar com os prisioneiros de fato chegou até a porta que dá acesso ao pátio externo do nove mas antes que pudesse entrar a PM e formação militar atrás dele disparou o portão adentro só podem contar o que se passou daí em diante como diz o doutor pedrosa a PM os presos e deus ouvi apenas os presos segundo eles tudo aconteceu como está relatado a seguir o ataque recolhido em seu xadrez majestade fanático desde criança como o tio que o levava para assistir aos treinos do parque são jorge escutou a PM anunciar do térreo entra todo mundo no xadrez que nós vamos invadir segundo os relatos os presos obedeceram pois como dizem é tradição na cadeia a gente pode ser tudo ignorante ladrão malandro mas burro não ninguém gosta de morrer quando a PM invade todo mundo corre para o xadrez que os homens vêm de coturno cachorro e calçado nas armas não tem condição de encarar eles na galeria com faca e pedaço de pau no terceiro andar ao ouvir o aviso para sair da galeria dadá um ladrão de carapicuíba que sobreviveu a seis tiros de um justiceiro contratado pelos comerciantes do bairro único desencaminhado numa família de crentes praticantes e que na véspera havia recebido uma carta da mãe pedindo-lhe que não deixasse de ler na bíblia o salmo 91 teve uma impressão falsa estava meio sinistro vinha uma pá de polícia de máscara só com os olhos de fora metralhadora latido de cachorro e um helicóptero abaixando bem baixinho com um cano para fora já entraram no andar de baixo atirando mas eu idiota achei que era bala de festim tadá correu para sua cela onde encontrou mais treze pessoas tentando se esconder dos invasores como ele achou um canto atrás de um pequeno muro junto a pia e se agachou não esperou muito nessa posição incômoda o choque chegou depressa no terceiro andar pelos gritos então percebeu que as balas não eram inofensivas como havia imaginado vocês não me chamaram não pediram a morte e é só barulho de rajada os infelizes que moscaram para se esconder foram os primeiros a cair era tiro seco e grito de pelo amor de Deus nós quietinhos no xadrez eu feito avestruz sem coragem para levantar a cabeça de trás da pilastrinha da pia a morte correu pela galeria e chegou na porta de sua cela um polícia abriu o guichezinho da porta enfiou o metralhador e gritou surpresa chegou o diabo para carregar vocês para o inferno deu duas rajadas para lá e para cá encheu o barraco de fumaça maior cheirão de pólvora só fui perceber que estava vivo quando senti um quente pingando nas costas era sangue na hora até pensei que fosse meu olhei para os parceiros tudo esfumaçado furado de bala pondo sangue pela boca morreram onze escapei só eu com um tiro de raspão no pescoço e um companheiro da coab de itaquera ó ileso maior sorte no segundo andar jacó um dos faxineiros do nove baixinho de fala ágil traficante de cocaína que se orgulhava de fazer negócios por telefone sem sequer tocar na droga escapou por pouco foi o maior pânico todo mundo correu para o xadrez eles vinham intencionados de matar a faxina inteira assim que apareceram no segundo andar um PM gritou vim nesses filhos da puta da faxina por não conhecer a cadeia entretanto os soldados pegaram a galeria no sentido oposto ao das celas dos faxineiros sorte de jacó e azar do carteiro que foi o primeiro a morrer justamente ele sobrevivente daquele caso em que os carcereiros de um distrito da capital trancaram mais de cinquenta homens numa cela apertada matando dezoito por asfixia depois do carteiro vieram os outros da mesma ala em seu xadrez Majestade vendo confirmada a premonição sentou-se num banquinho com os cotoveiros apoiados nos joelhos e a cabeça grisalha entre as mãos o olhar na direção dos pés o companheiro apavorado tremia no canto da cama quando a porta da cela foi aberta Majestade permaneceu estático de cabeça baixa pelo canto dos olhos viu apenas o coturno do policial e esperou o tiro de misericórdia na nuca depois de uma eternidade ele perguntou se a gente estava na bagunça expliquei que eu não era criança sem levantar os olhos do chão que nós só mexia com esporte que ele podia ver as bolas espalhadas no xadrez o pm ficou quieto eu esperando o tiro aí o coturno deu meia volta na direção da galeria e eu ouvi o companheiro caindo no choro descontrolado eu continuei feito estátua os vizinhos de cela de Majestade não tiveram a mesma sorte entre eles o centroavante do furacão 2000 que momentos antes da rebelião estava radiante com os 5 gols marcados contra Marcão goleiro do Burgo Paulista que também encontrou a morte e com a perspectiva da liberdade na terça-feira seguinte no quinto andar num xadrez com 9 pessoas morreram inclusive dois irmãos cariocas presos uma semana antes após assaltar o motorista na Castelo Branco para voltar ao Rio e assistir ao casamento de uma prima morreu um sentado na cama e o outro no apavoro nesse xadrez salário mínimo um ladrão condenado pelo latrocínio de dois policiais em Itapevi conseguiu sobreviver graças a baixa estatura no meio do tiroteio encolheu-se num canto e puxou para cima do seu o corpo enorme de Rambo o primeiro a cair morto na cela passava das 3 da tarde quando a PM invadiu o pavilhão 9 o ataque foi desfechado com precisão militar rápido e letal a violência da ação não deu chance para a defesa embora tenha sobrado para todos as baixas mais pesadas ocorreram no terceiro e no quinto andar cerca de 30 minutos depois de ordenada invasão nas galerias cheias de fumaça ouviram-se gritos de para pelo amor de Deus não é não é para matar já chega acabou acabou uma depois da outra as metralhadoras silenciaram o rescaldo quando os tiros calaram caiu um silêncio de morte na galeria atrás do murinho Dada só pensava no desgosto da mãe com a morte dele e no arrependimento por não ter lido o salmo 91 minutos depois escutou passos de coturno quem está vivo levanta tira roupa e sai pelado ergueram-se o Itaquera e ele ainda tentei reavivar um companheiro que eu conhecia da rua mas ele já estava de olho virado saí para a galeria maior engano ó um corredor polonês de PM corre corre levei paulada nas costas e pontapé nas pernas quando chegou na gaiola antes da escada um policial soltou um pastor preto que pulou no pescoço do ladrão ferido Dada deu uma finta no animal e escapou para a escada mas levou um chute que veio não sabe de onde desequilibrou-se nos degraus lambuzados de óleo caiu e bateu a cabeça o pastor veio em cima o tombo causou um branco na mente foi até bom porque na hora nem sentia as mordidas do cachorro nas pernas e no testículo acordou com o cacetete do PM levanta vagabundo mão na cabeça como Dada os demais sobreviventes tiraram a roupa e correram no meio da pancadaria escada abaixo escorregando no óleo e no sangue derramado com os cachorros no encalço Jacó o traficante por telefone diz que não houve espaço para altruísmo saí do xadrez e o cachorro veio atrás quando cansar desviei por trás de um companheiro mais gordo de modo que ele ficou entre a fera e eu infelizmente para ele coitado que tomou uma mordida no braço que nem rodando o animal no ar ele largava não tive condições de socorrer o rapaz porque ali era cada um por si e Deus por quem ele julgava merecedor majestade controlou os nervos a cabeça entre as mãos até ouvir a ordem de descer saí desabalado para escapar da pancadaria a pressa foi tão nervosa que ó esqueci de tirar a roupa desceu as escadas de bermuda e a inseparável camisa do corinthians quando chegou no pátio interno havia um pm com a metralhadora apontada para os que desciam entre as pernas do policial jazia um homem morto com sangue escorrendo pela boca era o santão que nos ajudava no cinema apesar do tempo de cadeia majestade tomou um choque ao ver o corpo do amigo quando viu o santão ali feito o troféu no meio das pernas do pm com a metranca meu raciocínio paralisou ao vê-lo de roupa o policial soltou a trava da arma ô corinthiano mosca de boi tá vestido por quê ao ouvir o som do destrave majestade e todos os que estavam perto jogaram-se no chão um por cima dos outros ele diz que nunca tirou a roupa mais depressa mergulhei de peito no chão e já levantei pelado os policiais dispuseram a massa em fila no pátio interno do pavilhão e ordenaram que todos sentassem com os braços cruzados sob as coxas e a cabeça entre os joelhos quem levantasse o olhar para ver o que se passava tomava a cacetada e mordida dos pastores alemães ficaram horas sentados no pátio pelados em silêncio com a PM e os cachorros excitados em volta quietinho preocupado apenas em preservar a vida Chico Heliópolis ladrão da favela de mesmo nome perdeu a corrente de ouro e a santa protetora que ganhou da madrinha na primeira comunhão o PM abaixou do meu lado vê se é bom fazer isso com os outros seu vagabundo e arrancou a correntinha do meu pescoço justamente eu que só roubei firma banco e mansão e nunca me sujei por coisa miúda lá pelas dez da noite a PM tomou posição na escada e nas galerias e começou a recolher os presos subiram os cinquenta ou sessenta da primeira fila minutos depois mais tiros gritos e latidos no pátio com medo das balas os homens procuravam se arrastar discretamente para as filas de trás Gaguinho um apontador de jogo do bicho e vendedor de maconha que trabalhava na copa dos funcionários descreveu assim o caminho de volta na subida na subida da escada tem uma coisa interessante estava lavado de sangue um monte de cadáver espalhado não podia parar a fila os policiais mandavam correr e ameaçavam se alguém me espirar sorrir tinha que correr descalço naquela sangueira sem levantar os pés para não sujar os elementos que eles queriam achar pretexto para matar a aversão dos policiais pelo sangue derramado custou a vida de vários desastrados como explicou Isaías um ladrão que perdeu o movimento do braço esquerdo por overdose de crack e anos depois morreu de tuberculose na enfermaria tudo alucinante na velocidade e ainda mandava nós gritar viva o choque viva o choque um tiozinho que vinha em vez de pisar num finado estendido na passagem desviou para o lado do polícia encostado na parede só que pisou na poça de sangue e espirrou na calça do cidadão o polícia não teve dúvida parou a escada na hora e pô pô dois tiros na frente de todo mundo atirou puxou o corpo de lado e gritou para um preso de óculos que vinha em seguida na fila você aí carrega esse cadáver lá para baixo nesse momento a mente do finado deve ter entrado em pane porque ele caiu no choro e disse que não tinha coragem ah você não vai é deu um tiro seco que só não foi a queimar roupa porque o rapaz estava pelado como todos nós numa fração de segundo já virou para a fila não para não para os homens para a escola lá embaixo a gente pegava nas pernas e nos braços e descia tudo depressa com os policiais apavorando a essa altura embora os acontecimentos já lhe tivessem anestesiado o medo da morte Jacob se preocupou por estar descalço com os pés esfolados do futebol tanto HIV na cadeia se escapar vivo vou acabar pegando AIDS foi quando um PM mandou a gente empilhar direito os corpos na escola que estava a maior bagunça de braço e perna as cabeças cada uma para um lado nisso que que ele está falando alguém se mexeu na pilha ele foi dar uma coronhada de metralhadora no cara e se distraiu aonde que eu me aproveitei e deitei num cantinho no meio dos falecidos ficou imóvel na brecha entre os corpos com a respiração quase presa até que os quatro entraram com o último cadáver o PM se dirigiu a eles terminou? eles responderam que sim rajou os quatro caíram duro por cima dos próprios companheiros que a gente tinha carregado enquanto o medo da AIDS salvava a vida de Jacob um oficial da PM dava ordem para Dadá descer os corpos do terceiro andar só na gaiola do terceiro tinha uns trinta cadáveres amontoados a pilha tinha quase dois metros de altura descemos eles para o carro do IML estacionado na entrada já estavam até rijos com uns arrombos no peito quando o Dadá e os companheiros acabaram o tenente mandou chamá-lo vem cá vagabundo você está em latrocínio de polícia não é? eu não senhor vim preso de laranja você matou polícia sim não me engana nunca matei ninguém senhor minha pena é pouquinha três anos só caí de laranja então antes que eu me arrependa sobe com essa fila aí sai da minha presença que você vai pegar o maior boi porque tem a cara do meu filho mais velho mais tarde o ladrão de Carapicuiba deu graças a Deus pela semelhança física com o primogênito do militar eu tirei a noção de que o filho deles me salvou a vida depois de ver que os demais carregadores sumiram para sempre com os presos trancados os carros da polícia e do ML transportaram os mortos até tarde da noite nas celas o ambiente era trágico diz Dada nós conseguimos dormir dentro do barraco uma porque nós ficamos perturbadíssimos e outra que o cheiro de carniça era forte o chão estava de sangue até o rodapé só no dia seguinte é que limpamos tudo e eu arranjei uma bíblia no livro sagrado Dada finalmente leu o salmo 91 recomendado pela mãe na véspera e diz que chorou feito criança com o trecho mil cairão até o lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido nada chega a tua tenda no dia 2 de outubro de 1992 morreram 111 homens no pavilhão 9 segundo a versão oficial os presos afirmam que foram mais de 250 contados os que saíram feridos e nunca retornaram nos números oficiais não há referência a feridos não houve mortes entre os policiais militares militares homens homens e homens